sessão i de memórias póstumas de braes cubas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org memórias póstumas de braes cubas de machado de assis ao leitor que no alto do principal de seus livros confessasse stanhall havê-lo escrito para cem leitores cosa é que admire e consterna o que não admira nem provavelmente consternará é se este ou outro livro não tiver os cem leitores de stanhall nem cinquenta nem vinte e quando muito dez dez talvez cinco trata-se na verdade de uma obra diffusa na qual eu braes cubas se adotei a forma livre de um ster de um lamb ou de um mestre não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo pode ser obra de finado escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual e ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos que são as duas colunas máximas da opinião mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião e o meio eficaz para isso é fugir a um prólogo explícito e longo o melhor prólogo é o que contém menos cousas ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado conseguintemente evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias trabalhadas cá no outro seculo seria curioso mas nem minha mente extenso e aliás desnecessário é o entendimento da obra a obra em si mesmo é tudo se te agradar fino leitor pago-me da tarefa se te não agradar pago-te com piparote e adeus brasculas ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas capítulo 1 óbito do autor algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim isto é se pori em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento duas considerações me levaram a adotar diferente método a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto mas um defunto autor para quem acampa foi outro berço a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo moisés que tambem contou a sua morte não a pôs no entroito mas no cabo diferença radical entre este livro e o pentateuco dito isto expirei as duas horas da tarde de uma sexta feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de catumbi tinha uns 64 annos rigios e prosperos era solteiro possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos onze amigos verdade é que não houve cartas nem anuncios a cresce que chovia peneirava uma chuvinha miúda triste constante tão constante tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa idéia no discurso que proferiu a beira de minha cova vós que o conheceste meus senhores vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade este ar sombrio estas gotas do céu aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado bom e fiel amigo não não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei e foi assim que cheguei a clausula dos meus dias foi assim que me encaminhei para o undiscovered country de hamlet sem as ansias nem as dúvidas do moço principe mas pausado e tropego como quem se retira tarde do espetáculo tarde e aborrecido viram-me ir umas nove ou dez pessoas entre elas três senhoras minha irmã sabina casada com cotrim a filha um lírio do vale e tenham paciência daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora contentem-se de saber que essa anônima ainda que não parenta padeceu mais do que as parentas é verdade padeceu mais não digo que se carpisse não digo que se deixasse rolar pelo chão epilética nem o meu óbito era cousa altamente dramática um solteirão que expira os sessenta e quatro anos não parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia e dado que sim o que menos convinha a essa anônima era parenta-lo de pé á cabeceira da cama com os olhos estúpidos a boca entreaberta a triste senhora mal podia crer na minha extinção morto morto dizia consigo e a imaginação dela como as cegonhas que o ilustre viajante viu desferirem o voo desde o iliço às ribas africanas sem embargo das ruínas e dos tempos a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma áfrica juvenil deixa ela ir lá iremos mais tarde lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos agora quero morrer tranquilamente metodicamente ouvindo os soluços das damas as falas baixas dos homens a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estridulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora á porta de um correeiro juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer de certo ponto em diante chegou a ser deliciosa a vida estrebuchava-me no peito com uns impetos de vagamarinha esvaia-se-me a consciência eu descia a imobilidade física e moral e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e cousa nenhuma morri de uma pneumonia mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil a causa da minha morte é possível que o leitor me não creia e todavia é verdade vou expor-lhes sumariamente o caso julgue-o por si mesmo CAPITULO 2 O EMPLASTO com efeito um dia de manhã estando a passear na chácara pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro uma vez pendurada entrou a bracejar a pernear a fazer as mais arrojadas cabriolas de volantim que é possível crer eu deixei-me estar a contempla-la subito deu um grande salto estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um x decifra-me ou devoro-te essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime um implasto anti hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade na petição de privilégio que então redigi chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão todavia não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos agora porém que estou cá do outro lado da vida posso confessar tudo o que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais mostradores folhetos esquinas e enfim nas caixinhas do remédio estas três palavras emplasto brás cubas para que negá-lo eu tinha a paixão do ruido do cartaz do foguete de lagrimas talvez os modestos me arguam esse defeito fio porém que esse talento me hão de reconhecer os habeis e eu era hábil assim a minha idéia trazia duas faces como as medalhas uma virada para o publico outra para mim de um lado filantropia e lucro de outro lado sede de nomeada digamos amor da gloria temporal era a perdição das almas que só devem cobiçar a gloria eterna ao que retorquei a outro tio oficial de um dos antigos terços de infantaria que o amor da gloria era a coisa mais verdadeiramente humana que há no homem e conseguintemente a sua mais genuína feição decida o leitor entre o militar e o conego eu volto ao emplasto capítulo 3 genealogia mas já que falei nos meus dois tios deixem-me fazer aqui um curto esboço genealogico o fundador da minha família foi um certo damião cubas que floresceu na primeira metade do século 18 era tanueiro de ofício natural do rio de janeiro onde teria morrido na penúria e na obscuridade se somente exercesse a tanuaria mas não fez-se lavrador plantou colheu permutou o seu produto por boas e honradas patacas até que morreu deixando grosso cabedal a um filho o licenciado luiz cubas neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós dos avós que a minha família sempre confessou porque o damião cubas era afinal de contas um tanueiro e talvez mal tanueiro ao passo que o luiz cubas estudou em coimbra primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice rei conte da cunha como este apelido de cubas lhe cheirasse excessivamente a tanuaria alegava meu pai bisneto do damião que o dito apelido fora dado a um cavaleiro herói nas jornadas da áfrica em premio da façanha que praticou arrebatando trezentas cubas aos mouros meu pai era homem de imaginação escapou a tanuaria nas asas de um calembur era um bom caráter meu pai varão digno e leal como poucos tinha verdade uns fumos de pacholice mas quem não é um pouco pachola nesse mundo releva notar que ele não recorreu a inventiva senão depois de experimentar a falsificação primeiramente entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo o capitão mor braes cubas que fundou a vila de são vicente onde morreu em 1592 e por esse motivo é que me deu o nome de braes opôs-se-lhe porém a família do capitão mor e foi então que ele imaginou as trezentas cubas mouriscas vivem ainda alguns membros de minha família minha sobrinha venância por exemplo lírio do vale que é a flor das damas do seu tempo vive o pai o cotrim um sujeito que mas não antecipemos os sucessos acabemos de uma vez com o nosso emplasto capítulo 4 a ideia fixa a minha ideia depois de tantas cabriolas constituir essa ideia fixa deus te livre leitor de uma ideia fixa antes um argueiro antes uma trave no olho vê o cavur foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou verdade é que o bismarck não morreu mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira por exemplo o suetonio deu-nos um claudio que era um verdadeiro banana ou uma abóbora como lhe chamou sêneca e um tito que mereceu ser as delicias de roma veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que ambos esses conceitos eram erroneos e abstrusos e que dos dois césares o delicioso o verdadeiramente delicioso foi o abóbora de sêneca e tu madama lucrécia flor dos borgias se um poeta te pintou como a messalina católica apareceu um gregoróvios incrédulo que te apagou muito essa qualidade e se não vieste a lírio também não ficaste pântano eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio viva pois a história a voluvel história que dá para tudo e tornando a ideia fixa direi que é ela a que faz os varões fortes e os doudos a ideia móbil vaga ou furta-cor é a que faz os claudios formula suetonio era fixa a minha ideia fixa como não me ocorre nada que seja assais fixo nesse mundo talvez a lua talvez as piramides do egito talvez a finada dieta germânica veja o leitor a comparação que melhor lhe quadrar veja e não esteja daí a torcer-me o nariz só porque ainda não chegamos a parte narrativa destas memórias lá iremos creio que prefere a anedota a reflexão como os outros leitores seus confrades e acho que faz muito bem pois lá iremos todavia importa dizer que este livro é escrito com pachorra com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do seculo obra supinamente filosofica de uma filosofia desigual agora austera logo brincalhona coisa que não edifica nem destrói não inflama nem regela e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado vamos lá retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante nenhum de nós pelejou a batalha de salamina nenhum escreveu a confissão do augsburgo pela minha parte se alguma vez me lembro de cromwell é só pela ideia de que sua alteza com a mesma mão que trancara o parlamento teria imposto aos ingleses o emplasto braes cubas não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo quem não sabe que ao pé de cada bandeira grande pública ostensiva há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares que se hasteiam e flutuam a sombra daquela com ela caem e não poucas vezes lhe sobrelevam mal comparando é como a arraia miúda que se acolhia a sombra do castelo feudal caiu este e a arraia ficou verdade é que se fez grauda e castelã não a comparação não presta capitulo v em que aparece a orelha de uma senhora vai-se não quando estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção recebi em cheio um golpe de ar adoeci logo e não me tratei tinha um emplasto no cérebro trazia comigo a idéia fixa dos doudos e dos fortes via-me ao longe acender do chão das turbas e remontar ao céu como uma águia imortal e não é diante de tão excelsso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge no outro dia estava pior tratei-me enfim mas incompletamente sem método nem cuidado nem persistência tal foi a origem do mal que me trouxe a eternidade sabem já que morri numa sexta-feira dias e água e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou há demonstrações menos lucidas e não menos triunfantes não era impossível entretanto que eu chegasse a galgar o cimo de um seculo e a figurar nas folhas publicas entre macrobios tinha saúde e robustez suponha-se que em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa vinha a corrente do ar que vence em eficácia o cálculo humano e lá se ia tudo um sopro de ar foi portanto o meu grão de areia de cromwell assim corre a sorte dos homens com esta reflexão me despedi eu da mulher não direi mais discreta mas com certeza mais formosa entre as contemporânias suas a anônima do primeiro capítulo a tal cuja imaginação a semelhança das cegonhas do iliço tinha então cinquenta e quatro anos era uma ruína uma imponente ruína imagine o leitor que nos amamos ela e eu muitos anos antes e que um dia já enfermo vejo-a assomar a porta da alcova Fim da sessão 1 sessão 2 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público capítulo 6 chimene que le dit rodrigue que le cru vejo-a assomar a porta da alcova pálida comovida trajada de preto e ali ficar durante uns dez segundos sem animo de entrar ou detida pela presença de um homem que estava comigo da cama onde jazia contempleia durante esse tempo esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto havia já dois anos que nos não víamos e eu via agora não qual era mas qual fora quais foram ambos porque um ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis recuou o sol sacudi todas as misérias e este punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada pôde mais do que tempo que é o ministro da morte nenhuma água de juventa igualaria ali a simples saudade creiam-me o menos mal é recordar ninguém se fie da felicidade presente anela uma gota da baba de caim corrido o tempo e cessado o espasmo então sim então talvez se pode gozar deveras porque entre uma e outra dessas duas ilusões melhor é a que se gosta sem doer não durou muito a evocação a realidade dominou logo o presente expeliu o passado talvez eu exponha ao leitor em algum canto desse livro a minha teoria das edições humanas o que por agora importa saber é que virgilia chamava-se virgilia entrou na alcova firme com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos e veio até o meu leito o estranho levantou-se e saiu era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio da colonização e da necessidade de desenvolver aviação férrea nada mais interessante para um moribundo saiu virgilia deixou-se estar de pé durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro sem articular palavra quem diria de dois grandes namorados de duas paixões sem freio nada mais havia ali vinte anos depois havia apenas dois corações murchos devastados pela vida e saciados dela não sei se em igual dose mas enfim saciados virgilia tinha agora a beleza da velhice um ar austero e maternal estava menos magra do que quando a vi pela última vez numa festa de São João na Tijuca e porque era das que resistem muito só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata anda visitando os defuntos disse-lhe eu ora defuntos respondeu virgilia com um muxosso e depois de me apertar as mãos ando a ver se ponho os vadios para a rua não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo mas a voz era amiga e doce sentou-se eu estava só em casa com um simples enfermeiro podíamos falar um ao outro sem perigo virgilia deu-lhe longas notícias de fora narrando-as com graça com um certo travo de uma língua que era o sal da palestra eu prestes a deixar o mundo sentia um prazer satânico em mofar dele em persuadir-me que não deixava nada que idéias essas interrompeu-me virgilia um tanto zangado olhe que eu não volto mais morrer todos nós havemos de morrer basta estarmos vivos e vendo o relógio jesus já são três horas vou-me embora já já virei amanhã ou depois não sei se faz bem retorqui o doente é um solteirão e a casa não tem senhoras sua mama há de vir cá passar uns dias mas não pode ser antes de sábado virgilia refletiu um instante levantou os ombros e disse com gravidade estou velha ninguém mais repara em mim mas para cortar dúvidas virei com nho 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 era um bacharel único filho de seu casamento que na idade de cinco anos fora cúmplice inconsciente de nossos amores vieram juntos dois dias depois e confesso que ao vê-los ali na minha alcova fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo as palavras afáveis do rapaz virgilia adivinhou-mo e disse ao filho nho 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 não repares nosso grande manhoso que aí está não quer falar para fazer crer que está a morte sorriu o filho eu creio que também sorri e tudo acabou em pura galhofa virgilia estava serena e risonha tinha o aspecto das vidas imaculadas nenhum olhar suspeito nenhum gesto que pudesse denunciar nada uma igualdade de palavra e de espírito uma dominação sobre si mesma que pareciam e talvez fossem raras como tocássemos casualmente nos amores ilegítimos meio secretos meio divulgados via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava aliás sua amiga e o filho sentia-se satisfeito ouvindo aquela palavra digna e forte e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões se Buffon tivesse nascido gavião era o meu delirio que começava capítulo 7 o delirio que me conste ainda ninguém relatou o seu próprio delirio faço-o eu e a ciência me agradecerá se o leitor não é dado a contemplação destes fenômenos mentais pode saltar o capítulo vá direto a narração mas por menos curioso que seja sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos primeiramente tomei a figura de um barbeiro chinês bojudo destro escanhoando um mandarim que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos caprichos de mandarim logo depois senti-me transformado na suma teológica de São Tomás impressa num volume e encadernada em marroquim com fechos de prata e estampas ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade e ainda agora me lembra que sendo as minhas mãos os fechos do livro e cruzando-as eu sobre o ventre alguém as descruzava virgília de certo porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto ultimamente restituído a forma humana vi chegar um hipopótamo que me arrebatou deixei-me ir calado não sei se por medo ou confiança mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevia a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino engana-se replicou o animal nós vamos à origem dos séculos insinuei que deveria ser muitíssimo longe mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu se é que não fingiu uma dessas coisas e perguntando-lhe visto que ele falava se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaam retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes abanou as orelhas pela minha parte fechei os olhos e deixei-me ir à ventura já agora não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos se era tão misteriosa como a origem do Nilo e sobretudo se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos tudo isso reflexões de um cérebro enfermo como ia de olhos fechados não via o caminho lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos com efeito abri os olhos e vi que meu animal galopava numa planície branca de neve com uma ou outra montanha de neve vegetação de neve e vários animais grandes e de neve tudo neve chegava a gelar-nos um sol de neve tentei falar mas apenas pude grunir essa pergunta ansiosa onde estamos? já passamos o Éden bem, paremos na tenda de Abraão mas se nós caminhamos para trás redarguiu motejando a minha cavalgadura fiquei vexado e aturdido a jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante o frio incômodo a condução violenta e o resultado impalpável e depois cogitações de enfermo dado que chegássemos ao fim indicado não era impossível que os séculos irritados com eles devassarem a origem me esmagassem entre as unhas que deviam ser tão seculares como eles enquanto assim pensava íamos devorando o caminho e a planície voava debaixo dos nossos pés até que o animal estacou e pude olhar mais tranquilamente em torno de um olhar somente nada vi além da imensa brancura de neve que dessa vez invadira o próprio céu até ali azul talvez a espaços me aparecia uma ou outra planta enorme, brutesca meleando ao vento as suas largas folhas o silencio daquela região era igual ao do sepulcro dissera-se que a vida das coisas ficara estúpida diante do homem caiu do ar? destacou-se da terra? não sei sei que um vulto imenso uma figura de mulher me apareceu então fitando-me uns olhos rutilantes como o sol tudo nessa figura tinha vastidão das formas selváticas e tudo escapava a compreensão do olhar humano porque os contornos perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano estupefato não disse nada não cheguei sequer a soltar um grito mas ao cabo de algum tempo que foi breve perguntei quem era e como se chamava curiosidade de delirio chama-me natureza ou pandora sou tua mãe e tua inimiga ao ouvir esta última palavra recuei um pouco tomado de susto a figura soltou uma gargalhada que produziu em torno de nós o efeito de um tufão as plantas torceram-se e um longo gemido quebrou a mudez das coisas externas não te assustes disse ela minha inimizade não mata é sobretudo pela vida que se afirma vives não quero outro flagelo vivo? perguntei eu enterrando as unhas nas mãos como para certificar-me da existência sim verme tu vives não receies perder esse andragio que é teu orgulho provarás ainda por algumas horas o pão da dor e o vinho da miséria vives agora mesmo que ensandeceste vives e se a tua consciência reouver um instante de sagacidade tu dirás que queres viver dizendo isto a visão estendeu o braço segurou-me pelos cabelos e levantou-me ao ar como se fora uma simples pluma só então pude ver-lhe de perto o rosto que era enorme nada mais quieto nenhuma contorção violenta nenhuma expressão de ódio ou ferocidade afeição única geral completa era a da impassibilidade egoísta e da eterna surdez a da vontade imóvel raivas se as tinha ficavam encerradas no coração ao mesmo tempo nesse rosto de expressão glacial havia um ar de juventude mescla de força e viço diante do qual me sentia eu o mais débil e decrépito dos seres entendeste-me disse ela no fim de algum tempo de mutua contemplação não respondi nem quero entender-te tu és absurda tu és uma fábula estou sonhando de certo ou se é verdade que enlouqueci tu não passas de uma concepção de alienado isto é uma cousa vã que a razão ausente não pode reger nem pautar natureza tu a natureza que eu conheço é só mãe e não inimiga não faz da vida um flagelo nem como tu traz esse rosto indiferente como sepulcro e por que pandora porque levo na minha bolsa os bens e os males e o maior de todos a esperança consolação dos homens tremes sim o teu olhar fascina-me creio eu não sou somente a vida sou também a morte e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei grande lascivo espera-te a voluptuosidade do nada quando esta palavra ecoou como um trovão naquele imenso vale afigurou-se-me que era o último som que chegava a meus ouvidos pareceu-me sentir a decomposição súbita de mim mesmo então encarei-a com olhos súplices e pedi mais alguns anos pobre minuto exclamou pra que queres tu mais alguns instantes de vida pra devorar e seres devorado depois não estás farto do espetáculo e da luta conheces de sobejo tudo o que eu te deparei menos torpe ou menos aflitivo o alvor do dia a melancolia da tarde a quietação da noite os aspectos da terra o sono enfim o maior benefício das minhas mãos que mais queres tu sublime idiota viver somente não te peço mais nada quem me pôs no coração este amor da vida se não tu e se eu amo a vida por que te has de golpear a ti mesma matando-me por que já não preciso de ti não importa ao tempo o minuto que passa mas o minuto que vem o minuto que vem é forte jocundo supõe trazer em si a eternidade e traz a morte e perece como o outro mas o tempo subsiste egoísmo egoísmo dizes tu sim egoísmo não tem outra lei egoísmo conservação a onça mata o novilho por que o raciocínio da onça é que ela deve viver e se o novilho é tenro tanto melhor eis o estatuto universal sobe e olha isto dizendo arrebatou-me ao alto de uma montanha inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo ao longe através de um nevoeiro uma cousa única imagina tu leitor uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles as raças todas todas as paixões o tumulto dos impérios a guerra dos apetites e dos ódios a destruição recíproca dos seres e das cousas tal era o espetáculo acervo e curioso espetáculo a história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos para descrevê-la seria preciso fixar o relâmpago os séculos desfilavam num turbilhão e não obstante porque os olhos do delírio são outros eu via tudo que passava diante de mim flagelos e delícias desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria e via o amor multiplicando a miséria e via a miséria agravando a debilidade aí vinham a cobiça que devora a cólera que inflama a inveja que baba e a enxada e a pena úmidas de suor e a ambição a fome a vaidade a melancolia a riqueza o amor e todos agitavam o homem como um chocalho até destruí-lo como um farrapo eram as formas várias de um mal que ora mordia a viscera ora mordia o pensamento e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana a dor sedia alguma vez mas sedia a indiferença que era um sono sem sonhos ou ao prazer que era uma dor bastarda então o homem flagelado e rebelde corria diante da fatalidade das coisas atrás de uma figura nebulosa e esquiva feita de retalhos um retalho de impalpável outro de improvável outro de invisível cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação e essa figura nada menos que a quimera da felicidade ou lhe fugia perpetuamente ou deixava-se apanhar pela fralda e o homem acingia o peito e então ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão ao contemplar tanta calamidade não pude reter um grito de angústia que natureza ou pandora escutou sem protestar nem rir e não sei por que lei de transtorno cerebral fui eu que me pus a rir de um riso descompassado e idiota tens razão disse eu a cousa é divertida e vale a pena talvez monótona mas vale a pena quando jola audiçoava o dia em que fora concebido é porque lhe davam ganas de ver cá de cima o espetáculo vamos lá pandora abre o ventre digere-me a cousa é divertida mas digere-me a resposta foi compelir-me fortemente a olhar para baixo e a ver os séculos que continuavam a passar velozes e turbulentos as gerações que se superpunham as gerações umas tristes como os hebreus do cativeiro outras alegres como os devassos de cômodo e todas elas pontuais na sepultura quis fugir mas uma força misteriosa me retinha os pés então disse comigo bem os séculos vão passando chegará o meu e passará também até o último que me dará a decifração da eternidade e fixei os olhos e continuei a ver as idades que vinham chegando e passando já então tranquilo e resoluto não sei até se alegre talvez alegre cada século trazia sua porção de sombra e de luz de apatia e de combate de verdade e de erro e o seu cortejo de sistemas de ideias novas de novas ilusões em cada um deles rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde ao passo que a vida tinha assim uma regularidade de calendário fazia-se a história e a civilização e o homem nu e desarmado armava-se e vestia-se construía o tugúrio e o palácio a rude aldeia e tebas de sem portas criava a ciência que perscruta e a arte que enleva fazia-se orador mecânico filósofo corria a face do globo descia ao ventre da terra subia a esfera das nuvens colaborando assim na obra misteriosa com que entretinha a necessidade da vida e a melancolia do desamparo meu olhar enfarado e distraído viu enfim chegar o século presente e atrás dele os futuros aquele vinha ágil destro vibrante cheio de si um pouco difuso audaz sabedor mas ao cabo tão miserável como os primeiros e assim passou e assim passaram os outros com a mesma rapidez e igual monotonia redobrei de atenção fitei a vista ia enfim ver o último o último mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava a toda compreensão ao pé dela o relâmpago seria um século talvez por isso entraram os objetos a trocarem-se uns cresceram outros minguaram outros perderam o sino ambiente um nevoeiro cobriu tudo menos o hipopótamo que ali me trouxera e que aliás começou a diminuir a diminuir a diminuir até ficar do tamanho de um gato era efetivamente um gato encarei-o bem era o meu gato sultã que brincava a porta da alcova com uma bola de papel capítulo 8 razão contra sandice já o leitor compreendeu que era a razão que voltava a casa e convidava sandice a sair clamando e com melhor juiz as palavras de tartufo mas é sestro antigo da sandice criar amor as casas alheias de modo que apenas senhora de uma dificilmente lhe a farão despejar é sestro não se tira daí há muito que lhe calejou a vergonha agora se advertirmos no imenso número de casas que ocupa umas de vez outras durante as suas estações calmosas concluiremos que esta amável peregrina é o terror dos proprietários no nosso caso houve quase um distúrbio à porta do meu cérebro porque a adventícia não queria entregar a casa e a dona não se dia da intenção de tomar o que era seu afinal já a sandice se contentava com um cantinho no sótão não senhora replicou a razão estou cansada de lhe ceder sótãos cansada e experimentada o que você quer é passar mansamente do sótão à sala de jantar daí a de visitas e ao resto está bem deixe-me ficar algum tempo mais estou na pista de um mistério que mistério de dois emendou a sandice o da vida e o da morte peço-lhe só uns dez minutos a razão pôs-se a rir há de ser sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa e dizendo isto travou-lhe dos pulsos e arrastou-a para fora depois entrou e fechou-se a sandice ainda gemeu algumas súplicas ainda gruniu algumas zangas mas desenganou-se depressa deitou a língua de fora em ar de surriada e foi andando foi andando provavelmente andará até a consumação dos séculos capítulo 9 transição e vejam agora com que destreza em que fina arte faço eu a maior transição deste livro vejam o meu delírio começou em presença de virgília virgília foi o meu grande pecado da juventude não há juventude sem meninice meninice supõe nascimento e eis aqui como chegamos nós sem esforço ao dia 20 de outubro de 1805 em que nasci viram nenhuma juntura aparente nada que divirta a atenção pausada do leitor nada de modo que o livro fica assim com todas as vantagens do método sem a rigidez do método na verdade era tempo que isto de método sendo como é uma coisa indispensável todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios mas um pouco a fresca e a solta como quem não se lidar da vizinha fronteira nem do inspetor de quarteirão é como a eloquência que há uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira e outra teza engomada e xuxa vamos ao dia 20 de outubro capítulo 10 naquele dia naquele dia a árvore dos cubas brotou uma graciosa flor nasci recebeu-me nos braços a pasquela insigne parteira minhuta que se gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração creio todavia que o sentimento paterno é que o induziu a gratificá-la com duas meias dobras lavado e enfaixado fui desde logo herói de nossa casa cada qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor meu tio joão o antigo oficial de infantaria achava-me um certo olhar de boa parte coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas meu tio idelfonso então simples padre farejava-me cônigo cônigo é o que ele há de ser e não digo mais por não parecer orgulho mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado é verdade um bispado não é coisa impossível que diz você mano Bento meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse e alçava-me ao ar como se intentasse mostrar-me a cidade e ao mundo perguntava a todos se eu me parecia com ele se era inteligente bonito digo essas coisas por alto segundo as ouvi narrar anos depois ignoro a maior parte dos pormenores daquele famoso dia sei que a vizinhança veio ou mandou cumprimentar o recém-nascido e que durante as primeiras semanas muitas foram as visitas em nossa casa não houve cadeirinha que não trabalhasse aventou-se muita casaca e muito calção e se não conto os mimos os beijos as admirações as bênçãos é porque se os contasse não acabaria mais o capítulo e é preciso acabá-lo item não posso dizer nada do meu batizado porque nada me referiram a tal respeito a não ser que foi uma das mais galhar das festas do ano seguinte 1806 batizei-me na igreja de são domingos uma terça-feira de março dia claro luminoso e puro sendo padrinhos o coronel rodrigues de matos e sua senhora um e outro descendiam de velhas famílias do norte e honravam deveras o sangue que lhes corria nas veias outrora derramado na guerra contra o landa cuido que os nomes de ambos foram das primeiras cousas que aprendi e certamente os dizia com muita graça ou revelava algum talento precoce porque não havia pessoa estranha diante de quem me não obrigassem a recitalos e não tinha diga estes senhores como é que se chama seu padrinho meu padrinho é o coronel paulo vaslobo cesar de andrade souza rodrigues de matos minha madrinha é a excelentíssima senhora dona maria luiza de macedo resende souza rodrigues de matos é muito esperto seu menino comentavam os ouvintes muito esperto concordava meu pai e os olhos babavam se lhe de orgulho e ele espalmava a mão sobre a minha cabeça fitava-me longo tempo namorado cheio de si item comecei a andar não sei bem quando mas antes do tempo talvez por apressar a natureza obrigavam-me cedo a agarrar as cadeiras pegavam-me da fralda davam-me carrinhos de pau só sonho e eu só só dizia minha mucama e eu atraído pelo chocalho de lata que minha mãe agitava diante de mim lá ia pra frente cai aqui cai acolá e andava provavelmente mal mas andava e fiquei andando fim da sessão 2 sessão 3 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo 11 o menino é pai do homem cresci e nisso é que a família não interveio cresci naturalmente como crescem as magnólias e os gatos talvez os gatos são menos matreiros e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância um poeta dizia que o menino é pai do homem se isto é verdade vejamos alguns lineamentos do menino desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo e verdadeiramente não era outra coisa fui dos mais malignos do meu tempo arguto indiscreto traquinas e voluntarioso por exemplo um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo e não contente com o malefício deitei um punhado de cinza ao tacho e não satisfeito da travessura fui dizer a minha mãe que a escrava é que estragar o doce por pirraça e eu tinha apenas 6 anos prudêncio um moleque de casa era o meu cavalo de todos os dias punha as mãos no chão recebia um cordel nos queixos a guisa de freio eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão fustigava-o dava mil voltas a um e outro lado e ele obedecia algumas vezes gemendo mas obedecia sem dizer palavra ou quando muito um ai nho nho ao que eu retorquia cala a boca besta esconder os chapéus das visitas deitar rabos de papel a pessoas graves puxar pelo rabicho das cabeleiras dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste já eis eram mostras de um gênio indócio mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto porque meu pai tinha-me em grande admiração e se às vezes me repreendia à vista de gente fazia-o por simples formalidade em particular dava-me beijos não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem a esconder-lhes os chapéus mas opiniático egoísta e algo contentor dos homens isso fui se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras outro sim afeiçoei-me a contemplação da injustiça humana inclinei-me a atenuá-la a explicá-la a classificá-la por partes a entendê-la não segundo um padrão rígido mas ao sabor das circunstancias e lugares minha mãe doutrinava-me a seu modo fazia-me decorar alguns preceitos e orações mas eu sentia que mais do que as orações me governavam os nervos e o sangue e a boa regra perdia o espírito que a faz viver para se tornar uma vã fórmula de manhã antes do mingau e de noite antes da cama pedia a deus que me perdoasse assim como eu perdoava os meus devedores mas entre a manhã e a noite fazia uma grande maldade e meu pai passado o alvoroço dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir ah brejeiro ah brejeiro sim meu pai adorava-me tinha-me esse amor sem merito que é um simples e forte impulso da carne amor que a razão não contrasta nem rege minha mãe era uma senhora fraca de pouco cerebro e muito coração assas credula sinceramente piedosa caseira apesar de bonita e modesta apesar de abastada temente às trovoadas e ao marido o marido era na terra o seu deus da colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação que se tinha alguma coisa boa era no geral viciosa incompleta e em partes negativa meu tio conego fazia às vezes alguns reparos ao irmão dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição do que emenda mas meu pai respondia que aplicava na minha educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado e por este modo sem confundir o irmão iludia-se a si próprio havia em minha mãe uma sombra de melancholia que eu herdei como herdei de meu pai a fatuidade os aspectos da vida acrescentaram-lhe a natural tendência tinha coração demais uma sensibilidade melindrosa exigente doentia de envolta com a transmissão e a educação houve ainda o exemplo estranho o meio domestico vimos os pais vejamos os tios um deles o joão era um homem de língua solta vida galante conversa picaresca desde os onze anos entrou a admitir-me as anedotas reais ou não eivadas todas de obscenidade ou imundice não me respeitava a adolescência como não respeitava a batina do irmão com a diferença que este fugia logo que ele enveredava por assunto escabroso eu não deixava-me estar sem entender nada a principio depois entendendo e emfim achando-lhe graça no fim de certo tempo quem o procurava era eu e elle gostava muito de mim dava-me doces levava-me a passeio em casa quando lá ia passar alguns dias não poucas vezes me aconteceu achá-lo no fundo da chácara no lavadouro a palestrar com as escravas que batiam roupa e aí é que era um desfiar de anedotas de ditos de perguntas e um estalar de risadas que ninguém podia ouvir porque o lavadouro ficava muito longe de casa as pretas com uma tanga no ventre a arregaçar-lhes um palmo dos vestidos umas dentro do tanque outras fora inclinadas sobre as peças de roupa a batê-las a ensaboá-las a torcê-las iam ouvindo e redarguindo as pilhérias do tio joão e a comentá-las de quando em quando com esta palavra cruz diabo este senhor joão é o diabo bem diferente era o tio conego esse tinha muita austeridade e pureza tais dotes contudo não realçavam um espirito superior apenas compensavam um espirito mediucre não era homem que visse a parte substancial da igreja via o lado externo a hierarquia as preeminências as sobrepelizes as circunflexões vinha antes da sacristia que do altar uma lacuna no ritual excitavam mais do que uma infração dos mandamentos agora há tantos anos de distância não estou certo se ele poderia atinar facilmente com um trecho de tertuliano ou expor sem titubear a história do símbolo de nicéia mas ninguém nas festas cantadas sabia melhor o número e caso das cortesias que se deviam ao officiante conego foi a única ambição de sua vida e dizia de coração que era a maior dignidade que podia aspirar piedoso severo nos costumes minucioso na observância das regras frouxo acanhado subalterno possuía algumas virtudes em que era exemplar mas carecia absolutamente da força de as incutir de as impor aos outros não digo nada de minha tia materna dona merenciana e aliás era a pessoa que mais autoridade tinha sobre mim essa diferenciava se grandemente dos outros mas viveu pouco tempo em nossa companhia uns dois anos outros parentes e alguns íntimos não merecem a pena de ser citados não tivemos uma vida comum mas intermitente com grandes claros de separação o que importa é a expressão geral do meio doméstico e essa aí fica indicada vulgaridade de caracteres amor das aparências rutilantes do arruído frouxidão da vontade domínio do capricho e o mais dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor capítulo 12 um episódio de 1814 mas eu não quero passar adiante sem contar sumariamente um galante episodio de 1814 tinha nove annos napoleão quando eu nasci estava já em todo o esplendor da gloria e do poder era imperador e grandeara inteiramente a admiração dos homens meu pai que a força de persuadir os outros da nossa nobreza acabara persuadindo-se a si próprio nutria contra ele um ódio puramente mental era isso motivo de renidas contendas em nossa casa porque meu tio joão não sei se por espírito de classe simpatia de ofício perdoava no despota o que admirava no general meu tio padre era inflexível contra o corso os outros parentes dividiam-se daí as controvérsias e as rusgas chegando ao rio de janeiro a notícia da primeira queda de napoleão houve naturalmente grande abalo em nossa casa mas nenhum chasco ou remoque os vencidos testemunhas do regozijo público julgaram mais decoroso silêncio alguns foram além e bateram palmas a população cordialmente alegre não regateou demonstrações de afeto à real família houve iluminações salvas tedeum cortejo e aclamações figurei nesses dias com um espadim novo que meu padrinho me dera no dia de santo antonio e francamente interessava-me mais o espadim do que a queda de bonaparte nunca me esqueceu esse fenomeno nunca mais deixei de pensar commigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de napoleão e notem que eu ouvi muito discurso quando era vivo li muita pagina rumorosa de grandes ideias e maiores palavras mas não sei porquê no fundo dos applausos que me arrancavam da boca lá ecoava alguma vez este conceito de experimentado vai-te embora tu só cuidas do espadim não se contentou a minha família em ter um quinhão anonymo no regozijo público entendeu oportuno e indispensável celebrar a destituição do imperador com um jantar e tal jantar que o ruido das aclamações chegasse aos ouvidos de sua alteza ou quando menos de seus ministros dito e feito veio abaixo toda a velha prataria herdada do meu avô luís cubas vieram as toalhas de flandres as grandes jarras da índia matou-se um capado encomendaram-se as madres da ajuda as compotas e marmeladas lavaram-se arearam-se puliram-se as salas escadas castiçais arandelas as vastas mangas de vidro todos os aparelhos do luxo clássico dada a hora achou-se reunida uma sociedade seleta o juiz de fora três ou quatro oficiais militares alguns comerciantes e letrados vários funcionários da administração uns com suas mulheres e filhas outros sem elas mas todos comungando no desejo de atolar a memoria do bonaparte no papo de um peru não era um jantar mas um tedeum foi o que pouco mais ou menos disse um dos letrados presentes o doutor vilassa glosador insigne que acrescentou aos pratos de casa o acepipe das musas lembra-me como se fosse ontem lembra-me de o ver erguer-se com a sua longa cabeleira de rabicho casaca de seda uma esmeralda no dedo pedir a meu tio padre que lhe repetisse o mote e repetindo o mote cravar os olhos na testa de uma senhora depois tossir alçar a mão direita toda fechada menos o dedo índice que apontava para o teto e assim posto e composto devolver o mote glosado não fez uma glosa mas três depois jurou aos seus deuses não acabar mais pediu um mote davam-lhe ele glosava o prontamente e logo pedia outro e mais outro a tal ponto que uma das senhoras presentes não pôde calar a sua grande admiração a senhora diz isso retorquia modestamente o vilassa porque nunca ouviu o bocage como eu ouvi no fim do seculo em lisboa aquillo sim que facilidade e que versos tivemos lutas de uma e duas horas no botiquim do nicola a glosarmos no meio de palmas e bravos imenso talento do bocage era o que me dizia há dias a senhora duquesa de cadaval e estas três palavras últimas expressas com muita ênfase produziram em toda a assembléia um fremito de admiração e pasmo pois esse homem tão dado tão simples além de pleitear com poetas discreteava com duquesas um bocage e uma cadaval ao contato de tal homem as damas sentiam-se superfinas os varões olhavam no com respeito alguns com inveja não raros com incredulidade ele entretanto ia caminho a acumular adjetivo sobre adjetivo adverbio sobre adverbio a desfiar todas as rimas de tirano e de usurpador era a sobremesa ninguém já pensava em comer no intervalo das glosas corria um burburinho alegre um palavrear de estomagos satisfeitos os olhos moles e humidos ou vivos e calidos espreguiçavam se ou saltitavam de uma ponta a outra da mesa atulhada de doces e frutas aqui o ananás em fatias ali o melão em talhadas as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco finamente ralado amarelo como uma gema ou então o melado escuro e grosso não longe do queijo e do cará de quando em quando um riso jovial amplo desabotoado um riso de família vinha quebrar a gravidade política do banquete no meio do interesse grande e comum agitavam-se também os pequenos e particulares as moças falavam das modinhas que haviam de cantar ao cravo e do minuete do solo inglês nem faltava matrona que prometesse bailar um oitavado de compasso só para mostrar como folgara nos seus bons tempos de criança um sujeito ao pé de mim dava a outro noticia recente dos negros novos que estavam a vir segundo cartas que recebera de luanda uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de quarenta cabeças e outra carta em que trazia as justamente na algebeira mas não as podia ler naquela ocasião o que afiançava é que podiamos contar só nessa viagem uns cento e vinte negros pelo menos traz 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 fazia o vilaça batendo com as mãos uma na outra o rumor cessava de subito como um estacado de orquestra e todos os olhos se voltavam para o glosador quem ficava longe aconchiava a mão atrás da orelha para não perder palavra a maior parte antes mesmo da glosa tinha já um meio riso de aplauso trivial e candido quanto a mim lá estava solitário e deslembrado a namorar uma certa compota da minha feição no fim de cada glosa ficava muito contente esperando que fosse a última mas não era e a sobremesa continuava intacta ninguém se lembrava de dar a primeira voz meu pae a cabeceira saboreava a goles extensos a alegria dos convivas mirava-se todo nos carões alegres nos pratos nas flores deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos em fluxo de um bom jantar eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele dele para a compota como a pedir-lhe que me a servisse mas fazia-o em vão ele não via nada via-se a si mesmo e as glosas sucediam-se como bategas d'água obrigando-me a recolher o desejo e o pedido pacientei quanto pude e não pude muito pedi em voz baixa o doce enfim bradei berrei bati com os pés meu pai que seria capaz de me dar o sol se eu lhe o exigisse chamou um escravo para me servir o doce mas era tarde a tia merenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava não obstante os meus gritos e repelões não foi outro o delito do glosador retardar a compota e der a causa a minha exclusão tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança qualquer que fosse mas grande e exemplar cousa que de alguma maneira o tornasse ridiculo que ele era um homem grave o doutor vilaça medido e lento quarenta e sete anos casado e pai não me contentava o rabo de papel nem o rabicho da cabeleira havia de ser coisa pior entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde a segui-lo na chacara aonde todos desceram a passear vi-o conversar com d eusebia irmã do sargento mor domingues uma robusta donzelona que se não era bonita tambem não era feia estou muito zangada com o senhor dizia ella porquê porquê não sei porquê porque a minha sina creio as vezes que é melhor morrer tinham penetrado numa pequena moita era luzcofusco eu segui os ouvi laça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia deixe-me disse ella ninguém os vê morrer meu anjo que ideias são essas você sabe que eu morrerei tambem que digo morro todos os dias de paixão de saudades d eusebia levou o lenço aos olhos o glosador vasculhava na memoria algum pedaço litterario e achou este que mais tarde verifiquei ser de uma das operas do judeu não chores meu bem não queiras que o dia amanheça com duas auroras disse isto puxou-a para si ella resistiu um pouco mas deixou-se ir uniram os rostos e eu ouvi estalar muito ao de leve um beijo o mais medroso dos beijos meu doutor vilassa deu um beijo na neusebia bradei eu correndo pela chácara foi um estouro esta minha palavra a estupefação imobilizou a todos os olhos espraiavam-se a uma e outra banda trocavam-se sorrisos segredos a socapa as mães arrastavam as filhas pretestando sereno meu pai puxou-me as orelhas disfarçadamente irritado deveras com a indiscrição mas no dia seguinte ao almoço lembrando o caso sacudiu-me o nariz a rir ah brejeiro ah brejeiro capítulo treze um salto unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola a enfadonha escola onde aprendi a ler escrever contar dar cachuletas apanhá-las e ir fazer diabruras ora nos morros ora nas praias onde quer que fosse propício a ociosos tinha amarguras esse tempo tinha os ralhos os castigos as lições arduas e longas e pouco mais muito pouco e muito leve só era pesada a palmatória e ainda assim ó palmatória terror dos meus dias pueris tu que foste o com pelle entrare com que um velho mestre ossudo e calvo me incutiu no cerebro o alfabeto a prosodia a sintace e o mais que ele sabia benta palmatória tão praguejada dos modernos quem me dera ter ficado sob o teu jugo com a minha alma em berbe as minhas ignorancias e o meu espadim aquelle espadim de oito cento e quatorze tão superior á espada de napoleão que querias tu afinal meu velho mestre de primeiras letras lição de cor e compostura na aula nada mais nada menos do que que era a vida que é a mestra das últimas letras com a diferença que tu se me metias medo nunca me meteste zanga vejo-te ainda agora entrar na sala com as tuas chinelas de couro branco capote lenço na mão calva amostra barba rapada vejo-te sentar bufar grunhir absorver uma pitada inicial e chamar-nos depois a lição e fizeste isto durante vinte e três annos calado obscuro pontual metido numa casinha da rua do piolho sem enfadar o mundo com a tua mediocridade até que um dia deste o grande mergulho nas trevas e ninguem te chorou salvo um preto velho ninguem nem eu que te devo os rudimentos da escrita chamava-se lugero mestre quero escrever-lhe o nome todo nesta página lugero barata um nome funesto que servia aos meninos de eterno mote as chufas um de nós o quincas borba esse então era cruel com o pobre homem duas três vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças umas largas calças de enfiar ou na gaveta da mesa ou ao pé do tinteiro uma barata morta se ele a encontrava ainda nas horas da aula dava um pulo circulava os olhos chamejantes dizia-nos os últimos nomes éramos sevandijas capadóceos malcriados moleques uns tremiam outros rosnavam o quincas borba porém deixava-se estar quieto com os olhos espetados no ar uma flor o quincas borba nunca em minha infância nunca em toda a minha vida achei o menino mais gracioso inventivo e travesso era a flor e não já da escola senão de toda a cidade a mãe viúva com alguma cousa de seu adorava o filho e trazia-o animado asseado enfeitado com um vistoso pagem atrás um pagem que nos deixava gazear a escola e ir caçar ninhos de pássaros ou perseguir lagartixas no morro do livramento e da conceição ou simplesmente arruar à toa como dous peraltas sem emprego e de imperador era um gosto ver o quincas borba fazer de imperador nas festas do espirito santo de resto dos nossos jogos pueris elle escolhia sempre um papel de rei ministro general uma supremacia qualquer que fosse tinha garbo traquinas e gravidade certa magnificencia nas attitudes nos meneios quem diria que suspendamos a pena não adiantemos os successos fugamos sobretudo desse passado tão remoto tão coberto ai de mim de cruzes funebres vamos de um salto a data da nossa independencia politica e do meu primeiro cativeiro pessoal capitulo xiv o primeiro beijo tinha dezessete annos pungia-me um buçozinho que o forcejava por trazer a bigode os olhos vivos e resolutos eram a minha feição verdadeiramente mascula como ostentasse certa arrogância não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem se um homem com ares de menino ao cabo era um lindo garção lindo e audaz que entrava na vida de botas e esporas chicote na mão e sangue nas veias cavalgando um corcel nervoso rigio veloz como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castello medieval para dar com elle nas ruas do nosso seculo o pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deita-lo a margem onde o realismo o veio achar comido de lazer e vermes por compaixão o transportou para os seus livros sim eu era esse garçom bonito airoso abastado e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa ou levantou para mim os olhos cobiçosos de todas porém a que me cativou logo foi um uma não sei se diga este livro é casto ao menos na intenção na intenção é castissimo mas vá lá ou se ha de dizer tudo ou nada a que me cativou foi uma dama espanhola marcella a linda marcella como lhe chamavam os rapazes do tempo e tinham razão os rapazes era filha de um hortelão das astúrias dissimo ella mesma um dia de sinceridade porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de madrid victima da invasão francesa ferido encarcerado espingardeado quando ella tinha apenas doze annos coças d'espanha quem quer que fosse porém o pae letrado ou hortelão a verdade é que marcella não possuía inocencia rustica e mal chegava a entender a moral do código era boa moça lepida sem escrúpulos um pouco tolhida pela austeridade do tempo que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas luxuosa impaciente amiga de dinheiro e de rapazes naquelle anno morria ella de amores por um certo xavier sujeito abastado e tisico uma pérola via pela primeira vez no rocio grande na noite das luminarias logo que constou a declaração da independencia uma festa de primavera um amanhecer da alma publica éramos dous rapazes o povo e eu vinhamos da infancia com todos os arrebatamentos da juventude via sair de uma cadeirinha airosa e vistosa um corpo esbelto ondulante um desgarre alguma cousa que nunca achara nas mulheres puras segue-me disse ella ao pagem e eu o seguia tão pagem como o outro como se a ordem me fosse dada deixei-me ir namorado vibrante cheio das primeiras auroras a meio caminho chamaram-lhe linda marcela lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio joão e fiquei confesso que fiquei tonto três dias depois perguntou-me meu tio em segredo se queria ir a uma ceia de moças nos cajueiros fomos era em casa de marcela o xavier com todos os seus tuberculos presidia o banquete noturno em que eu pouco ou nada comi porque só tinha olhos para a dona da casa que gentil que ella estava a espanhola havia mais uma meia dúzia de mulheres todas de partido e bonitas cheias de graça mas a espanhola o entusiasmo alguns goles de vinho o gênio imperioso estouvado tudo isso me levou a fazer uma cousa única a saída a porta da rua disse a meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas esqueceu alguma cousa perguntou marcela de pé no patamar o lenço ela ia abrir-me caminho para tornar a sala eu segurei-lhe nas mãos puxei-a para mim e dei-lhe um beijo não sei se ela disse alguma cousa se gritou se chamou alguém não sei nada sei que descia outra vez as escadas veloz como um tufão e incerto como um ébrio capitulo xv marcella gastei trinta dias para ir do rocio grande ao coração de marcella não já cavalgando o corcel do cego desejo mas o asno da paciencia a um tempo manhoso e teimoso que na verdade ha dous meios de granjear a vontade das mulheres o violento como o touro de europa e o insinuativo como o cisne de leda e a chuva de ouro de danaim três inventos do padre zeus que por estarem fora da moda ahi ficam trocados no cavallo e no asno não direi as traças que urdi nem as pitas nem as alternativas de confiança e temor nem as esperas baldadas nem nenhuma outra dessas cousas preliminares afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel um asno de sancho deveras filósofo que me levou a casa dela no fim do citado período apiei-me bati-lhe na anca e mandei-o pastar primeira commoção da minha juventude que doce que me foste tal devia ser na criação biblica o effeito do primeiro sol imagina tu esse effeito do primeiro sol a bater de chapa na face de um mundo em flor pois foi a mesma cousa leitor amigo e se alguma vez contaste dezoito annos deves lembrar-te que foi assim mesmo teve duas phases a nossa paixão ou ligação ou qualquer outro nome que eu de nomes não curo teve a fase consular ea fase imperial na primeira que foi curta regemos o xavier e eu sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de roma mas quando a credulidade não pode resistir a evidência o xavier depois as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão foi a fase cesariana era meu o universo mas ai triste não era de graça foi-me preciso coligir dinheiro multiplicá-lo inventá-lo primeiro explorei as larguezas do meu pai ele dava-me tudo que eu lhe pedia sem repreensão sem demora sem frieza dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas depois mais depois mais então recorri a minha mãe e induzia a desviar alguma cousa que me dava as escondidas era pouco lancei mão de um recurso ultimo entrei a sacar sobre a herança de meu pai a affinar obrigações que devia resgatar um dia com usura na verdade dizia-me marcela quando eu lhe levava alguma seda alguma jóia na verdade você quer brigar comigo pois isto é coisa que se faça um presente tão caro e se era jóia dizia isto a contemplá-la entre os dedos a procurar melhor luz a ensaiá-la em si e a rir e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera mas protestando derramava-se-lhe a felicidade dos olhos e eu sentia-me feliz com vê-la assim gostava muito das nossas antigas dobras de ouro e eu levava-lhe quantas podia obter marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava escondia-a por medo dos escravos a casa em que morava nos cajueiros era própria eram sólidos e bons os móveis de jacaranda lavrado e todas as demais alfaias espelhos jarras baixela uma linda baixela da índia que lhe doaram um desembargador baixela do diabo deste-me grandes repelões aos nervos disse-o muita vez a própria dona não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antanho ela ouvia-me e ria com uma expressão candida candida e outra coisa que eu nesse tempo não entendia bem mas agora relembrando o caso penso que era um riso misto como devia ter a criatura que nascesse por exemplo de uma bruxa de shakespeare com um serafim de klopstock não sei se me explico e porque tinha noticia dos meus zelos tardios parece que gostava de os assular mais assim foi que um dia como eu lhe não pudesse dar certo colar que ela vira num joalheiro retorquiu-me que era um simples gracejo que o nosso amor não precisava de tão vulgar estimulo não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste idéia concluiu ameaçando-me com o dedo e logo subida como um passarinho espalmou as mãos singiu-me com elas o rosto puxou-me a si e fez um trejeito gracioso um momo de criança depois reclinada da marquesa continuou a falar daquilo com simplicidade e franqueza jamais consentiria que lhe comprassem os afetos vendera muitas vezes as aparências mas a realidade guardava-a para poucos o duarte por exemplo o alferes duarte que ella amara deveras dous annos antes só a custo conseguia dar-lhe alguma cousa de valor como me acontecia a mim ela só lhe aceitava sem reluctance os mimos de escasso preço como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas esta cruz dizia isto metendo a mão no seio tirando uma cruz fina de ouro presa a uma fita azul e pendurada ao collo mas essa cruz observei eu não me disseste que era teu paike marcella abanou a cabeça com um ar de lastima não percebeste que era mentira que eu dizia isso para te não molestar vem cá tiquito não sejas assim desconfiado comigo amei a outro que importa se acabou um dia quando nos separarmos não digas isso bradei eu tudo cessa um dia não pôde acabar um soluço estrangulou-lhe a voz estendeu as mãos tomou das minhas conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido nunca nunca meu amor eu agradeci lho com os olhos humidos no dia seguinte levei lhe o collar que havia recusado para te lembrares de mim quando nos separarmos disse eu marcela teve primeiro um silencio indignado depois fez um gesto magnífico tentou atirar o collar à rua eu retive-lhe o braço pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita que ficasse com a jóia sorriu e ficou entretanto pagava-me a farta os sacrifícios espreitava os meus mais recôndidos pensamentos não havia desejo a que não acudisse com alma sem esforço por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração nunca o desejo era razoável mas um capricho puro uma criancice vê-la trajar de certo modo com tais e tais enfeites este vestido e não aquele ir a passeio ou outra coisa assim e ela cedia a tudo risonha e paureira você é das arábias dizia-me e ia pôr o vestido a renda os brincos com uma obediência de encantar fim da sessão 3 sessão 4 de memórias póstumas de brás cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo 16 uma reflexão imoral ocorre-me uma reflexão imoral que é ao mesmo tempo uma correção de estilo cuido haver dito no capítulo 13 que marcella morria de amores pelo xavier não morria vivia viver não é a mesma coisa que morrer assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo gente muito vista na gramática bons joalheiros que seria do amor se não fossem os vossos distes e fiados um terço ou um quinto do universal comércio dos corações esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer a qual é ainda mais obscura do que imoral porque não se entende bem o que eu quero dizer o que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se assingir um diadema de pedras finas nem menos bela nem menos amada marcela por exemplo que era bem bonita marcela amou-me capítulo 17 do trapézio e outras coisas marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis nada menos meu pai logo que teve a aragem dos onze contos sobressaltou-se de veras achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil desta vez disse ele vais para a europa vais cursar uma universidade provavelmente coimbra quero-te para homem sério e não para arroador e gatuno e como eu fizesse um gesto de espanto gatuno sim senhor não é outra cousa um filho que me faz isto sacou da algebeira os meus títulos de dívida já resgatados por ele e sacudiu-mos na cara vês peralta é assim que um moço deve zelar o nome dos seus pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou avadiar pelas ruas pelintra desta vez ou tomas juízo ou ficas sem cousa nenhuma estava furioso mas de um furor temperado e curto eu ouvi-o calado e nada opus a ordem da viagem como de outras vezes fizera ruminava a idéia de levar marcela comigo fui ter com ela expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta marcela ouviu-me com os olhos no ar sem responder logo como insistisse disse-me que ficava que não podia ir para a europa porque não não posso disse ela com ar dolente não posso ir respirar aqueles ares enquanto me lembrar de meu pobre pai morto por napoleão qual deles o hortelão ou o advogado marcela franziu a testa cantarolou uma seguidilha entre dentes depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá trouxe-lhe-o a mucama numa salva de prata que fazia parte dos meus onze contos marcela ofereceu-me polidamente o refresco minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva entornou-se o liquido no regaço a preta deu um grito eu bradei-lhe que se fosse embora ficando a sós derramei todo o desespero de meu coração disse-lhe que ella era um monstro que jamais me tivera amor que me deixara descer a tudo sem ter ao menos a desculpa da sinceridade chamei-lhe muitos nomes feios fazendo muitos gestos descompostos marcela deixara-se estar sentada a estalar as unhas nos dentes fria como um pedaço de mármore tive impetus de a estrangular de a humilhar ao menos subjugando-a a meus pés ia talvez fazê-lo mas a ação trocou-se noutra fui eu que me atirei aos pés dela contrito e súplice beijei-lhe-os recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo sentado no chão com a cabeça entre os joelhos dela apertando-lhe muito as mãos ofegante desvairado pedi-lhe com lagrimas que me não desamparasse marcela esteve alguns instantes a olhar para mim calados ambos até que brandamente me desviou e com um ar enfasteado não me aborreça disse levantou-se sacudiu o vestido ainda molhado e caminhou para a alcova não bradei eu não has de entrar não quero ia a lançar-lhe as mãos era tarde ela entrara e fechara-se saí desatinado gastei duas mortais horas a vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos onde fosse difícil dar comigo ia mastigando meu desespero com uma espécie de gula mórbida evocava os dias as horas os instantes de delírio e ora me comprazia em crer que eles eram eternos que tudo aquilo era um pesadelo ora enganando-me a mim mesmo tentava rejeita-los de mim como um fardo inútil então resolvia embarcar imediatamente para cortar a minha vida em duas metades e deleitava-me com a ideia de que marcela sabendo da partida ficaria ralada de saudades e remorsos que ela amara minha tonta devia de sentir alguma coisa uma lembrança qualquer como do alférez duarte nisto o dente do ciúme enterrava-se-me no coração e toda a natureza me bradava que era preciso levar Marcela comigo por força por força dizia eu ferindo o ar com uma punhada enfim tive uma ideia salvadora ah trapézio dos meus pecados trapézio das concepções abstrusas a ideia salvadora trabalhou nele como a do implasto era nada menos que fasciná-la fasciná-la muito deslumbrá-la arrastá-la lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica não me di as consequências recorri a um derradeiro empréstimo fui a rua dos ourives comprei a melhor joia da cidade três diamantes grandes encastoados num pente de marfim corri a casa de Marcela Marcela estava reclinada numa rede o gesto mole e cansado uma das pernas pendentes a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda os cabelos soltos derramados o olhar quieto e sonolento vem comigo disse eu arranjei recursos temos muito dinheiro terás tudo o que quiseres olha toma e mostrei-lhe o pente com os diamantes Marcela teve um leve sobressalto a pupila rutilou como a de um gavião faminto ela ergueu metade do corpo e apoiada num cotovelo olhou para o pente durante alguns instantes curtos depois retirou os olhos tinha-se dominado então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos coligi-os enlacei-os à pressa improvisei um tolcado sem nenhum alinho e rematei-o com o pente de diamantes recuei tornei a aproximar-se corrigi-lhe as madeixas abaixei-as do lado busquei alguma simetria naquela desordem tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe pronto disse eu doldo foi a sua primeira resposta a segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo o mais ardente de todos depois tirou o pente admirou muito a matéria e o lavou olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão ora você dizia vens comigo Marcela refletiu um instante não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede e da parede para a joia mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente vou quando embarcas daqui a doze ou três dias vou agradeci-lhe de joelhos tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada capítulo dezoito visão do corredor no fim da escada ao fundo do corredor escuro parei alguns instantes para respirar apalpar-me convocar as idéias dispersas reaver-me enfim no meio de tantas sensações profundas e contrárias achava-me feliz certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade grande mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes e depois eu confiava na minha boa Marcela podia ter defeitos mas amava-me um anjo murmurei eu olhando para o teto do corredor e aí como um escárnio vi o olhar de Marcela aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança o qual chispava de cima de um nariz que era ao mesmo tempo o nariz de Bachbara e o meu pobre namorado das mil e uma noites vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir ao longo da galeria ela a acenar-te com a posse e tu a correr a correr a correr até a alameda comprida de onde saíste a rua onde todos os correeiros te apuparam e desancaram então pareceu-me que o corredor de Marcela era a alameda e que a rua era a de Bagdá com efeito olhando para a porta vi na calçada três dos correeiros um de Batina, outro de Libré, outro à Paisana os quais, todos três, entraram no corredor tomaram-me pelos braços meteram-me numa seje meu pai à direita, meu tio cônigo à esquerda o da Libré na boleia e lá me levaram à casa do intendente de polícia de onde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa imaginem-se resistir mas toda resistência era inútil três dias depois, segui barra fora, abatido e mudo não chorava sequer tinha uma ideia fixa malditas ideias fixas a dessa ocasião, era dar um mergulho no oceano repetindo o nome de Marcela capítulo 19 a bordo éramos onze passageiros um homem doldo, acompanhado pela mulher dois rapazes que iam a passeio quatro comerciantes e dois criados meu pai recomendou-me a todos começando pelo capitão do navio que aliás tinha muito que cuidar de si porque além do mais levava a mulher, tísica em último grau não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto ou se meu pai o pôs de sobreaviso sei que não me tirava os olhos de cima chamava-me para toda parte quando não podia estar comigo levava-me para a mulher a mulher ia quase sempre numa camilha rasa a tossir muito e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa não estava magra estava transparente era impossível que não morresse de uma hora para a outra o capitão fingia não crer na morte próxima talvez por enganar-se a si mesmo eu não sabia nem pensava nada que me importava a mim o destino de uma mulher tísica no meio do oceano o mundo para mim era marcela uma noite logo no fim de uma semana achei um sejo propicio para morrer subi cauteloso mas encontrei o capitão que junto á amorada tinha os olhos fitos no horizonte algum temporal disse eu não respondeu ele estremecendo não admiro o esplendor da noite veja está celestial o estilo desmentia da pessoa assaz rude e apparentemente alheia locuções rebuscadas fiteio ele pareceu saborear o meu espanto no fim de alguns segundos pegou-me na mão e apontou para a lua perguntando-me porque não fazia uma ódio à noite respondi-lhe que não era poeta o capitão rosnou alguma coisa deu dois passos meteu a mão no bolso sacou um pedaço de papel muito amarrotado depois a luz de uma lanterna leu uma ódio oraciana sobre a liberdade da vida marítima eram versos dele que tal não me lembra o que lhe disse lembra-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos logo depois recitou-me dois sonetos ia recitar-me outro quando vieram chamar da parte da mulher lavou disse ele e recitou-me o terceiro soneto com pausa com amor fiquei só mas a musa do capitão varreira-me do espírito os pensamentos maus preferi dormir que é modo interino de morrer no dia seguinte acordamos debaixo de um temporal que meteu medo a toda a gente menos ao dodo esse entrou a dar pulos a dizer que a filha o andava buscar numa berlinda a morte de uma filha fora a causa da loucura não nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão a cantarolar e a bailar com os olhos a saltarem-lhe da cara palido a coma hirsuta descomposta ás vezes parava erguia o ar as mãos ossudas fazia umas cruzes com os dedos depois um xadrez depois umas argolas e ria muito desesperadamente a mulher não podia já cuidar dele entregue ao terror da morte rezava por si mesma a todos os santos do céu emfim a tempestade amainou depois de longas horas e confesso que foi uma divina de diversão excelente a tempestade do meu coração eu que meditava ir ter com a morte não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo amainou o temporal o capitão veio perguntar-me se tivera medo se estivera em risco se não achara sublime o espetáculo tudo isso com um interesse de amigo naturalmente a conversa verso sobre a vida do mar o capitão perguntou-me se não gostava de idilhos piscatorios eu respondi-lhe ingenuamente que não sabia o que era vai ver respondeu-lhe e recitou-me um poemazinho depois outro uma egloga e emfim cinco sonetos com os quaes rematou nesse dia a confidencia litteraria no dia seguinte antes de me recitar nada explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a professão maritima porque a avó queria que elle fosse padre e com efeito possuía algumas letras latinas não chegou a ser padre mas não deixou de ser poeta que era a sua vocação natural e em prova de que tal era a sua vocação recitou-me logo de corpo presente uma centena de versos notei um phenomeno os ademanes que elle usava eram taes que uma vez me fizeram rir mas o capitão quando recitava de tal sorte olhava para dentro de si mesmo que não viu nem ouviu nada os dias passavam e as águas e os versos e com eles ia também passando a vida da mulher estava por pouco um dia logo depois do almoço disse-me o capitão que a enferma talvez não chegasse ao fim da semana já exclamei passou muito mal a noite fui vê-la achei-a na verdade quase moribunda mas falando ainda de descansar em lisboa alguns dias antes de ir comigo á coimbra porque era seu proposito levar-me á universidade deixei-a consternado fui achar o marido ao olhar para as vagas que vinham morrer no costado do navio e tratei de o consolar ele agradeceu-me relatou-me a história dos seus amores elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher relembrou os versos que lhe fez e recitou-nos neste ponto vieram buscá-lo da parte dela corremos ambos era uma crise esse e o dia seguinte foram cruéis o terceiro foi o da morte eu fugi ao espetáculo tinha-lhe repugnância meia hora depois encontrei o capitão sentado num molho de cabos com a cabeça nas mãos disse-lhe alguma coisa de conforto morreu como uma santa respondeu ele e para que estas palavras não pudessem ser levadas a conta de fraqueza ergueu-se logo sacudiu a cabeça e fitou o horizonte com um gesto longo e profundo vamos continuou entreguemo lá a cova que nunca mais se abre efetivamente poucas horas depois era o cadáver lançado ao mar com as cerimônias do costume a tristeza murchara todos os rostos o do viúvo trazia a expressão de um cabeça rigamente lascado pelo raio grande silencio a vaga abriu o ventre acolheu o despojo fechou-se uma leve ruga e a galera foi andando eu deixei-me estar alguns minutos a popa com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficavam de nós fui dali ter com o capitão para distraí-lo obrigado disse-me ele compreendendo a intenção creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços Deus é que lhe usá de pagar pobre leocádia tu te lembrarás de nós no céu enxugou com a manga uma lágrima importuna eu busquei um derivativo na poesia que era a paixão dele falei-lhe dos versos que me lera e ofereci-me para imprimi-los os olhos do capitão animaram-se um pouco talvez aceite disse-lhe mas não sei são bem frouxos versos jurei-lhe que não pedi que os reunisse e me desse antes do desembarque pobre leocádia murmurou ele sem responder ao pedido um cadáver o mar o céu o navio no dia seguinte veio ler-me um epicedio composto de fresco em que estavam memoradas as circunstancias da morte e da sepultura da mulher leu-mo com a voz comovida deveras e a mão tremula no fim perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera são disse eu não haverá estro ponderou ele no fim de um instante mas ninguém me degará sentimento se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição não me parece acho os versos perfeitos sim eu creio que versos de marujo de marujo poeta ele levantou os ombros olhou para o papel e tornou a recitar a composição mas já então sem tremuras acentuando as intenções literárias dando relevo às imagens e melodia aos versos no fim confessou-me que era a sua obra mais acabada eu disse-lhe que sim ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro capítulo 20 bacharello-me um grande futuro enquanto esta palavra me batia no ouvido devolvia eu os olhos ao longe no horizonte misterioso e vago uma ideia espelha outra a ambição desmontava a marcela um grande futuro talvez naturalista literato arqueólogo banqueiro político ou até bispo bispo que fosse uma vez que fosse um cargo uma preeminência uma grande reputação uma posição superior a ambição dado que fosse águia quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante adeus amores adeus marcela dias de delírio joias sem preço vida sem regime adeus camivou as fadigas e a glória deixo-vos com as calcinhas da primeira idade e foi assim que desembarquei em lisboa e segui para coimbra a universidade esperava-me com as suas matérias árduas e não sei-se profundas estudei as muito mediocrimente e nem por isso perdi o grau de bacharello deram-mo com a solenidade do estilo após os anos da lei uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades principalmente de saudades tinha eu conquistado em coimbra uma grande nomeada de folião era um acadêmico estroina superficial tumultuário e petulante dado as aventuras fazendo romantismo pratico e liberalismo teórico vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas no dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro confesso que me achei de algum modo logrado ainda que orgulhoso explico-me o diploma era uma carta de alforria se me dava liberdade dava-me a responsabilidade guardei-o deixei as margens do mondego e vim por ali fora assaz desconsolado mas sentindo já uns ímpetos uma curiosidade um desejo de acotovelar os outros de influir de gozar de viver de prolongar a universidade pela vida adiante fim da sessão 4 sessão 5 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público capítulo 21 o almocréve vai então empacou o jumento em que eu vinha montado fustiguei-o ele deu dois corcovos depois mais três enfim mais um que me sacudiu fora da cela e com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo tento agarrar-me ao ventre do animal mas já então espantado disparou pela estrada fora digo mal tentou disparar e efetivamente deu dous saltos mas um almocréve que ali estava acudiu a tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo não sem esforço nem perigo dominado o bruto desvencirei-me do estribo e pus-me de pé olhe do que vós me se escapou disse o almocréve e era verdade se o jumento corre por ali fora contundia-me deveras e não sei se a morte não estaria no fim do desastre cabeça partida uma congestão qualquer transtorno cá dentro e lá se me ia a bacharelice em flor o almocréve salvara-me talvez a vida era positivo eu sentia-o no sangue que me agitava o coração bom almocréve enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo ele cuidava de consertar os arreios do jumento com muito zelo e arte resolvi dar-lhe o três moedas de ouro das cinco que trazia comigo não porque tal fosse o preço da minha vida essa era inestimável mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou está dito dou-lhe as três moedas pronto disse elle apresentando-me a rédea da cavalgadura daqui a nada respondi deixa-me que ainda não estou em um ora qual pois não é certo que ia morrendo se o jumento corre por aí fora é possível mas com a ajuda do senhor vi-o voz-me ser que não aconteceu nada fui aos alfortes tirei um colete velho em cujo bolso trazia as cinco moedas de ouro e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação se não bastassem duas moedas talvez uma com efeito uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria examinei-lhe a roupa era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro portanto uma moeda tirei-a via reluzir a luz do sol mas não a viu o almocreve porque eu tinha-lhe voltado ás costas mas suspeitou-o talvez entrou a falar ao jumento de um modo significativo dava-lhe conselhos dizia-lhe que tomasse juizo que o senhor doutor podia castiga-lo um monologo paternal valha-me deus até o visto era um beijo era o almocreve que te beijava a testa olé exclamei queira vós me ser perdoar mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça rime hesitei meti-lhe na mão um cruzado em prata cavalguei o jumento e seguia trote largo um pouco vexado melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha mas a algumas braças de distancia olhei para trás o almocreve fazia-me grandes cortesias com evidentes mostras de contentamento adverti que devia ser assim mesmo eu pagara-lhe bem pagara-lhe talvez de mais metiu os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e sentiu umas moedas de cobre eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve em lugar do cruzado em prata porque enfim ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude cedeu a um impulso natural ao temperamento aos hábitos do ofício acresce que a circunstancia de estar não mais adiante nem mais atrás mas justamente no ponto do desastre parecia constituí-lo simples instrumento de providência e de um ou de outro modo o mérito do ato era positivamente nenhum fiquei desconsolado com esta reflexão chamei-me pródigo lancei o cruzado a conta das minhas dissipações antigas tive porque não direi tudo tive remorsos capítulo 22 volta ao rio jumento de uma figa cortaste-me o fio as reflexões já agora não digo o que pensei dali até lisboa nem o que fiz em lisboa na península em outros lugares da europa da velha europa que nesse tempo parecia remoçar não não direi que assistia as alvoradas do romantismo que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da itália não direi coisa nenhuma teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias como estas são as quais só entra a substância da vida ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi as supplicas de meu pai vem dizia ele na ultima carta se não vieres depressa acharás tua mãe morta esta ultima palavra foi para mim um golpe eu amava minha mãe tinha ainda diante dos olhos as circunstancias da ultima benção que ella me dera a bordo do navio meu triste filho nunca mais te verei soluçava a pobre senhora apertando-me ao peito e essas palavras ressoavam-me agora como uma prophecia realizada note-se que eu estava em veneza ainda rescendente aos versos de lord byron lá estava mergulhado em pleno sonho revivendo o praeterito crendo-me na serenissima republica é verdade uma vez aconteceu me perguntar ao locandeiro se o doge ia a passeio nesse dia que doge senhor mio caí em mim mas não confessei a illusão disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas era um locandeiro pois deixei tudo isso o locandeiro o doge a ponte dos suspiros a gondola os versos do lorde as damas do rialto deixei tudo e disparei como uma bala na direção do rio de janeiro vim mas não não alonguemos este capitulo ás vezes esqueço-me a escrever e a pena vai comendo papel com grave prejuizo meu que sou autor capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões e nós não somos um publico em folio mas em duodecimo pouco texto larga margem tipo elegante corte dourado e vinhetas principalmente vinhetas não não alonguemos o capitulo capítulo 23 triste mas curto vim e não nego que ao avistar a cidade natal tive uma sensação nova não era efeito da minha pátria politica era o do lugar da infância a rua a torre o chafariz da esquina a mulher de mantilha o preto do ganho as cousas e cenas da meninice buriladas na memoria nada menos que uma renascença o espírito como um pássaro não se lhe deu da corrente dos anos arrepiou o voo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura ainda não mesclada do enxurro da vida reparando bem há aí um lugar comum outro lugar comum tristemente comum foi a consternação da família meu pai abraçou-me com lágrimas tua mãe não pode viver disse-me ele com efeito não era já o reumatismo que a matava era um cancro no estômago a infeliz padecia de um modo cru porque o cancro é indiferente ás virtudes do sujeito quando rói rói roer é seu officio minha irmã sabina já então casada com cotrim andava a cair de fadiga pobre moça dormia três horas por noite nada mais o proprio tio joão estava abatido e triste d eusebia e algumas outras senhoras la estavam tambem não menos tristes e não menos dedicadas meu filho a dor suspendeu por um pouco as tenazes um sorriso alumiou o rosto da enferma sobre o qual a morte batia a asa eterna era menos um rosto do que uma caveira a beleza passara como um dia brilhante restavam os ossos que não emagrecem nunca mal poderia conhecê-la havia oito ou nove anos que nos não víamos ajoelhado ao pé da cama com as mãos dela entre as minhas fiquei mudo e quieto sem ousar falar porque cada palavra seria um soluço e nós temíamos avisá-la do fim vão temor ela sabia que estava prestes a acabar disse-mo verificamo-lo na seguinte manhã longa foi a agonia longa e cruel de uma crueldade minuciosa fria repisada que lhe encheu de dor e estupefação era a primeira vez que eu via morrer alguém conhecia a morte de oitiva quando muito tinha a visto já petrificada no rosto de algum cadaver que acompanhei ao cemitério ou trazia-lhe a idéia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de cousas antigas a morte aleivosa de cesar a austera de sócrates a orgulhosa de catam mas esse duelo do ser e não ser a morte em ação dolorida contraída convulsa sem aparelho político ou filosófico a morte de uma pessoa amada essa foi a primeira vez que a pude encarar não chorei lembra-me que não chorei durante o espetáculo tinha os olhos estúpidos a garganta presa a consciência boquiaberta que uma criatura tão dócil tão meiga tão santa que nunca jamais quisera verter uma lagrima de desgosto mãe carinhosa esposa imaculada era força que morresse assim trateada mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro incongruente insano triste capitulo passemos a outro mais alegre capitulo xiv curto mas alegre fiquei prostrado e contudo era eu nesse tempo um fiel compendio de trivialidade e presunção jamais o problema da vida e da morte me opprimira o cerebro nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável faltava me o essencial que é o estimulo a vertigem para lhes dizer a verdade toda eu refleti as opiniões de um cabeleireiro que achei em modena o qual se distinguia por não as ter absolutamente era a flor dos cabeleireiros por mais demorada que fosse a operação do toucado não enfadava nunca ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas cheios de um pico de um sabor e não tinha outra filosofia nem eu não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma mas eu decorei-lhe só as fórmulas o vocabulário o esqueleto trateia como tratei o latim embolsei três versos de virgilio dou os de horácio uma dúzia de locuções moraes e politicas para as despesas da conversação tratei os como tratei a historia e a jurisprudencia colhi de todas as cousas a fraseologia a casca a ornamentação que eram para o meu espirito vaidoso e nu o mesmo que para o peito do selvagem são as conchas do mar e os dentes de pessoa morta talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade advirta que a franqueza é a principal virtude de um defunto na vida o olhar da opinião o contraste dos interesses a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos a disfarçar os rasgões e os remendos a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência e o melhor da obrigação é quando a força de embaçar os outros embaça-se um homem a si mesmo porque em tal caso poupa-se o vexame que é uma sensação penosa e a hipocrisia que é um vício hediondo mas na morte que diferença que desabafo que liberdade como a gente pode sacudir fora a capa deitar ao foço as lantejoulas despregar-se despintar-se desafeitar-se confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser porque em suma já não há vizinhos nem amigos nem inimigos nem conhecidos nem estranhos não há plateia o olhar da opinião este olhar agudo e judicial perde a virtude logo que pisamos o território da morte não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine julgue mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento senhores vivos não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados capítulo 25 na tijuca ui lá me ia apenas escorregar para o enfático sejamos simples como era simples a vida que levei na tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe no sétimo dia acabada a missa fúnebre travei de uma espingarda alguns livros roupa charutos um moleque o prudêncio do capítulo 11 e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade meu pai forcejou por me torcer a resolução mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo duas semanas ao menos meu cunhado esteve a ponto de me levar a fina força era um bom rapaz este cotrinho passara de estróina a circunspecto agora comerciava em gêneros de estivo labutava de manhã até a noite com ardor com perseverança de noite sentado á janella a encaracolar as suiças não pensava em outra cousa amava a mulher e um filho que então tinha e que lhe morreu alguns annos depois diziam que era avaro renunciei tudo tinha o espirito atônito creio que por então é que começou a desabotuar em mim a hipocondria essa flor amarela solitaria e mórbida de um cheiro inebriante e sutil que bom que é estar triste e não dizer cousa nenhuma quando esta palavra de shakespeare me chamou a atenção confesso que senti em mim um eco um eco delicioso lembra-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro com o livro do poeta aberto nas mãos e o espirito ainda mais cabisbaixo do que a figura ou jururu como dizemos das galinhas tristes apertava o peito a minha dor taciturna com uma sensação unica uma cousa que poderia chamar volúpia do aborrecimento decora esta expressão leitor guarda-a examina-a e se não chegares a entendê-la podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo as vezes caçava outras dormia outras lia lia muito outras enfim não fazia nada deixava-me atoar de idéia em idéia de imaginação em imaginação como uma borboleta vadia ou faminta e as horas iam pingando uma a uma o sol caia as sombras da noite velavam a montanha e a cidade ninguém me visitava recomendei expressamente que me deixassem só um dia dous dias três dias uma semana inteira passada assim sem dizer palavra era bastante para sacudir-me da tijuca fora e restituir-me ao bulicio com efeito ao cabo de sete dias estava farto da solidão a dor aplacara o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros nem com a vista do arvoreiro e do céu reagia a mocidade era preciso viver meti no baú o problema da vida e da morte os hipocondríacos do poeta as camisas as meditações as gravatas e ia fechado quando o moleque prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa situada a duzentos passos da nossa quem nhonho talvez não se lembre mais de dona eusébia lembra-me é ela ela e a filha vieram ontem de manhã ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão na verdade fora impossível evitar as relações íntimas do vilassa com a irmã do sargento mor antes mesmo do meu embarque já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina meu tio joão mandou-me dizer depois que o vilassa ao morrer deixar um bom legado a dona eusébia cousa que deu muito que falar em todo o bairro o próprio tio joão guloso de escandalos não tratou de outro assunto na carta aliás de muitas folhas tinham-me dado razão os acontecimentos ainda porém que manão dessem 1814 lá ia longe e com ele a travessura e o vilassa e o beijo da moita finalmente nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú eu não vai visitar sinhado a neusébia perguntou-me o prudêncio foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora lembrei-me que a vira entre outras senhoras por ocasião da morte do enterro ignorava porém que ela houvesse prestado a minha mãe esse derradeiro obsequio a ponderação do moleque era razoável eu devia-lhe uma visita determinei fazê-la imediatamente e descer fim da sessão 5 sessão 6 de memórias póstumas de bras cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo 26 o autor hesita súbito ouço uma voz olá meu rapaz isso não é vida era meu pai que chegava com duas propostas na algibeira sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim depois estendeu-me a mão com um gesto comovido meu filho conforma-te com a vontade de deus já me conformei foi a minha resposta e beijei-lhe a mão não tinha almoçado almoçamos juntos nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão uma só vez falamos nisso de passagem quando meu pai fez recair a conversa na regência foi então que aludiu a carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara trazia a carta consigo já bastante amarrotada talvez por haver-la lido a muitas outras pessoas creio haver dito que era de um dos regentes leu uma duas vezes já lhe fui agradecer este sinal de consideração concluiu meu pai e acho que deves ir também eu? tu é um homem notável faz hoje as vezes de imperador demais trago comigo uma idéia um projeto ou sim digo-te tudo trago dois projetos um lugar de deputado e um casamento meu pai disse isto com pausa e não no mesmo tom mas dando as palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito a proposta porém desdizia tanto das minhas sensações ultimas que eu cheguei a não entendê-la bem meu pai não fraqueou e repetiu encareceu o lugar e a noiva aceitas? não entendo de política disse eu depois de um instante quanto a noiva deixe-me viver como um urso que sou mas os ursos casam-se replicou ele pois traga-me uma ursa olhe a ursa maior riu-se meu pai e depois de rir tornou-a falar sério era-me necessária a carreira política dizia ele por vinte e tantas razões que deduziu com singular volubilidade ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento quanto a noiva bastava que eu a visse se a visse iria logo pedi-la ao pai logo sem demora de um dia experimentou assim a fascinação depois a persuasão depois a intimação eu não dava resposta afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão a sorrir ou a refletir e para tudo dizer nem dócil nem rebelde a proposta sentia-me aturdido uma parte de mim mesmo dizia que sim que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço outra dizia que não e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplar da fragilidade das coisas das afeições da família não vou daqui sem uma resposta definitiva disse meu pai definitiva repetiu batendo as sílabas com o dedo bebeu o último gole de café repotriou-se e entrou a falar de tudo do senado da câmara da regência da restauração do evaristo de um coche que pretendia comprar da nossa casa de mata cavalos eu deixava-me estar ao canto da mesa a escrever desvairadamente num pedaço de papel com uma ponta de lápis traçava uma palavra uma frase um verso um nariz um triângulo e repetia-os muitas vezes sem ordem ao acaso assim arma wirunquecano a arma wirunquecano arma wirunquecano arma wirunquecano wirunque machinalmente a tudo isto e não obstante havia certa logica certa dedução por exemplo foi o wirunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta por causa da primeira syllaba e ia escrever wirunque e sai-me virgilio então continuei vir vir virgilio 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 e virgilio 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 e versilio e virgilio vio Virgílio. Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio? exclamou. És tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Virgília. Capítulo 27 Virgília? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois? A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais intimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns quinze ou dezesseis annos, e era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saia das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o individuo passa a outro individuo, para os fins secretos da criação. Era isto, Virgilia, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, poeril, cheia de uns impetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção? Ou talvez medo? Creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico-moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com dezesseis anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz? Tu que me lês, Virgilia amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, se você não guardou na retina da memória a imagem do que fui, como é que pode assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixe-a lá dizer o Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. CAPÍTULO 28 Contanto o quê? Virgilia? Interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue, e uns olhos... Filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra. O conselheiro Dutra. Não conheces. Uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo. Não respondi logo. Fitei por alguns segundos a ponta do butinho. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento. Contanto que... Contanto que... Contanto que... Contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado. Interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres. Estou por tudo. Fico certo de que a vista fará fé. Demais, a noiva e o casamento são a mesma coisa. Isto é, não. Saberás depois. Vá, aceita a dilação. Contanto que... Contanto que... Interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah, brejeiro. Contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos, para te não ver brilhar como deves e te convém. E a todos nós. É preciso continuar o nosso nome. Continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos. Mas se fosse necessário começar vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Braz. Foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos. E que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico, a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam, em pequeno, para eu andar depressa. E a flor da hipocondria recolheu-se ao botão, para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida. O amor da nomeada, em plasto Brascubas. CAPITULO XXIX A VISITA Vencera meu pai. Dispuz-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgilia e a câmara dos deputados. As duas Virgilias, disse elle, num assomo de ternura politica. Aceitei-os. Meu pai deu-me dous fortes abraços. Era o seu proprio sangue, que elle, emfim, reconhecia. Rigorosamente, o filho dele acabava de desembarcar naquele instante, de rodaque de linho e mãos nos bolsos. Havia então, nos olhos de meu pai, alguma cousa do velho Cid. Era a alma que coligira, numa só flama, todas as últimas centelhas. DESCES COMIGO? DESCES COMIGO? DESCES COMIGO? VOU FAZER PRIMEIRAMENTE UMA VISITA A DONA EUSÉBIA. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitado a Neusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, como um alvoroço. Um prazer tão sincero que me desacanhou logo. CREIO QUE CHEGOU A CINGIR-ME COM SEU PAR DE BRAÇOS ROBUSTOS. Fez-me sentar ao pé de si na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o brazinho, um homem, quem diria, há anos. Um homem zarrão. E bonito. Qual? Você não se lembra bem de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Neusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades, que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu-o nos meus olhos, e torceu a rédea a conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Visto, recordei-me do episódio de 1814. Ela, o vilaça, a moita, o beijo, o meu grito. E, estando a recordá-lo, ouço um rangir de porta, um farfalhar de saias. E esta palavra? Mamãe? Mamãe? Capítulo 30 A Flor da Moita A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta alguns instantes, ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Neusébia quebrou-o, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimento doutor Brás Cubas, filho do senhor Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha, Eugênia. Eugênia, a Flor da Moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz. Olhou-me, admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa! Dizia. Não imagina, doutor, o que isto é! E beijou-a, com tão expansiva ternura, que me comoveu um pouco. Lembrou-me, minha mãe. E direi tudo. Tive umas cócegas de ser pai. Travessa? Disse eu. Pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? Dezessete. Menos um. Dezesseis. Pois então, é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo, e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Na verdade, ela parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim, quieta, impassivel, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstancia lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa, nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios. Eu escutava-os de boa sombra. E ela sorria, com os olhos fulgiros, como se lá dentro do cérebro estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas. Desconjuro! Sai, diabo! Virgem Nossa Senhora! Não tenha medo, disse eu, e tirando o lenço, espeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada. A filha, pode ser que, parida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres. Um rir filosofico, desinteressado, superior. De tarde, vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pagem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote, e confesso que me lisonjeei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. A Borboleta Preta No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera, e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera, e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A Borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia. Ela foi pousar na vidraça. E porque eu a sacudisse de novo, saiu dali, e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite, e o gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho, uma espécie de ironia mefistofélica, que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto. Mas tornando lá, minutos depois, e achando ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe, e ela caiu. Não caiu morta, ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me. Tomei-a na palma da mão, e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. — Também. Por que diabos não era ela azul? — disse eu comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício, e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar, a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. Amanhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul, para todas as asas. — Passa pela minha janela. Entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era o homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo, e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo. Este é, provavelmente, o inventor das borboletas. A idéia subjugou-a, aterrou-a. Mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa. E ela beijou-me na testa. Quando, enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu d'ali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha arrematou a aventura. Não lhe valeu a immensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, dous palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Por que, é justo dizê-lo, se ela fosse azul, ou cor de laranja, não teria mais segura vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote, e o cadáver caiu no jardim. Era templo. Aí vinham já as providas formigas. Não. Volto à primeira ideia. Creio que, para ela, era melhor ter nascido azul. CAPITULO XXXII COXHA DE NASCENSA Fui d'alli acabar os preparativos da viagem. Já agora, não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto, me detenha para perguntar, se o capitulo passado é apenas uma sensaboria, ou se chega à empulhação. Rai de mim. Não contava com Dona Eusébia. Estava pronto, quando me entrou por casa. Vim a convidar-me, para transferir a descida, e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas me instou tanto, 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 que não pude deixar de aceitar. De mais, era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia, por minha causa. Creio que foi por minha causa. Se é, que não andava muita vez assim. Nem as bichas de ouro, que trazia nas vésperas, lhe pendiam agora das orelhas. Duas orelhas finamente recortadas, uma cabeça de ninfa. Um simples vestido branco, de casa, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de Madre Pérola, e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo. Não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chans, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chacara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali a chacara, e foi então que notei uma circunstancia. Eugênia cocheava um pouco. Tão pouco, que eu cheguei a perguntar-lhe se machucar o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu, sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos. Chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa, era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já achei a mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito. Mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela, e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestigios do meu desazo. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chacara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de cousas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direto, perfeitamente são, vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que duas ou três vezes baixaram eles à terra, um pouco turvados, mas duas ou três vezes somente, em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. CAPITULO 33 Bem-aventurados os que não dessem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lucidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril, e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um immenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo, ao voltar para casa de noite, e não atinava com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudí-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado, e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e ali fiquei eu, a noite toda, a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo. Transferi a descida. Mas no outro dia, a manhã era limpida e azul, e, apesar disso, deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia, e no quarto, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo, a família a chamar-me, e a noiva, e o parlamento, e eu, sem acudir a cousa nenhuma, enlevado ao pé da minha venus manca. Enlevado, é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto. Uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo. Ao pé dela, sentia-me bem. E ela, creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto, na Tijuca. Uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco. Temperava a necessidade com a conveniência. E a filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava minha alma em flor. — O senhor desce amanhã? — disse-me ela no sábado. — Pretendo. — Não desça. Não desci. E acrescentei um versículo ao Evangelho. — Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das damas. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. — Pobre Eugênia. Se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião. Tu, tremula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu, com os olhos em 1814, na moita, no vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. D. Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! Que arte infinita e delicada! Que tartufice profunda! E tudo isso natural vivo, não estudado. Natural como o appetite. Natural como o sono. Tanto melhor. D. Eusébia não suspeitou nada. CAPITULO XXXIV A UMA ALMA SENSIVEL Há aí, entre as cinco ou dez pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está, de certo, um pouquinho agastada com o capítulo anterior. Começa a tremer pela sorte de Eugênia, e talvez, sim, talvez lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu, cínico alma sensível? Pela coxa de Diana! Esta injúria merecia ser lavada com sangue, se o sangue lavasse alguma coisa nesse mundo. Não, alma sensível, eu não sou cínico. Eu fui homem. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comédia louçã, a desgrenhada farsa, os autos, as bufonerias, um pandemônio mal sensível, com a barafunda de cousas e pessoas, em que podias ver tudo, desde a rosa de Esmirna até a arruda do teu quintal, desde o magnífico leito de Cleópatra até o recanto da praia em que o mendigo te irrita o seu sono. Cruzavam-se nele pensamentos de vária casta e feição. Não havia ali a atmosfera somente da águia e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão, alma sensível, castiga os nervos, limpa os óculos, que isso às vezes é dos óculos, e acabemos de uma vez com esta flor da moita. CAPÍTULO 35 O CAMINHO DE DAMASCO Ora aconteceu, que oito dias depois, como eu estivesse no caminho de Damasco, ouvi uma voz mysteriosa, que me sussurrou as palavras da escritura, levanta-te e entra na cidade. Essa voz saia de mim mesmo, e tinha duas origens, a piedade, que me desarmava ante a candura da pequena, e o terror de vir a amar deveras e desposá-la. Uma mulher coxa. Quanto a este motivo da minha descida, não há duvidar que ela o achou e mudisse. Foi na varanda, na tarde de uma segunda-feira, ao anunciar-lhe que na manhã seguinte viria para baixo. — Adeus — suspirou ela, estendendo minha mão com simplicidade. — Faz bem. E como eu nada dissesse, continuou. — Faz bem em fugir ao ridículo de casar comigo. Ia dizer-lhe que não. Ela retirou-se lentamente, engolindo as lágrimas. Alcancei-a a poucos passos, e jurei-lhe por todos os santos do céu que eu era obrigado a descer, mas que não deixava de lhe querer, e muito. Tudo, hiperboles frias, que ela escutou sem dizer nada. — Acredita-me — perguntei eu no fim. — Não, e digo-lhe que faz bem. Quis retê-la, mas o olhar que me lançou não foi já de supplica, senão de império. Eu desci da Tijuca na manhã seguinte, um pouco amargurado, outro pouco satisfeito, e vinha dizendo a mim mesmo que era justo obedecer a meu pai, que era conveniente abraçar a carreira política, que a Constituição, que a minha noiva, que o meu cavalo. FIM DA SEÇÃO 7 SEÇÃO 8 DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRASCUBAS DE MACHADO DE ASSIS Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPÍTULO 36 A PROPOSITO DE BOTAS Meu pai, que me não esperava, abraçou-me cheio de ternura e agradecimento. — Agora é deveras? — disse ele. — Posso, enfim? Deixei-o nessa reticência e fui descalçar as botas que estavam apertadas. Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés e todo eu atrás deles entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado, desmortifica-os depois, e aí tens a felicidade barata, ao sabor dos sapateiros e de epicuro. Enquanto esta ideia me trabalhava no famoso trapézio, lançava eu os olhos para Tijuca e via a aleijadinha perder-se no horizonte do pretérito, e sentia que o meu coração não tardaria também a descalçar as suas botas. E descalçou-as o lascivo. Quatro ou cinco dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome, com o fim de deparar a ocasião de comer, e não inventou os calos, senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade, vos digo que toda sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Tu, minha Eugênia, é que não as descalçaste nunca. Foste aí, pela estrada da vida, manquejando da perna e do amor, triste como os enterros pobres, solitária, calada, laboriosa, até que vieste também para esta outra margem. O que eu não sei é se a tua existência era muito necessária ao século. Quem sabe? Talvez um comparsa de menos fizesse patear a tragédia humana. CAPITULO XXXVII ENFIM Enfim, eis aqui Virgília. Antes de ir à casa do conselheiro Dutra, perguntei a meu pae se havia algum ajuste prévio de casamento. Nenhum ajuste. Há tempos, conversando com ele a teu respeito, confessei-lhe o desejo que tinha de te ver deputado. E de tal modo falei que ele prometeu fazer alguma coisa, e creio que o fará. Quanto à noiva, é o nome que dou a uma criaturinha que é uma joia, uma flor, uma estrela, uma cousa rara. É a filha dele. Imaginei que, se casasses com ela, mais depressa serias deputado. Só isto? Só isto. Fomos dali à casa do Dutra. Era uma pérola esse homem, risonho, jovial, patriota, um pouco irritado com os males públicos, mas não desesperando de os curar depressa. Achou que a minha candidatura era legítima. Convinha, porém, esperar alguns meses. E logo me apresentou a mulher, uma estimável senhora, e a filha, que não desmentiu em nada o panegírico de meu pai. Juro-vos que em nada. Relede o capítulo 28. Eu, que levava ideias a respeito da pequena, fitei-a de certo modo. Ela, que não sei se as tinha, não me fitou de modo diferente. E o nosso olhar primeiro foi pura e simplesmente conjugal. No fim de um mês, estávamos íntimos. Capítulo 38, a quarta edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Ségia me esperasse no Largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que, naquele tempo, estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda insada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e caime o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha a mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto, amarelo e bichiguento, não se destacava logo à primeira vista. Mas, logo que se destacava, era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, penteado ao desdém, estava russo, e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda, fulgia-lhe um diamante. Creluei, expósteros. Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo. Era difícil. Ela, porém, conheceu-me. Apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meia doce e meia triste. Vi-lhe um movimento, como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. — Quer comprar alguma coisa? — disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fiz era verter, das saudades, dos desastres, enfim das bexigas que lhes calavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem, que a amara outrora e lhe morreu nos braços, deixara aquela loja de ourivesaria. Mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizê-la. Não era longa, nem interessante. Casou, disse Marcela, no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir, então, ao passado, e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta, certamente, a Marcela, de 1822. Mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lha. Eram olhos da primeira edição. — Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. — Não. Supunha entrar numa casa de relogioeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. Desculpe-me. Tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo, e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio, e, apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja da vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio, sentei-me outra vez. Disse ela, então, que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que, mais tarde ou mais cedo, era natural que me casasse, e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado, e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Capítulo 39 O Vizinho Enquanto eu fazia comigo mesma aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de quatro anos. — Como passou hoje de manhã? — disse ele à Marcela. — Assim, assim. Vem cá, Maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. — Anda — disse ele. Pergunta à dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. — Então, Maricota, toma a benção. Olha a vara de marmelo. — Assim. — Não imagino o que ela é lá em casa. Fala na senhora todos os instantes. — E aqui parece uma pamonha. — Ainda ontem? — digo, Maricota. — Não diga não, papai. — Então foi alguma coisa feia? — perguntou Marcela, batendo na cara da menina. — Eu lhe digo. A mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um padre nosso e uma ave-maria, oferecidos à Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde, imagine o que, que queria oferecê-los à Santa Marcela. — Coitadinha, disse Marcela, beijando-a. É um namoro, uma paixão como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas o sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. — Perguntei a Marcela quem era ele. — É um relogioeiro de vizinhança. Um bom homem. A mulher também. A filha é galante, não? Parece gostar muito de mim. É boa gente. Ao proferir estas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcela. E no rosto, como que se lhe espraiou uma onda de ventura. Capítulo 40. Na seje Nisto, entrou o moleque trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo. Já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saía a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco. Mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecer alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimo-nos muito. E o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo. Do mesmo modo que Virgília devia rir quando lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai-se, não quando, cai-me o vidro do relógio. Entro na primeira loja que me fica a mão. E eis-me surge o passado. Ei-lo que me lacera e beija. Ei-lo que me interroga com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei. Meti-me às pressas na seje que me esperava no largo do São Francisco de Paula e ordenei ao bolieiro que rodasse pelas ruas fora. O bolieiro atiçou as bestas. A seje entrou a saculejar-me. As molas gemiam. As rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente. De que ele me soprava, por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente, almejava por sair a planície do futuro. O pior é que a seje não andava. João, bradei eu ao bolieiro, se a seje anda ou não anda? Ué, nho-nho, já estamos parados na porta do senhor conselheiro. Fim da Seção 8 Seção 9 De Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 41 A Alucinação E era verdade. Entrei apressado. Achei Virgilia ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão. Esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo. Falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera. De repente, morre-me a voz nos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgilia? Seria Virgilia aquela moça? Fitei-a muito. E a sensação foi tão penosa Que recuei um passo E desviei a vista. Tornei a olhala. As bexigas tinham-lhe comido o rosto. A pele, ainda na vespera tão fina, Rosada e pura, Aparecia-me agora amarela, Estigmada pelo mesmo flagelo Que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, Fizeram-se murchos. Tinha o lábio triste e a attitude cansada. Olhei-a bem. Peguei-lhe na mão. E chamei-a brandamente a mim. Não me enganava. Eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se E foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo A olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, Que era simplesmente absurdo. E encaminhei-me para Virgília, Que lá estava sentada e calada. Céus! Era outra vez a fresca, A juvenil, A florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela Algum vestígio da doença. Nenhum a via. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, Vendo que a encarava com insistência. Tão bonita? Nunca. Sentei-me, Enquanto Virgília, Calada, Fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, Não me respondia nada, Nem olhava para mim. Menos o estalido, Era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, Mas muito de cima, Sou erguendo a pontinha esquerda do lábio, Contraindo as sobrancelhas, Ao ponto de as unir. E todo esse conjunto de coisas, Dava-lhe ao rosto uma expressão média, Entre comica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro, Ela padecia, E não pouco. Ou fosse mágoa pura, Ou só despeito, E porque a dor que se dissimula dói mais, É moi provável que Virgília Padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isto é metafísica. Capítulo 42 Que escapou a Aristóteles Outra coisa que também me parece metafísica, É isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo, Rola esta, Encontra outra bola, Transmite-lhe o impulso, E eis a segunda bola rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples supposição. A segunda, Brascubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, Recebendo um piparote do passado, Rolou até tocar em Brascubas, O qual, Cedendo a força impulsiva, Entrou a rolar também, Até esbarrar em Virgília, Que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, Pela simples transmissão de uma força, Se tocam os extremos sociais, E se estabelece uma coisa, Que poderemos chamar, Solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capitulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43 Marquesa, Porque eu serei Marques. Positivamente, Era um diabrete, Virgília, Um diabrete angelico, se querem, Mas era-o, E então? E então, Apareceu o Lobo Neves, Um homem que não era mais esbelto do que eu, Nem mais elegante, Nem mais lido, Nem mais simpático, E todavia, Foi quem me arrebatou Virgília, E a candidatura, Dentro de poucas semanas, Com um ímpeto, Verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, Não houve a menor violência de família. O Dutra veio dizer-me um dia, Que esperasse outra aragem, Porque a candidatura de Lobo Neves, Era apoiada por grandes influências. Cedi, E tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, A sorrir, Quando seria a ele ministro? Pela minha vontade? Já! Pela dos outros, Daqui a um ano. Virgília replicou, Promete que algum dia me fará baroneza? Marquesa, Porque eu serei marques. Desde então, Fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, E elegeu a águia, Deixando o pavão com seu espanto, O seu despeito, E três ou quatro beijos que lhe dera. Talvez cinco beijos, Mas dez que fossem, Não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem, Não é como a pata do cavalo de Attila, Que esterilizava o solo em que batia, É justamente o contrário. Capítulo 44 Incubas Meu pai ficou atônito com o desenlace, E quer-me parecer que não morreu de outra cousa. Eram tantos os castelos que engenhara, Tantos e tantíssimos os sonhos, Que não podia vê-los assim esboroados, Sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Incubas, Um galho da árvore lustre dos cubas. E dizia isto com tal convicção, Que eu, Já então informado da nossa tanoaria, Esqueci um instante a volúvel dama, Para só contemplar aquele fenomeno, Não raro, Mas curioso, Uma imaginação graduada em consciência. Um cubas, Repetia-me ele na seguinte manhã ao almoço. Não foi alegre o almoço. Eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível. Não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu, Que tinha de amar aquela, Tempos depois, Não lhe estava agora preso Por nenhum outro vínculo, Além de uma fantasia passageira, Alguma obediência, E muita fatuidade. Isto basta explicar a vigília. Era despeito. Um despeitozinho agudo, Como ponta de alfinete, O qual se desfez, Com charutos, Murros, Leituras truncadas, Até romper a aurora, A mais tranquila das auroras. Mas eu era moço. Tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, Pode ser que não morresse precisamente do desastre. Mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo. Morreu daí há quatro meses, Acabrunhado, Triste, Com uma preocupação intensa e contínua, A semelhança de remorso, Um desencanto mortal, Que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda uma meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, Vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, E nos olhos uma concentração de luz, Que era, por assim dizer, O último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, A tristeza de morrer, Sem me ver posto, Em algum lugar alto, Como, aliás, me cabia. Um Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, Uma manhã de maio, Entre os dois filhos, Sabina e eu, E mais o tio Delfonso e meu cunhado. Morreu, Sem lhe poder valer a ciência dos médicos, Nem o nosso amor, Nem os cuidados, Que foram muitos, Nem cousa nenhuma. Tinha de morrer, Morreu. Um Cubas. Capítulo 45, Notas Soluços, Lágrimas, Casa armada, Veludo preto nos portais, Um homem que veio vestir o cadáver, Outro que tomou a medida do caixão, Caixão, Essa, Tocheiros, Convites, Convidados que entravam, Lentamente, A passo surdo, E apertavam a mão a família, Alguns tristes, Todos sérios e calados, Padre e sacristão, Rezas, As perções de água benta, O fechar do caixão, A prego e martelo, Seis pessoas que o tomam da essa, E o levantam, E o descem a custo pela escada, Não obstante os gritos, Soluços e novas lágrimas da família, E vão até o coche fúnebre, E o colocam em cima, E traspassam e apertam as correias, O rodar do coche, O rodar dos carros, Um a um, Isto que parece um simples inventário, Eram notas que eu havia tomado, Para um capítulo extremamente suculento, Em que provava que a terra, Deve continuar a girar em volta do sol, Porquanto, A natureza não inventou a morte, Se não com o fim de dar vida, A algumas indústrias, Armadores, Sejeiros, Empresas funerárias, Tipografias, E outras que ela sagazmente previu, B. Mortas essas indústrias, Pela ausência da morte humana, Não é improvável que viessem a morrer, Os respectivos industriais, Que dava na mesma, Mas tudo isto, São apenas notas de um capítulo, Que não escrevo, Fim da sessão 9, Sessão 10, De memórias póstumas de Brás Cubas, De Machado de Assis, Esta gravação LibriVox, Está em domínio público, Capítulo 46, A herança, Veja-nos agora o leitor, Oito dias depois da morte de meu pai, Minha irmã sentada num sofá, Pouco adiante o cotrim, De pé, Encostado a um consolo, Com os braços cruzados, E a morder o bigode, Eu, A passear de um lado para outro, Com os olhos no chão, Luto pesado, Profundo silêncio, Mas afinal, Disse o cotrim, Esta casa, Pouco mais pode valer de 30 contos, Demos que valha 35, Vale 50, Conderei, A Sabina sabe que custou 58, Podia custar até 60, Tornou o cotrim, Mas não se segue que os valesse, E menos ainda que os valha hoje, Você sabe que as casas aqui há anos baixaram muito, Olhe, Se esta vale os 50 contos, Quantos não vale a que você deseja, Para si, A do campo, Não fale nisso, Uma casa velha, Velha, Exclamou Sabina, Levantando as mãos ao teto, Parece-lhe nova, Aposto, Ora, Mano, Deixe-se dessas cousas, Disse Sabina, Erguendo-se do sofá, Podemos arranjar tudo em boa amizade, E com lisura, Por exemplo, O cotrim não aceita os pretos, Quer só o bolheiro de papá e o paulo, O bolheiro não, Acudi eu, Fico com a seje, E não hei de comprar outro, Bem, Fico com o paulo e o prudêncio, O prudêncio está livre, Livre? Há dois anos, Livre, Como seu pai arranjava estas cousas cá por casa, Sem dar parte a ninguém? Está direito, Quanto a prata, Creio que não libertou a prata, Tínhamos falado na prata, A velha prataria do tempo de Dom José I, A porção mais grave da herança, Já pelo lavor, Já pela vetusteis, Já pela origem da propriedade, Dizia meu pai, Dizia meu pai, Que o conde da Cunha, Quando vice-rei do Brasil, Adera de presente a meu bisavô Luís Cubas, Quanto a prata, Continuou o cotrim, Eu não faria questão nenhuma, Se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela, E acho-lhe razão, Sabina é casada, E precisa de uma copa digna, Apresentável, Você é solteiro, Não recebe, Não, As posso casar, Para que? Interrompeu Sabina, Era tão sublime esta pergunta, Que por alguns instantes, Me fez esquecer os interesses, Sorri, Peguei na mão de Sabina, Bati-lhe levemente na palma, Tudo isso com tão boa sombra, Que o cotrim interpretou o gesto, Como de aquiescência, E agradeceu-mo, Que lá, Redargui, Não cedi coisa nenhuma, Nem cedo, Nem cede, Abanei a cabeça, Deixa cotrim, Disse minha irmã ao marido, Que se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo, É só o que falta, Não falta mais nada, Quer a seje, Quer o buleiro, Quer a prata, Quer tudo, Olhe, É muito mais sumário citar-nos a juízo, E provar com testemunhas, Que Sabina não é sua irmã, Que eu não sou seu cunhado, E que Deus não é Deus, Faça isto e não perde nada, Nem uma colherinha, Ora, meu amigo, Outro ofício, Estava tão agastado, E eu não menos, Que entendia oferecer um meio de conciliação, Dividir a prata, Riu-se, E perguntou-me a quem caberia o bule, E a quem o açucareiro, E depois desta pergunta, Declarou que teríamos tempo, De liquidar a pretensão, Quando menos em juízo, Entretanto, Sabina foi até a janela, Que dava para a chácara, Depois de um instante, Voltou, E propôs ceder o pau, E outro preto, Com a condição de ficar com a prata, Eu ia dizer que não me convinha, Mas o cotrinho adiantou-se, E disse a mesma coisa, Isso nunca, Não faço esmolas, Disse ele, Jantamos tristes, Meu tio cônigo apareceu à sobremesa, E ainda presenciou, Uma pequena altercação, Meus filhos, Disse ele, Lembrem-se que meu irmão, Deixou um pão bem grande, Para ser repartido por todos, Mas o cotrinho, Creio, creio, A questão porém não é de pão, É de manteiga, Pão seco é que eu não engulo, Fizeram-se finalmente as partilhas, Mas nós estávamos brigados, E digo-lhes que ainda assim, Custou-me muito a brigar com Sabina, Éramos tão amigos, Jogos pueris, Fúrias de criança, Rizos e tristezas da idade adulta, Dividimos muita vez, Esse pão da alegria e da miséria, Irmamente, Como bons irmãos que éramos, Mas estávamos brigados, Tal qual a beleza de Marcela, Que se esvaiu com as bexigas, Capítulo 47, O recluso, Marcela, Sabina, Virgília, Aí estou eu a fundir todos os contrastes, Como se esses nomes e pessoas, Não fossem mais do que modos de ser, Da minha afeição interior, Pena de maus costumes, Hata uma gravata ao teu estilo, Veste-lhe um colete menos sórdido, E depois sim, Depois vem comigo, Entra nessa casa, Estira-se nessa rede, Que me embalou, A melhor parte dos anos, Que decorreram desde o inventário de meu pai, Até 1842, Vem, Se te cheirar algum aroma de tocador, Não cuides que eu mandei derramar para meu regalo, É um vestígio da N, Ou da Z, Ou da U, Que todas essas letras maiúsculas, Embalaram aí, A sua elegante abjeção, Mas se além do aroma, Quiseres outra coisa, Fica-te com o desejo, Porque eu não guardei retratos, Nem cartas, Nem memórias, A mesma comoção esvaiu-se, E só me ficaram as letras iniciais, Vivi meio recluso, Indo de longe em longe, Algum baile, Ou teatro, Ou palestra, Mas a maior parte do tempo, Passei-a comigo mesmo, Vivia, Deixava-me ir, Ao curso e recurso, Dos sucessos e dos dias, Ora buiçoso, Ora apático, Entre a ambição e o desânimo, Escrevia política, E fazia literatura, Mandava artigos e versos, Para as folhas públicas, E cheguei a alcançar, Certa reputação, De polemista e de poeta, Quando me lembrava do Lobo Neves, Que era já deputado, E de Virgília, Futura marquesa, Perguntava a mim mesmo, Porque não seria melhor deputado, E melhor marquês, Do que o Lobo Neves, Eu, Que valia mais, Muito mais, Do que ele, E dizia isto, A olhar para a ponta do nariz, Capítulo 48, Um primo de Virgília, Sabe quem chegou ontem de São Paulo? Perguntou-me uma noite, Luiz Dutra, Luiz Dutra, Era um primo de Virgília, Que também privava, Com as musas, Os versos dele, Agradavam, E valiam mais, Do que os meus, Mas ele tinha necessidade, Da sanção de alguns, Que lhe confirmasse, O aplauso dos outros, Como fosse acanhado, Não interrogava ninguém, Mas deleitava-se, Com ouvir alguma palavra de apreço, Então, Criava novas forças, E arremetia juvenilmente, Ao trabalho, Pobre Luiz Dutra, Apenas publicava alguma coisa, Corria a minha casa, E entrava a girar em volta de mim, A espreita de um juízo, De uma palavra, De um gesto, Que lhe aprovasse, A recente produção, E eu falava-lhe, De mil coisas diferentes, Do último baile do catete, Da discussão das câmaras, De berlindas e cavalos, De tudo, Menos dos seus versos, Ou prosas, Ele respondia-me, A princípio com animação, Depois mais frouxo, Torcia a rédea da conversa, Para o seu assunto dele, Abriu um livro, Perguntava-me, Se tinha algum trabalho novo, E eu dizia-lhe, Que sim ou que não, Mas torcia a rédea, Para o outro lado, E lá ia ele atrás de mim, Até que empacava de tudo, E saia triste, Minha intenção, Era fazê-lo duvidar de si mesmo, Desanimá-lo, E eliminá-lo, E tudo isto, Ao olhar para a ponta do nariz, Capítulo 49, A ponta do nariz, Nariz, Consciência sem remorsos, Tu me valeste muito na vida, Já meditaste alguma vez, No destino do nariz, Amado leitor, A explicação do Dr. Pangloss, É que o nariz foi criado, Para o uso dos óculos, E tal explicação, Confesso, Que até certo tempo, Me pareceu definitiva, Mas veio um dia, Em que, Estando a ruminar, Esse e outros pontos, Obscuros de filosofia, Atinei com a única, Desvincula-se da terra, Dissolve-se, Eteriza-se, Essa sublimação do ser, Pela ponta do nariz, É o fenomeno mais excelso do espírito, E a faculdade de a obter, Não pertence ao faquir somente, É universal, Cada homem tem necessidade, E poder de contemplar, O seu próprio nariz, Para o fim de ver a luz celeste, E tal contemplação, Cujo efeito, É a subordinação do universo, A um nariz somente, Constitui, O equilíbrio das sociedades, Se os narizes, Se contemplassem, Exclusivamente, Uns aos outros, O gênero humano, Não chegaria a durar, Dois séculos, Extinguia-se, Com as primeiras tribos, Ouço daqui, Uma objeção do leitor, Como pode ser assim, Diz ele, Se nunca, Jamais, Ninguém não viu, Estarem os homens, A contemplar, O seu próprio nariz, Leitor obtuso, Isso prova, Que nunca entraste, No cérebro, De um chapeleiro, Um chapeleiro, Passa por uma loja, De chapéus, É a loja, De um rival, Que abriu, Há dois anos, Tinha então, Duas portas, Hoje tem quatro, Promete ter seis, E oito, Nas vidraças, Ostentam-se, Os chapéus do rival, Pelas portas, Entram os fregueses, Do rival, E o chapeleiro, Compara aquela loja, Com a sua, Que é mais antiga, E tem só duas portas, E aqueles chapéus, Com os seus, Menos buscados, Ainda que de igual preço, Mortifica-se, Naturalmente, Mas vai andando, Concentrado, Com os olhos, Para baixo, Para frente, A indagar as causas, Da prosperidade do outro, E do seu próprio atraso, Quando ele, Chapeleiro, É muito melhor chapeleiro, Do que o outro chapeleiro, Nesse instante, É que os olhos, Se fixam na ponta, Do nariz, A conclusão, Portanto, É que há duas, Forças capitais, O amor, Que multiplica a espécie, E o nariz, Que a subordina, Ao indivíduo, Procriação, Equilíbrio, Capítulo 50 Virgília, Casada Quem chegou de São Paulo, Foi minha prima Virgília, Casada com Lobo Neves, Continuou Luiz Dutra, Ah, E só hoje, É que eu soube uma coisa, Seu Maganão, Que foi? Que você, Que você quis casar com ela, Ideias de meu pai, Que ele disse isso? É ela mesma, Falei-lhe muito em você, E ela então, Contou-me tudo, No dia seguinte, Estando na rua, Do ouvidor, A porta da tipografia, Do planchê, Vi assomar, A distância, Uma mulher esplêndida, Era ela, Só a reconhecia, A poucos passos, Tão outra estava, A tal ponto, A natureza e a arte, Lhe haviam dado, O último apuro, Cortejamos-nos, Ela seguiu, Entrou com o marido, Na carruagem, Que os esperava, Um pouco acima, Eu fiquei atônito, Oito dias depois, Encontrei-a num baile, Creio que chegamos a trocar, Duas ou três palavras, Mas, Noutro baile, Dado, Daí a um mês, Em casa de uma senhora, Que ornara os salões, Do primeiro reinado, E não desornava, Então os do segundo, A aproximação foi maior, E mais longa, Porque conversamos, E valsamos, A valsa, É uma deliciosa coisa, Valsamos, E não nego, Que ao conchegar ao meu corpo, Aquele corpo flexível, E magnífico, Tive uma singular sensação, Uma sensação, De homem roubado, Está muito calor, Disse ela, Logo que acabamos, Vamos ao terraço? Não, Pode constipar-se, Vamos a outra sala, Na outra sala, Estava o Lobo Neves, Que me fez muitos cumprimentos, Acerca dos meus escritos políticos, Acrescentando que nada dizia dos literários, Por não entender deles, Mas os políticos eram excelentes, Bem pensados e bem escritos, Respondi-lhe com iguais esmeros de cortesia, E separamo-nos contentes um do outro, Cerca de três semanas depois, Recebi um convite dele, Para uma reunião íntima, Fui, Virgília recebeu-me com esta graciosa palavra, O senhor hoje é de valsar comigo, Na verdade, Eu tinha fama, E era valsista emérito, Não admira que ela me preferisse, Valsamos uma vez, E mais outra vez, Um livro perdeu Francesca, Cá foi a valsa que nos perdeu, Creio que nessa noite, Apertei-lhe a mão com muita força, E ela deixou-a ficar, Como esquecida, E eu a abraçá-la, E todos com os olhos em nós, E nos outros, Que também se abraçavam, E giravam, Um delírio. Fim da sessão 10 Seção 11 De Memórias Póstumas De Brás Cubas De Machado de Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Capítulo 51 É minha É minha Disse eu comigo, Logo que a passei A outro cavaleiro, Confesso, Que durante o resto da noite, Foi-se minha ideia Entrando no espírito, Não a força de martelo, Mas de ver uma Que é mais insinuativa, É minha, Dizia eu, Ao chegar à porta de casa, Mas aí, Como se o destino Ou o acaso, Ou o que quer que fosse, Se lembrasse De dar algum pasto Aos meus arroubos Possessórios, Luziu-me no chão Uma coisa redonda E amarela, Abaixei-me, Era uma moeda de ouro, Uma meia dobra, É minha, Repetia eu a rir-me, E metia no bolso, Nessa noite, Não pensei mais na moeda, Mas no dia seguinte, Recordando o caso, Sentia uns repelões Da consciência, E uma voz Que me perguntava, Por que diabo Seria minha Uma moeda Que eu não herdara Nem ganhara, Mas somente achara Na rua? Evidentemente, Não era minha, Era de outro, Daquele que a perdera, Rico ou pobre, E talvez fosse pobre, Algum operário Que não teria Com o que dar De comer à mulher E aos filhos, Mas se fosse rico, O meu dever Ficava o mesmo. Cumpria restituir A moeda E o melhor meio, O único meio, Era fazê-lo Por intermédio De um anúncio Ou da polícia. Enviei Uma carta Ao chefe de polícia, Remetendo-lhe o achado, E rogando-lhe Que pelos meios A seu alcance, Fizesse devolvê-lo Às mãos Do verdadeiro dono. Mandei a carta E almocei tranquilo, Posso até dizer Que jubiloso, Minha consciência Se avalçara Tanto na véspera, Que chegou A ficar sufocada, Sem respiração. Mas a restituição Da meia dobra Foi uma janela Que se abriu Para o outro lado Da moral. Entrou Uma onda De ar puro E a pobre dama Respirou a larga. Ventilai as consciências, Não vos digo mais nada. Todavia, Despido de quaisquer Outras circunstâncias, O meu ato era bonito, Porque exprimia Um justo escrúpulo, Um sentimento De alma delicada. Era o que me dizia A minha dama interior, Com um modo austero E meigo Há um tempo. É o que ela me dizia, Reclinada Ao peitorio Da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, Andaste perfeitamente. Este ar Não é só puro, É balsâmico, E uma transpiração Dos eternos jardins. Queres ver O que fizeste, Cubas? E a boa dama Sacou um espelho E abriu-mo Diante dos olhos. Vi claramente vista A meia dobra Da véspera, Redonda, Brilhante, Nítida, Multiplicando-se Por si mesma, Ser dez, Depois trinta, Depois quinhentas, Exprimindo assim, O benefício Que me daria Na vida e na morte, O simples ato Da restituição. E eu Esprayava Todo o meu ser Na contemplação Daquele ato. Revia-me nele, Achava-me bom, Talvez grande. Uma simples moeda, Hein? Vejam o que é Ter valsado Um poucochinho mais. Assim, Eu, Brascubas, Descobri uma lei sublime, A lei Da equivalência Das janelas. Estabeleci Que o modo De compensar Uma janela fechada É abrir outra, Afim de que a moral Possa arejar Continuamente A consciência. Talvez não entendas O que aí fica. Talvez queiras Uma coisa mais concreta, Um embrulho, Por exemplo, Um embrulho misterioso. Pois toma lá O embrulho misterioso. Capítulo 52 O embrulho misterioso. Foi o caso Que alguns dias depois, Indo eu a Botafogo, Tropecei num embrulho Que estava na praia. Não digo bem, Houve menos tropeção Que pontapé. Vendo um embrulho, Não grande, Mas limpo E corretamente feito, Atado com um barbante rijo, Uma coisa Que parecia Alguma coisa. Lembrou-me Bater-lhe com o pé. Assim, Por experiência, E bati. E o embrulho resistiu. Relanceei os olhos Em volta de mim. A praia Estava deserta. Ao longe Uns meninos Brincavam. Um pescador Curava as redes Ainda mais longe. Ninguém Que pudesse Ver a minha ação. Inclinei-me. Apanhei o embrulho E segui. Segui, Mas não sem receio. Podia ser Uma pulha De rapazes. Tive ideia De devolver O achado à praia. As apalpei-o E rejeitei a ideia. Um pouco adiante Desandei o caminho E guiei pra casa. Vejamos, Disse eu Ao entrar no gabinete. E hesitei um instante. Creio que por vergonha. Assaltou-me outra vez O receio da pulha. É certo Que não havia ali Nenhuma testemunha externa. Mas eu tinha Dentro de mim mesmo Um garoto Que havia de assoviar, Guinchar, Grunir, Patear, Apupar, Cacarejar, Fazer o diabo. Se me visse Abrir o embrulho E achar dentro Uma dúzia De lenços velhos Ou duas dúzias De goiabas verdes. Mas era tarde. A curiosidade Estava acuçada. Como deve estar A do leitor. Desfiz o embrulho E vi. Achei. Contei. Recontei. Nada menos De cinco contos De réis. Nada menos. Talvez uns Dez mil réis mais. Cinco contos Em boas notas E dobras Tudo asseiadinho E arranjadinho. Um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar Pareceu-me Que um dos moleques Falar a outro Com os olhos. Temia um espreitado. Interroguei-os Discretamente E concluí que não. Sobre o jantar Fui outra vez Ao gabinete. Examinei o dinheiro E ri-me Dos meus cuidados Maternais A respeito De cinco contos. Eu Que era bastado. Para não pensar Mais naquilo Fui de noite A casa do Lobo Neves Que em estar A muito comigo Não deixasse De frequentar As recepções Da mulher. Lá Encontrei o chefe De polícia. Fui-lhe apresentado. Ele lembrou-se Logo da carta E da meia dobra Que eu lhe remeter Alguns dias antes. Aventou o caso. Virgília Pareceu saborear O meu procedimento. E cada um Dos presentes Acertou de contar Uma anedota Análoga Que eu ouvi Com impaciência De mulher histérica. De noite No dia seguinte Em toda aquela semana Pensei o menos Que pude Nos cinco contos. E até confesso Que os deixei Muito quietinhos Na gaveta Da secretária. Gostava de falar De todas as coisas Menos de dinheiro. E principalmente De dinheiro achado. E todavia Não era crime Achar dinheiro Era uma felicidade Um bom acaso Era talvez Um lance Da providência Não podia ser Outra coisa Não se perdem Cinco contos Como se perde Um lenço De tabaco Cinco contos Levam-se Com trinta mil sentidos Apalpam-se a miúdo Não se lhes tiram Os olhos de cima Nem as mãos Nem o pensamento E para se perderem Assim totalmente Numa praia É necessário que Crime é que não podia ser O achado Nem crime Nem desonra Nem nada Que embaciasse O caráter De um homem Era um achado Um acerto Feliz Como a sorte grande Como as apostas De cavalo Como os ganhos De um jogo honesto E até direi Que a minha felicidade Era merecida Porque eu não Me sentia mal Nem indigno Dos benefícios Da providência Estes cinco contos Dizia eu comigo Três semanas depois Hei de empregá-los Em alguma ação boa Talvez um dote Alguma menina pobre Ou outra coisa assim Hei de ver Nesse mesmo dia Levei-os Ao Banco do Brasil Lá me receberam Com muitas E delicadas alusões Ao caso De meia dobra Cuja notícia Andava já espalhada Entre as pessoas Do meu conhecimento Respondi Enfadado Que a coisa Não valia A pena De tamanho estrondo Louvaram-me Então a modestia E porque eu Me encolherizasse Replicaram-me Que era Simplesmente Grande Capítulo 53 Virgilia É que já se não lembrava Da meia dobra Toda ela Estava concentrada Em mim Nos meus olhos Na minha vida No meu pensamento Era o que dizia E era verdade Há umas plantas Que nascem E crescem De pressa Outras São tardias E pecas O nosso amor Era daquelas Brotou Com tal impeto E tanta seiva Que dentro em pouco Era a mais vasta Folhuda E exoberante Criatura dos bosques Não lhes poderei Dizer ao certo Os dias Que durou Esse crescimento Lembra-me sim Que em certa noite Abutuou-se A flor Ou o beijo Se assim Lhe quiserem chamar Um beijo Que ela me deu Trêmula Coitadinha Trêmula De medo Porque era O portão Da chácara A vista Das estrelas Das castas Estrelas De otelo E o Chased stars Uniu-nos Esse beijo único Breve Como a ocasião Ardente Como o amor Prólogo De uma vida De delícias De terrores De remorsos De prazeres Que rematavam Em dor De aflições Que desabrochavam Em alegria Uma hipocrisia Paciente Sistemática Único freio De uma paixão Sem freio Vida de agitações De cóleras De desesperos E de ciúmes Que uma hora Pagava a farta E de sobra Mas outra hora Vinha E engolia Aquela Como tudo mais Pra deixar à tona As agitações E o resto E o resto Do resto Que é o fastio E a saciedade Tal foi o livro Daquele prólogo Capítulo 54 A Pêndula Saí dali A saborear o beijo Não pude dormir Estirei-me na cama É certo Mas foi o mesmo Que nada Ouvi as horas Todas da noite Usualmente Quando eu perdi O sono O bater da pêndula Fazia-me muito mal Esse tic-tac Soturno Vagaroso e seco Parecia dizer A cada golpe Que eu ia ter Um instante Menos de vida Imaginava então Um velho diabo Sentado entre Dois sacos O da vida E da morte A tirar as moedas Da vida Para dá-las à morte E a contá-las assim Outra de menos Outra de menos Outra de menos Outra de menos O mais singular É que se o relógio parava Eu dava-lhe corda Para que ele não deixasse De bater nunca Nem eu pudesse contar Todos os meus instantes perdidos Invenções há Que se transformam Ou acabam As mesmas instituições morrem O relógio É definitivo E perpétuo O derradeiro homem Ao despedir-se Do sol frio E gasto Há de ter um relógio Na algibeira Para saber A hora exata Em que morre Naquela noite Não padecia Essa triste Sensação de enfado Mas outra Deleitosa As fantasias Tumultuavam-me Cá dentro Vinham umas Sobre outras A semelhança De devotas Que se abalrouam Para ver o anjo Cantor das procissões Não ouvia Os instantes perdidos Mas os minutos Ganhados E de certo tempo Em diante Não ouvi Cousa nenhuma Porque o meu pensamento Ardiloso E traquinas Saltou Pela janela Fora E bateu As asas Na direção Da casa De Virgília Aí achou Ao peitorio De uma janela O pensamento De Virgília Saudaram-se E ficaram De palestra Nós Arrolarmos Na cama Talvez com frio Necessitados De repouso E os dois Vadios Ali postos A repetirem O velho Dialogo De Adão E Eva Capítulo 55 O velho Dialogo De Adão E Eva Brás Cubas Virgília Brás Cubas Virgília Brás Cubas Virgília Brás Cubas Virgília Fim da Sessão 11 Sessão 12 De Memórias Póstumas De Brás Cubas De Machado De Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio Público Capítulo 56 O Momento Oportuno Mas com a breca Quem explicará A razão Desta diferença Um dia Vimo-nos Tratamos O casamento Desfizemo-no E separamo-nos A frio Sem dor Porque não houvera Paixão nenhuma Mordeu-me apenas Algum despeito E nada mais Correm anos Torno a vê-la Damos três Ou quatro Giros De valsa E ei-nos A amar Um ao outro Com delírio A beleza De Virgília Chegar É certo A um alto Grau De apuro Mas nós Éramos Substancialmente Os mesmos E eu A minha parte Não me tornara Mais bonito Nem mais elegante Quem me explicará A razão Desta diferença A razão Não podia ser outra Senão O Momento O Portuno Não era oportuno O primeiro momento Porque Se nenhum de nós Estava verde Para o amor Ambos o estávamos Para o nosso amor Distinção fundamental Não há amor Possível Sem a oportunidade Dos sujeitos Esta explicação Achei-a Eu mesmo Doze anos Depois do beijo Um dia Em que Virgília Se me queixava De um pinta-alegrete Que lá ia E tenazmente A galanteava Que importuno Dizia ela Fazendo uma careta De raiva Estremeci Fitei-a E vi que a indignação Era sincera Então ocorreu-me Que talvez Eu tivesse provocado Alguma vez Aquela mesma careta E compreendi logo Toda a grandeza Da minha evolução Tinha vindo De importuno A oportuno Capítulo 57 Destino Sim senhor Amávamos Agora Que todas As leis Sociais Nulo impediam Agora Que nos amávamos Deveras Achávamo-nos Jungidos Um ao outro Como as duas Almas Que o poeta Encontrou No purgatório De pare Comeboe Que evano Adiogo E digo mal Comparando-nos A bois Porque nós Éramos Outra espécie De animal Menos tardo Mais velhaco E lascivo Ei-nos a caminhar Sem saber Até onde Nem por que Estradas Escusas Problema Que me assustou Durante algumas semanas Mas cuja solução Entreguei ao destino Pobre destino Onde andarás agora Grande procurador Dos negócios humanos Talvez esteja A criar pele nova Outra cara Outras maneiras Outro nome E não é impossível Que Já me não lembro Onde estava Ah Nas estradas Escusas Disse eu Comigo Que já agora Seria o que Deus Quisesse Era a nossa Sorte Amar-nos Se assim Não fora Como explicaríamos A valsa E o resto Vergília Pensava a mesma Cousa Um dia Depois de me Confessar Que tinha Momentos De remorsos Como eu lhe Dissesse Que Se tinha Remorsos É porque Me não Tinha amor Vergília Singiu-me Com seus Magníficos Braços Murmurando Amo-te É a vontade Do céu E esta palavra Não vinha A toa Vergília Era um pouco Religiosa Não ouvia Missa Aos domingos A verdade E creio Até Que só ia Às igrejas Em dia De festa Quando havia Lugar vago Em alguma Tribuna Mas rezava Todas as noites Com fervor Ou pelo menos Com sono Tinha medo As trovoadas Nessas ocasiões Tapava os ouvidos E resmoniava Todas as orações Do catecismo Na alcova dela Havia um oratóriozinho De jacarandá Obra de talha De três palmos De altura Com três imagens Dentro Mas não falava Dele as amigas Ao contrário Taxava de beatas Mas que eram Só religiosas Algum tempo Desconfiei Que havia nela Certo vexame De crer E que a sua religião Era uma espécie De camisa De flanela Preservativa E clandestina Mas evidentemente Era engano meu Capítulo 58 Confidência O Lobo Neves A princípio Metia-me Grandes sustos Pura ilusão Como adorasse A mulher Não se vexava De mudizer Muitas vezes Achava que Virgília Era a perfeição Mesma Um conjunto De qualidades Sólidas e finas Amorável Elegante Austera Um modelo E a confiança Não parava aí De fresta Que era Chegou A porta Escancarada Um dia Confessou-me Que trazia Uma triste Carcoma Na existência Faltava-lhe A glória Pública Animeio Disse-lhe Muitas coisas Bonitas Que ele ouviu Com aquela unção Religiosa De um desejo Que não quer Acabar de morrer Então compreendi Que a ambição Dele Andava cansada De bater as asas Sem poder Abrir o voo Dias depois Disse-me Todos os seus Tédios E desfalecimentos As amarguras Engolidas As raivas Sopitadas Contou-me Que a vida Política Era um Tecido De invejas Despeitos Intrigas Perfídias Interesses Vaidades Evidentemente Havia aí Uma crise De melancolia Tratei De combatê-la Sei o que lhe digo Replicou-me Com tristeza Não pode imaginar O que tenho passado Entrei na política Por gosto Por família Por ambição E um pouco Por vaidade Já vê Já vê que reunia em mim Só Todos os motivos Que levam o homem A vida pública Faltou-me só O interesse De outra natureza Vira o teatro Pelo lado da plateia E palavra Que era bonito Soberbo cenário Vida Movimento E graça Na representação Escriturei-me Deram-me um papel Que Mas pra que Estou a fatigar Com isto Deixe-me ficar Com as minhas Amofinações Creia Que tenho passado Horas e dias Não há constância De sentimentos Não há gratidão Não há nada 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 Calou-se Profundamente abatido Com os olhos no ar Parecendo não ouvir Coisa nenhuma A não ser o eco De seus próprios pensamentos Após alguns instantes Ergueu-se Estendeu-me a mão O senhor há de rir-se De mim Disse ele Mas desculpe Aquele desabafo Tinha um negócio Que me mordia o espírito E ria De um jeito Sombrio e triste Depois Pediu-me Que não referisse A ninguém O que se passara Entre nós Ponderei-lhe Que a rigor Não se passara nada Entraram De sair da casa De Lobo Neves E fui andando Fui andando Uma vertigem A mesma coisa Por que não serás Ministro Cubas Cubas Por que não serás Ministro de Estado Ao ouvi-lo Uma deliciosa sensação Me refrescava Todo o sistema Entrei Fui sentar-me num banco A cavar comigo Aquela ideia E Virgilia Que havia de gostar Alguns minutos Depois Vejo encaminhar-se Para mim Uma cara Que me não Pareceu Desconhecida Conhecia-a Fosse D'onde fosse Imaginem Um homem De trinta e oito A quarenta Anos Alto Magro E pálido As roupas Salvo o feitio Pareciam ter escapado Ao cativeiro De Babilônia O chapéu Era contemporâneo Do de Gessler Imaginem agora Uma sobrecasaca Mais larga Do que pediam As carnes Ou literalmente Os ossos Da pessoa A cor preta Ia cedendo passo A um amarelo Sem brilho O pelo Desaparecia aos poucos Dos oito primitivos Botões Restavam três As calças De brim pardo Tinham duas Fortes joelheiras Enquanto as bainhas Eram ruídas Pelo tacão De um botim Sem misericórdia Nem graxa Ao pescoço Flutuavam as pontas De uma gravata De duas cores Ambas desmaiadas Apertando um colarinho De oito dias Creio que trazia Também um colete Um colete De seda escura Roto a espaços E desabutuado Aposto que me não conhece Senhor doutor Cubas Disse ele Não me lembra Só o Borba O Quincas Borba Recuei espantado Quem me dera agora O verbo solene De um boçoeu de Vieira Para contar Tamanha de isolação Era o Quincas Borba O gracioso menino De outro tempo O meu companheiro De colégio Tão inteligente Abastado O Quincas Borba Não Impossível Não pode ser Não podia acabar De crer Que essa figura Esqualida Essa barba Pintada de branco Esse mal trapilho Avelhentado Que toda essa Ruína Fosse o Quincas Borba E era Os olhos Tinham um resto Da expressão De outro tempo E o sorriso Não perdera Certo ar escarninho Que lhe era peculiar Entretanto Ele suportava Com firmeza O meu espanto No fim De algum tempo Arredei os olhos Se a figura Repelia A comparação Acabrunhava Não é preciso Contar-lhe nada Disse ele Enfim Senhor Adivinha tudo Uma vida De misérias De atribulações E de lutas Lembra-se Das nossas festas Em que eu Figurava de rei Que trambolhão Acabo mendigo E alçando A mão direita E os ombros Com ar de indiferença Parecia resignado Aos golpes Da fortuna E não sei Até se contente Talvez contente Com certeza Impassível Não havia nele A resignação Cristã Nem a conformidade Filosófica Parece que a miséria Lhe calejara a alma A ponto de lhe tirar A sensação Da lama Arrastava os andragios Como outrora A púrpura Com certa graça Indolente Procure-me Disse eu Poderei arranjar-lhe Alguma coisa Um sorriso Magnífico Lhe abriu os lábios Não é o primeiro Que me promete Alguma coisa Replicou E não sei Se será o último Que não me fará nada E pra quê Eu nada peço A não ser dinheiro Dinheiro sim Porque é necessário comer E as casas de pasto Não fiam Nem as quitandeiras Uma coisa de nada Uns dous vinténs De angu Nem isso fiam As malditas quitandeiras Um inferno meu Ia dizer meu amigo Um inferno O diabo Todos os diabos Olha Ainda hoje Não almocei Não? Não Saí muito cedo de casa Sabe onde moro? No terceiro degrau Das escadas de São Francisco À esquerda de quem sobe Não precisa bater na porta Casa fresca Extremamente fresca Pois Saí cedo E ainda não comi Tirei a carteira Escolhi uma nota De cinco mil réis A menos limpa E dei-lhe Ele recebeu-a Com os olhos Cintilantes De copiça Levantou a nota ao ar E agitou-a Entusiasmado In hoc signal Inques Bradu E depois beijou-a Com muitos ademanes De ternura E tão ruidosa Expansão Que me produziu Um sentimento misto De nojo E lástima Ele Que era arguto Entendeu-me Ficou sério Grotescamente sério E pediu-me Desculpa Da alegria Dizendo que era A alegria De pobre Que não via Desde muitos anos Uma nota De cinco mil réis Pois está em suas mãos Ver outras muitas Disse eu Sim Acudiu ele Dando um bote Para mim Trabalhando Conclui eu Fez um gesto De desdém Calou-se Alguns instantes Depois disse-me Positivamente Que não queria Trabalhar Eu estava Enjoado Dessa abjeção Tão cômica E tão triste E preparei-me Para sair Não vá Sem eu lhe ensinar A minha Filosofia Da miséria Disse ele Escarranchando-se Diante de mim Capítulo 60 O Abraço Cuidei que o pobre diabo Estivesse doido E ia afastar-me Quando ele me pegou No pulso E olhou alguns instantes Para o brilhante Que eu trazia no dedo Senti-lhe na mão Uns estremeções De cobiça Uns pruridos De posse Magnífico Disse ele Depois começou A andar a roda de mim E a examinar-me muito O senhor Trata-se Disse ele Joias Roupa fina Elegante Compare esses sapatos Aos meus Que diferença Pudera Não Digo-lhe Que se trata E moças Como vão elas Está casado Não Nem eu Moro na rua Não quero saber Enfadado Enfadado e triste Já não Dominava em mim A parte simpática Da sensação Mas a outra Quisera ver-lhe a miséria digna Contudo Não pude deixar De comparar outra vez O homem de agora Com o de outrora Entristecer-me E encarar o abismo Que separa as esperanças De um tempo Da realidade De outro tempo Ora adeus Vamos jantar Disse comigo Meto a mão no colete E não acho o relogio Ultima desilusão O Borba Furtaram-o no abraço Fim da sessão 12 Sessão 13 De Memórias Póstumas De Brás Cubas De Machado de Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Capítulo 61 Um projeto Jantei triste Não era a falta Do relógio Que me pungia Era a imagem Do autor do furto E as reminiscências De criança E outra vez A comparação E a conclusão Desde a sopa Começou a abrir em mim A flor amarela E mórbida Do capítulo 25 Então jantei depressa Para correr A casa de Virgília Virgília Era o presente Eu queria refugiar-me nele Para escapar As opressões Do passado Porque o encontro Do quincas borba Tornara-me aos olhos O passado Não qual fora De veras Mas um passado roto Abjeto Mendigo E gatuno Saí de casa Mas era cedo Iria achá-los à mesa Outra vez pensei No quincas borba E tive então um desejo De tornar ao passeio público A ver se o achava A ideia de o regenerar Surgiu-me como uma forte necessidade Fui Mas já não o achei Indaguei do guarda Disse-me que efetivamente Esse sujeito ia por ali às vezes A que horas Não tem hora certa Não era impossível Encontrá-lo Noutra ocasião Prometi a mim mesmo Lá voltar A necessidade De o regenerar De o trazer ao trabalho E ao respeito De sua pessoa Enchia-me o coração Eu começava a sentir Um bem-estar Uma elevação Uma admiração De mim próprio Nisto Caí a noite Fui ter com Virgília Capítulo 62 O Travesseiro Fui ter com Virgília Bem depressa Esqueci o quincas borba Virgília Era o travesseiro Do meu espírito Um travesseiro mole Tépido Aromático Enfronhado Em cambraia E bruxelas Era ali Que ele costumava Repousar De todas as sensações Más Simplesmente Enfadonhas Ou até Dolorosas E bem pesadas As coisas Não era outra Razão Da existência De Virgília Não podia ser Cinco minutos Bastaram Para ouvidar Inteiramente O quincas borba Cinco minutos De uma contemplação Mútua Com as mãos Presas Umas nas outras Cinco minutos E um beijo E lá se foi A lembrança Do quincas borba Escrófula Da vida Andrajo Do passado Que me importa Que existas Que molestes Os olhos Dos outros Se eu tenho Dois palmos De um travesseiro Nele Não sei Trata-me bem Não há dúvida Mas o olhar Parece que não é o mesmo Durmo mal Ainda esta noite Acordei aterrada Estava sonhando Que ele me ia matar Talvez seja ilusão Mas eu penso Que ele desconfia Tranquilizei a Como pude Disse que podiam Ser cuidados Políticos Virgília Concordou Que seriam Mas ficou ainda Muito excitada E nervosa Estávamos Na sala de visitas Que dava Justamente Para a chácara Onde trocáramos O beijo Inicial Uma janela aberta Deixava entrar O vento Que sacudia Frouxamente As cortinas Eu fiquei A olhar Para as cortinas Sem as ver Empunhara O binóculo Da imaginação Lobrigava Ao longe Uma casa Nossa Uma vida Nossa Um mundo Nosso Em que não havia Lobo-neves Nem casamento Nem moral Nem nenhum outro Liame Que nos tolhesse A expansão Da vontade Esta ideia Embriagou-me Eliminados Assim o mundo A moral E o marido Não haveria Mais do que Penetrar Naquela Habitação Dos anjos Virgília Disse eu Proponho-te Uma coisa Que é Amas-me Oh Suspirou Ela Singindo-me Os braços Ao pescoço Virgília Amava-me Com fúria Aquela Resposta Era a verdade Patente Com os braços Ao meu pescoço Calada Respirando Muito Deixou-se Ficar A olhar Para mim Com os seus Grandes E belos Olhos Que davam Uma sensação Singular De luz Úmida Eu deixei-me Estar a vê-los A namorar E a boca Fresca Como a madrugada E insaciável Como a morte A beleza De Virgília Tinha agora Um tom Grandioso Que não possuir Antes de casar Era dessas Figuras Talhadas Em pentélico De um Lavor Nobre Rasgado E puro Tranquilamente Bella Como as Estatuas Mas não Hepatica Nem fria Ao contrario Tinha o Aspecto Das naturezas Cálidas E podia-se Dizer Que Na realidade Resumia Todo o Amor Resumia O Sobretudo Naquela Occasião Em que Esprimia Mudamente Tudo Quanto Pôde Dizer A pupila Humana Mas O tempo Urgia Deslacei Lhe as Mãos Peguei Lhe Nos Pulsos E Fito Nela Perguntei Lhe Se Tinha Coragem De Que De Fugir Iremos Para Onde Nos For Mais Comodo Uma Casa Grande Ou Pequena A Tua Vontade Na Roça Ou Na Cidade Ou Na Europa Onde Te Parecer Onde Ninguém Nos Aborreça E Não Haja Perigos Para Ti Onde Vivamos Um Para Outro Sim Fujamos Tarde Ou Cedo Ele Pode Descobrir Alguma Cousa E Estarás Perdida Ou Ouves Perdida Morta E Ele Também Muito Deixou Cair Os Braços E Sentou Se No Canapé Esteve Assim Alguns Instantes Sem Me Dizer Palavra Não Sei Se Vacilante Na Escolha Se Aterrada Com A Ideia Da Descoberta E Da Morte Fui Me A Ela Insisti Na Proposta Disse Lhe Todas As Vontagens De Uma Vida Só Sem Zelos Nem Terrores Nem Aflições Virgília Ouvia-me Calada Do mesmo Modo Mostrei Lhe Que Não O Mundo Era Assis Vasto Eu Tinha Os Meios De Viver Onde Quer Que Houvesse Arpuro E Muito Sol Ele Não Chegaria Até Lá Só As Grandes Paixões São Capazes De Grandes Ações E Ele Não A Amava Tanto Que Pudesse Ir Buscá La Se Ela Estivesse Longe Virgília Fez Um Gesto De Espanto E Nela Comecei A Subiar E A Rufar Com Os Dedos No Peitoril Virgília Chamou Me Eu Deixei Me Estar A Remoer Os Meus Zelos A Desejar Estrangular O Marido Se O Tivesse Alli A Mão Justamente Nesse Instante Entrou Na Chácara O Lobo Neves Não Tremas Assim Leitora Pálida Descansa Que Não Hei De Rubricar Esta Lauda Com Pingo De Sangue Logo Que Lobo Neves Entrou Na Chácara Fiz Lhe Um Gesto Amigo Acompanhado De Uma Palavra Graciosa Virgília Retirou Se Apressadamente Da Sala E Ele Entrou Daí A Três Minutos Estacar Muito Tempo Disse Me Ele Não Entrar A Sério Pesado Derramando Os Olhos De Um Modo Distraído Costume Seu Que Trocou Logo Por Uma Verdadeira Expansão De Jovialidade Quando Viu Chegar O Filho O Nho Nho O Futuro Bacharel Do Capítulo Oito Tomou Os Braços Levantou Ao Ar Beijou Muitas Vezes Eu Que Tinha Ódio Ao Menino Afastei Me De Ambos Virgília Tornou A Sala Ah Respirou Lobo Neves Sentando-se Preguiçosamente No Sofá Cansado Perguntei Eu Muito Aturei Assadas De Primeira Ordem Uma Na Câmara E Outra Na Rua Ainda Temos Terceira Acrescentou Olhando Para Mulher Que É Perguntou Virgília Um Adivinha Virgília Sentara-se Ao Lado Dele Pegou Lhe Numa Das Mãos Compôs Lhe A Gravata E Tornou A Perguntar O Que Era Nada Menos Que Um Camarote Paracandiane Paracandiane Virgília Bateu Palmas Levantou-se Deu Um Beijo No Filho Com Um Ar De Alegria Poeril Que Destoava Muito Da Figura Depois Perguntou Se O Camarote Era De Boca Ou De Centro Consultou O Marido Em Bebi Bebi Do Que Costumava Ainda Assim Menos Do Que Era Preciso Para Perder A Razão Já Estava Excitado Fiquei Um pouco Mais Era A Primeira Grande Cólera Que Eu Sentia Contra Virgilia Não Olhei Uma Só Vez Para Ela Durante O Jantar Falei De Política Da Imprensa Do Ministério Creio Que Falaria De Teologia Se A Soubesse Ou Se Me Lembrasse O Lobo Neves Acompanhava Me Com Muita Placidez E Dignidade E Até Com Certa Benevolência Superior E Saí Capítulo 64 A Transação Vaguei Pelas Ruas E Recolhi Minhas Nove Horas Não Podendo Dormir Atirei Minha Lera E Escrever As Onze Horas Estava Arrependido De Não Ter Ir Ao Teatro Consultei O Relógio Quis Vestir Me E Saí Julguei Porém Que Chegaria Tarde Demais Era Dar Prova De Fraqueza Evidentemente Virgilia Começava A Aborrecer De Mim Pensava Eu Esta Ideia Fez-me Sucessivamente Desesperado E Frio Disposto A Esquecê-la E A Matá-la Via-a Dali Mesmo Reclinada No Camarote Com Seus Magníficos Braços Nus Os Braços Que Eram Meus Só Meus Fascinando Os Olhos De Todos Com Vestido Soberbo Que Havia De Ter O Colo De Leite Os Cabelos Postos Em Bandos A Maneira Do Tempo E Os Brilhantes Menos Lusidios Que Os Olhos Dela Via-a Assim E Doía-me Que A Vissem Outros Depois Começava A Despila A Pôr De Lado As Joias E Sedas A Despenteá-la Com As Minhas Mãos Sôfregas E Lascivas A Torná-la Não Sei Se Mais Bela Se Mais Natural A Torná-la Minha Somente Minha A Casa De Virgília A Cheia Com Os Olhos Vermelhos De Chorar Que Houve Perguntei Você Não Me Ama Foi A Sua Resposta Nunca Me Teve A Menor Soma De Amor Tratou Me Ontem Como Se Me Tivesse Ódio Se Ao Menos Soubesse O Que É Que Fiz Mas Não Sei Ao Me Dirá O Que Foi Que Foi Que Creio Que Não Houve Nada Nada Tratou Me Como Não Se Trata Um Cachorro A Esta Palavra Peguei Lhe Nas Mãos Beijei As E Duas Lágrimas Rebentaram Lhe Dos Olhos Acabou Acabou Disse Eu Não Tive Animo De Arguir E Aliás Argui La De Que Não Era Culpa Della Se O Marido A Amava Disse Lhe Que Não Me Necessariamente Ciúmes Do Outro Que Nem Sempre Podia Suportar De Cara Alegre Acrescentei Que Talvez Houvesse Nele Muito De Dissimulação E Que O Melhor Meio De Fechar A Porta A Sustos E As Dissensões Era Aceitar A Minha Ideia Da Véspera Pensei Nisso Acudiu Virgilia Uma Casinha Só Nossa Solitária Metida Num Jardim Em Alguma Rua Escondida Não É Acho A Ideia Boa Mas Para Que Fugir Disse Isso Com Tom Ingenuo E Preguiçoso De Quem Não Cuida Em Mal E O Sorriso Que Lhe Derreava Os Cantos Da Boca Trazia A Mesma Expressão De Candidez Então Afastando Me Respondi Você Que Nunca Me Teve Amor Eu Sim É Uma Egoista Prefere Ver Me Padecer Todos Os Dias É Uma Egoista Sem Nome Virgilia Desatou A Chorar E Para Não Atrair Gente Metia O Lenço Na Boca Recalcava Os Soluços Explosão Que Me Desconcertou Se Alguém A Ovisse Perdi A-se Tudo Inclinei Me Para Ela Travei Lhe Os Pulsos Sussurrei Lhes Os Nomes Mais Doces Da Nossa Intimidade Mostrei Lhe O Perido O Terror Rapazigoa Não Posso Disse Ela Daí Alguns Instantes Não Deixe Meu Filho Se O Levar Estou Certa De Que Ele Irá Buscar No Fim Do Mundo Não Posso Mate Me Você Se O Quiser Ou Deixe Me Morrer Ah Meu Deus Meu Deus Sossegue Olhe Que Podem Ouvi La Que Ouçam Não Importa Estava Indecitada Pedir Que Esquecesse Tudo Que Me Perdoasse Que Eu Era Um Doldo Mas Que A Minha Insânia Provinha Dela E Com Ela Acabaria Virgília Enxugou Os Olhos E Estendeu Minha Mão Sorrimos Ambos Minutos Depois Tornavamos Ao Assunto Da Casinha Solitária Em Alguma Rua Escusa Capítulo 65 Olheiros E Escutas Interrompeu Nos O Rumor De Um Carro Na Chácara Veio Um Escravo Dizer Que Era A Baronesa X Virgília Consultou Me Com Os Olhos Se A Senhora Está Assim Com Dor De Cabeça Disse Eu Parece Que O Melhor É Não Receber Já Se Apiou Perguntou Virgília Ao Parte Nenhuma Pois Olhe Ontem Admirou Me Não Ver No Teatro A Candiane Esteve Deliciosa Que Mulher Gosta Da Candiane É Natural Os Senhores São Todos Os Mesmos O Barão Dizia Ontem No Camarote Que Uma Só Italiana Vale Por Cinco Brasileiras Que Desaforo E Desaforo De Velho Que É Pior Mas Por Que O Senhor Não Foi Ontem O Teatro Uma Quarenta Anos Ou Perto Disso Não Tem Quarenta Anos Não Lhe Posso Dizer Com Certeza Respondi Eu Mas Se Me Dá Licença Vou Consultar A Certidão De Batismo Vá Vá Estendendo Minha Mão Até Quando Sábado Ficamos Em Casa O Barão Está Com Uma Saudades Suas Chegando A Rua Arrependi Me De Ter Saído A Baroneza Era Uma Das Pessoas Que Mais Desconfiavam De Nós Cinquenta E Cinco Anos Que Pareciam Quarenta Macia Risonha Vestigios De Beleza Porte Elegante E Maneiras Finas Não Falava Muito Nem Sempre Possuía A Grande Arte De Escutar Os Outros Espiando Os Reclinava Se Então Da Cadeira Desembanhava Um Olhar Afiado E Comprido Deixava Se Estar Os Outros Não Sabendo Que Era Falavam Olhavam Gesticulavam Ao Tempo Que Ela Olhava Só Ora Fixa Ora Móbil Levando A Astúcia Ao Ponto De Olhar Às Vezes Para Dentro De Si Porque Deixava Cair As Pálpebras Mas Como As Pestanas Eram Rótulas O Olhar Continuava O Seu Ofício Remexendo A Alma E A Vida Dos Outros A Segunda Pessoa Era Um Invernos Chupado E Amarelo Que Padecia De Um Reumatismo Teimoso De Uma Asma Não Menos Teimosa E De Uma Lesão Do Coração Era Um Hospital Concentrado Os Olhos Porém Luziam De Muita Vida E Saúde Virgilia Nas Primeiras Semanas Não Lhe Tinha Medo Nenhum Dizia Me Que Quando Viegas Parecia Espreitar Com Olhar Fixo Estava Simplesmente Contando Primo De Virgilia Luiz Dutra Que Eu Entretanto Desarmava A Força De Lhe Falar Nos Versos E Prozas E De O Apresentar Os Conhecidos Quando Estes Ligando O Nome A Pessoa Se Mostravam Contentes Da Apresentação Não Há Duvida Que Luiz Dutra Exultava De Felicidade Mas Eu Curava Me Da Felicidade Com A Esperança De Que Ele Nos Não Denunciar Se Nunca Havia Enfim Umas Duas Ou Três Senhoras Vários Gamenhos E Os Fambolos Que Naturalmente Se Desforravam Assim Da Condição Servil E Tudo Isso Constituia Uma Verdadeira Floresta De Olheiros E Escutas Por Entre Os Quais Tínhamos De Resvalar Com A Tática E Maciez Das Cobras Fim Da Seção Treze Seção Catorze De Memórias Póstumas De Brás Cubas Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo Sessenta e Seis As Pernas Ora Enquanto Eu Pensava Naquela Gente Iam Minhas Pernas Levando Ruas Abaixo De Modo Que Insensivelmente Me A Porta Do Hotel Faru De Costum Me Jantava Aí Mas Não Tendo Deliberadamente Andado Nenhum Merecimento Da Ação Me Cabe E Sim As Pernas Que A Fizeram Abençoadas Pernas E Há Quem Vos Trate Com Desdem Ou Indiferença Eu Mesmo Até Então Tinha Vos Em Uma Conta Zangava Me Quando Vos Fatigaveis Quando Não Podiais Ir Além De Certo Ponto E Me Deixaveis Com Desejo A Voassar A Semelhança De Galinha Atada Pelos Pés Aquele Caso Porém Foi Um Raio De Luz Sim Pernas Amigas Vós Deixastes A Minha Cabeça O Trabalho De Pensar Em Virgilia E Dissestes Uma Outra Ele Precisa Comer São Horas De Jantar Vamos Levá-lo Ao Faru Dividamos A Consciencia Dele Uma Parte Fique Lá Com A Dama Tomemos Nós A Outra Para Que Ele Vá Direito Não Abalroe As Gentes E As Carroças Tire O Chapéu A Os Conhecidos E Finalmente Chegue São E Salvo Ao Hotel E Cumpristes Arrisco O Vosso Propósito Amaveis Pernas O Que Me Obriga A Immortalizar Vos Nesta Página Capítulo 67 A Casinha Jantei E Fui A Casa Lá Achei Uma Caixa De Charutos Que Me Mandaram Lobo Neves Embrulhada Em Papel De Seda E Ornada De Fitinhas Cor De Rosa Entendi Abria E Tirei Este Bilhete Meu P Desconfiam De Nós Tudo Está Perdido Esqueça Me Para Sempre Não Nos Veremos Mais Adeus Esqueça Se Foi Um Golpe Asta Carta Não Obstante Apenas Fechou A Noite Corria A Casa De Virgilia Era Tempo Estava Arrependida Ao Vão De Uma Janella Contou Me O Que Se Passara Com A Baroneza Disse Lhe Francamente Que Se Falara Muito No Teatro Na Noite Anterior A Proposito Da Minha Ausencia Do Camarote De Lobo Neves Tinham Comentado As Minhas Relações Na Casa Em Suma Éramos Objeto Da Suspeita Publica Conclui Dizendo Que Não Sabia O Que Fazer Melhor É Fugirmos Insinuei Nunca Respondeu Ela Abanando A Cabeça Vi Que Era Impossivel Separar Duas Coisas Que No Espirito Della Estavam Inteiramente Ligadas O Nosso Amor E A Consideração Publica Virgilia Era Capaz De Eguais E Grandes Sacrificios Para Conservar Ambas As Vantagens E A Fuga Só Lhe Deixavam Uma Talvez Sentiu Alguma Cousa Semelhante A Despeito Mas As Comoções Daquelles Dous Dias Eram Já Muitas E O Despeito Morreu Depressa Va Lá Arranjemos A Casinha Com Effeto A Cheia Dias Depois Expressamente Feita Em Um Recanto Da Gamboa Um Brinco Nova Caiada De Fresco Com Quatro Janellas Na Frente E Duas De Cada Lado Todas Com Venezianas Cor De Tijolo Trepadeira Nos Cantos Jardim Na Frente Mistério E Solidão Um Brinco Convencionamos Que Iria Morar Alli Uma Mulher Conhecida De Virgilia Em Verdadeira Fascinação Não se lhe Diria Tudo Ela Aceitaria Facilmente O Resto Para Mim Era Aquilo Uma Situação Nova Do Nosso Amor Uma Apparencia Da Posse Exclusiva De Domínio Absoluto Alguma Cousa Que Me Faria Adormecer A Consciencia E Resguardar O Decoro Já Estava Cansado Das Cortinas Do Outro Das Cadeiras Do Tapete Do Canapé De Todas Essas Coisas Que Me Traziam Aos Olhos Constantemente A Nossa Duplicidade Agora Podia Evitar Os Jantares Frequentes O Chá De Todas As Noites Enfim A Presença Do Filho Deles Meu Cúmplice E Meu Inimigo A Casa Resgatava Me Tudo O Mundo Vulgar Terminaria A Porta Dali Para Dentro Era O Infinito Um Mundo Eterno Superior Excepcional Nosso Somente Nosso Sem Leis Sem Instituições Sem Baronesas Sem Olheiros Sem Escutas Um Só Mundo Um Só Casal Uma Só Vida Uma Só Vontade Uma Só Afeição A Unidade Moral De Todas As Cousas Pela Exclusão Das Que Me Eram Contrárias Capítulo 68 O Vergalho Tais Eram As Reflexões Que Eu Vinha Fazendo Por Aquele Valongo Fora Logo Depois De Ver E Ajustar A Casa Interrompeu Mas Um Ajuntamento Era Um Preto Que Vergalhava Outro Na Praça O Outro Não Se Atrevia A Fugir Gemia Somente Estas Unicas Palavras Não Perdão Perdão Senhor Perdão Mas O Primeiro Não Fazia Caso E A Cada Supplica Respondia Com Uma Vergalhada Nova Toma Diabo Dizia Ele Toma Mais Perdão Bêbado Meu Senhor Gemi O Outro Cala Boca Besta Replicava O Vergalho Parei Olhei Justos Céus Quem Havia De Ser O Do Vergalho Nada Menos Que O Meu Moleque Prudêncio O Que Meu Pai Libertara Alguns Anos Antes Cheguei Ele Deteve-se Logo E Pediu Minha Benção Perguntei Se Aquele Preto Era Escravo Dele É Sim Hounhô Fechou Alguma Cosa É Um Vadio E Um Bêbado Muito Grande Ainda Hoje Deixei Ele Na Quitanda Enquanto Eu Ia Lá Embaixo Na Cidade Ele Deixou A Quitanda Para Ir Na Venda Bebê Está Bom Perdoe Disse Eu Pois Não Nhunhô Nhunhô Manda Não Pede Entra Para Casa Bêbado Saí Do Grupo Que Me Olhava Espantado E Cuxichava As Suas Conjecturas Segui Caminho A Cavar Cá Dentro Uma Infinidade De Reflexões Que Sinto A Ver Integramente Perdido Aliás Seria Matéria Para Um Bom Capítulo E Talvez Alegre Eu Gosto Dos Capítulos Alegres É O Meu Fraco Exteriormente Era Torvo O Episódio Do Valongo Mas Só Exteriormente Logo Que Meti Mais Dentro A Faca Do Raciocínio Achei Um Miolo Gaiato Tinha De Se Desfazer Das Pancadas Recebidas Transmitindo As A Outro Eu Em Criança Montava O Punha Lhe Um Freio Na Boca E Desancava O Sem Compaixão Ele Gemia E Sofria Agora Porém Que Era Livre Dispunha De Si Mesmo Dos Braços Das Pernas Podia Trabalhar Folgar Dormir Desagrilho ado Da Antiga Condição Agora Que Ele Travo Ia Lhe Pagando Com Alto Juro As Quantias Que De Mim Recebera Vejam As Sutil Zas Do Maroto Capitulo 69 Um Grão De Sandice Este Caso Faz Me Lembrar Um Doudo Que Conheci Chamava Se Romualdo E Dizia Ser Tamerlão Era Sua Grande Unica Mania E Tinha Uma Curiosa Maneira De A Explicar Eu Sou O Illustre Tamerlão Dizia Ele Outrora Fui Romualdo Mas Adui Si E Tomei Tanto Tartaro Tanto Tartaro Tanto Tartaro Que Fiquei Tartaro Até Rei Dos Tartaros O Tartaro Tem A Virtude De Fazer Tartaros Pobre Romualdo A Gente Ria Da Resposta Mas É Provavel Que O Leitor Não Se Ria E Com Razão Eu Não Lhe Acho Graça Nenhuma Ouvida Tinha Algum Xiste Mas Assim Contada No Papel E A Propósito De Um Vergalho Recebido E Transferido Força É Confessar Que Capitulo XX Dona Placida Voltemos A Casinha Não Serias Capaz De La Entrar Hoje Curioso Leitor Envelheceu Enegreceu Apodreceu E O proprietário Deitou Abaixo Para Substituil La Por Outra Três Vezes Maior Mas Juro Te Que Muito Menor Que A Primeira O Mundo Era Estreito Para Alexandre Um Desvão De Telhado É O Infinito Para As Andorinhas E Vejam Agora A Neutralidade Deste Globo Que Nos Leva Através Dos Espaços Como Uma Lancha De Naufragos Que Vai Dar A Costa Dorme Hoje Um Casal De Virtudes No Mesmo Espaço De Chão Que Sofreu Um Casal De Pecados Amanhã Pode Lá Dormir Um Eclesiástico Depois Um Assassino Depois Um Ferreiro Depois Um Poeta E Todos Abençoarão Este Canto De Terra Que Lhes Deu Algumas Illusões Virgilia Fez Daquilo Um Brinco Designou As Alfaias Mais Idoneas E Dispô Las Com A Intuição Estética Da Mulher Elegante Eu Levei Para Lá Alguns Livros E Tudo Ficou Sob A Guarda De Dona Plácida Supposta E A Certos Respeitos Verdadeira Dona Da Casa Gustou Lhe Muito A Aceitar A Casa Farejara A Intenção E Doía Lhe O Ofício Mas Afinal Cedeu Creio Que Chorava A Principio Tinha Nojo De Si Mesmo Ao Menos É Certo Que Não Levantou Os Olhos Para Mim Durante Os Primeiros Dois Meses Falava Me Com Eles Baixos Série Carrancuda Às Vezes Triste Eu Queria Angariá La Eu Não Me Dava Por Ofendido Tratava Com Depois A Confiança Quando Obtive A Confiança Imaginei Uma História Pathética Dos Meus Amores Com Virgilia Um Caso Anterior Ao Casamento A Resistência Do Pai A Dureza Do Marido E Não Sei Que Outros Toques De Novela Dona Plácida Não Rejeitou Uma Só Pagina Da Novela Aceitou As Todas Era Uma Necessidade Da Consciência Ao Cabo De Seis Meses Quem Nos Visse A Todos Três Juntos Diria Que Dona Plácida Era Minha Sogra Não Fui Ingrato Fiz De Um Pecúlio De Cinco Contos Cinco Contos Achados Em Botafogo Como Um Pão Para Velhice Dona Plácida Agradeceu Me Com Lágrimas Nos Olhos E Nunca Mais Deixou De Rezar Por Min Todas As Noites Diante De Uma Imagem Da Virgem Que Tinha No Quarto Foi Assim Que Ele Acabou O Nojo Fim da Seção XIV Seção XV De Memórias Postumas De Brás Cubas Esta Gravação Libri Vox Está Em Domínio Público Capítulo 71 O Senão Do Livro Começo A Arrepender-me Deste Livro Não Que Ele Me Canse Eu Não Tenho Que Fazer E Realmente Expedir Alguns Magros Capítulos Para Esse Mundo Sempre É Tarefa Que Distrae Um Pouco Da Eternidade Mas O Livro É Enfadonho Cheira Sepulcro Traz Certa Contração Cadavérica Vício Grave E Alliais Infimo Porque O Maior Defeito Deste Livro És Tu Leitor Tu Tens Pressa De Envelhecer E O Livro Anda Devagar Tu Amas A Narração Direita E Este Livro E O Meu Estilo São Como Os Ébrios Guinam A Direita E A Esquerda Andam E Param Resmungam Urram Gargalham Ameaçam O Céu Escorregam E Caem E Caem Folhas Misérrimas Do Meu Cipreste Eis De Cair Como Quais Quer Outras Bellas E Vistosas Se Eu Tivesse Olhos Dar Vos I Uma Lagrima De Saudade Esta É A Grande Vantagem Da Morte Que Se Não Deixa Boca Para Rir Também Não Deixa Olhos Para Chorar Eis De Cair Turvo É O Ar Que Respira As Amadas Folhas O Sol Que Vos Alumia Com Ser De Toda Gente É Um Sol Opaco E Relis De Cemitério E Carnaval Capitulo 72 O Bibliomano Talvez Suprima O Capitulo Anterior Entre Outros Motivos Minhas Uma Frase Muito Parecida Com Despropósito E Eu Não Quero Dar Pasto A Critica Do Futuro Olhai Daqui A Setenta Anos Um Sujeito Magro Amarelo Grisalho Que Não Ama Nenhuma Outra Coisa Além Dos Livros Inclina Se Sobre A Pagina Anterior A Ver Se Lhe Descobre O Despropósito Lê Relê Três Lê Desen Gonça As Palavras Saca Uma Silaba Depois Outra Mais Outra E As Restantes Examinam As Por Dentro E Por Fora Por Todos Os Lados Contra A Luz Espanheja As Esfrega As No Joelho Lava As E Nada Fica Fica Sempre O Mesmo Despropósito É Um Bibliomano Não Conhece O Autor Este Nome De Brascubas Não Vem Nos Seus Dicionários Biográficos Achou Volume Por Acaso No Pardieiro João Alfarrabista Comprou Por 200 Réis Indagou Pesquisou Esgaravatou E Veio Descobrir Que Era Um Exemplar Único Único Vós Que Não Sou A Mais Os Livros Senão Que Padeceis A Mania Deles Vós Sabeis Muy Bem O Valor Desta Palavra E Adivinhais Portanto As Delícias De Meu Bibliomano Ele Rejeitaria A Coroa Das Indias O Papado Todos Os Museus Da Itália E Da Holanda Se Os Houvesse De Trocar Por Esse Único Exemplar E Não Porque Seja O Das Minhas Memórias Faria A Mesma Co Despropósito Lá Continua O Homem Inclinado Sobre A Página Com Uma Lente No Olho Direito Todo Entregue A Nobre E Áspera Função De Decifrar O Despropósito Já Prometeu A Si Mesmo Escrever Uma Breve Memória Na Qual Relate O Achado Do Livro A Descoberta Da Sublimidade Se Mira Chega Se A Janela E Mostra O Sol Um Exemplar Único Nesse Momento Passa Lhe Por Baixo Da Janela Um César Ou Cromwell A Caminho Do Poder Ele Dá De Ombros Fecha A Janela Estira Se Na Rede Folheia O Livro Devagar Com Amor A Os Gollis Um Exemplar Único Capitulo 73 O Lante O Despropósito Fez-me Perder Outro Capitulo Que Melhor Não Era Dizer As Coisas Lisamente Sem Todos Esses Solavancos Já Comparei O Meu Estilo Ao Andar Dos Ébrios Se A Ideia Vos Parece Indecorosa Direi Que Ele É O Que Eram As Minhas Refeições Com Virgília Na Casinha Da Gamboa Onde Às Vezes Fazíamos A Nossa Patuscada O Nosso Lante Vinho Frutas Compotas Comíamos É Verdade Mas Era Um Comer Virgulado De Palavrinhas Doces De Olhares Ternos De Criancices Uma Infinidade Desses Apartes Do Coração Aliás O Verdadeiro O Ininterrupto Discurso Do Amor Às Vezes Vinha O Arrufo Temperar O Nímeo Adocicado Da Situação Ela Deixava Me Refugiava Se Num Canto Do Canapé Ou Ia Pro Interior Ouvir As Denguices De Dona Plácida Cinco Ou Dez Minutos Depois Reatávamos A Palestra Como Eu Reato A Narração Para Desatá-la Outra Vez Note Se Que Longe De Termos Horror Ao Método Era Nosso Costume Convidá-lo A Pessoa De Dona Plácida A Sentar-se Conosco A Mesa Mas Dona Plácida Não Aceitava Nunca Você Parece Que Não Gosta Mais De Mim Disse Lhe Um Dia Virgilia Virgem Nossa Senhora Exclamou A Boa Dama Alçando As Mãos Para O Teto Não Gosto De Ia Ia Mas Então De Quem Que Eu Gostaria Nesse Mundo E Pegando Lhe Nas Mãos Olhou A Fixamente 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 Até Molharem-se Lhe Os Olhos De Tão Fixo Que Era Virgilia Acariciou A Muito Eu Deixei Lhe Uma Pratinha Na Algebeira Do Vestido Capítulo 74 História De Dona Plácida Não Te Arrependas De Ser Generoso A Pratinha Rendeu Me Uma Confidência De Dona Plácida E Conseguintemente Este Capítulo Dias Depois Como Eu A Achasse Só Em Casa Travamos Breves Termos A Sua História Era Filha Natural De Um Sacristão Da Sé E De Uma Mulher Que Fazia Doces Para Fora Perdeu O Pai Aos Dez Anos Já Então Ralava Coco E Fazia Não Sei Que Outros Mistérios De Doceira Compatíveis Com E A Mãe Cansada De Trabalhar Tinha De Sustentar A Três Pessoas Fazia Doces Que Era O Seu Ofício Mas Cozia Também De Dia De Noite Com Afinco Para Três Ou Quatro Lojas E Ensinava Algumas Crianças Do Bairro A Dez Tostões Por Mês Com Isto Iam Se Passando Os Anos Não A Beleza Porque Não A Tivera Nunca Disse Me Ela Creia Que Me Teria Casado Mas Ninguém Queria Casar Comigo Um Dos Pretendentes Conseguiu Fazer Se Aceito Não Sendo Porém Mais Delicado Que Os Outros Dona Plácida Despediu Do Mesmo Modo E Depois De O Despedir Chorou Muito Continua A Cozer Para Fora E Escomar Os Tachos A Mãe Tinha A Rabugem Do Temperamento Dos Anos E Da Necessidade Mortificava A Filha Para Que Tomasse Um Dos Maridos De Empréstimo E De Ocasião Que Lhe A Pediam E Bradavam Queres Ser Melhor Do Que Eu Não Sei De Onde Te Vem Essas Fidúcias De Pessoa Rica Minha Camarada A Vida Não Se Arranja A Toa Não Se Come Vento Ora Esta Morços Tão Bons Como Policarpo Da Casada Sabia Muito Bem Que A Mãe O Não Fora E Conheci Algumas Que Tinham Só O Se Almoço Delas Mas Era Gênio E Queria Ser Casada Não Queria Também Que A Filha Fosse Outra Coisa E Trabalhava Muito Queimando Os Dedos Ao Fogão E Os Olhos Ao Candieiro Para Comer E Não Cair Emagreceu Adoeceu Perdeu A Mãe Enterrou-a Por Subscrição E Continuou A Trabalhar A Filha Estava Com Quatorze Annos Mas Era Muito Fraquinha E Não Fazia Nada A Não Ser Namorar Os Capadóceos Que Lhe Rondavam A Rótula Dona Plácida Vivia Com Immensos Cuidados Levando A Consigo Quando Tinha De Ir Entregar Costuras E A Gente Das Lojas A Regalava E Piscava Os Olhos Convencida De Que Ela A Levava Para Acolher Marido Ou Outra Coisa Alguns Diziam Graçolas Faziam Cumprimentos A Mãe Chegou A Receber Propostas De Dinheiro Interrompeu-se Um Instante E Continuou Logo Minha Filha Fugiu Me Foi Com Um Sujeito Nem Quero Saber Deixou Me Só Mas Tão Triste Tão Triste Que Pensei Morrer Não Tinha Ninguém Mais No Mundo Estava Quase Velha E Doente Foi Por Esse Tempo Que Conheci A Família De Iaiá Boa Gente Que Me Deu Que Fazer E Até Chegou A Me Dar Casa Estive La Muitos Meses Um Anno Mais De Um Anno Agregado Costurando Saí Quando Iaiá Casou Depois Vivi Como Deus Foi Servido Olha Os Meus Dedos Olha Essas Mãos E Não Se Cria Isso A Toa Meu Senhor Deus Sabe Como É Que Isso Se Cria Felizmente Iaiá Me Protegeu E O Senhor Doutor Também Eu Tinha Medo De Acabar Na Rua Pedindo Esmola Ao Soltar A Ultima Frase Dona Plácida Teve Um Calafrio Depois Como Se Tornasse A Si Pareceu Atentar Na Inconveniencia Da Aquella Confissão Ao Amante De Dúcias Como Lhe Dizia A Mãe Enfim Cansada Do Meu Silencio Retirou Se Da Sala Eu Fiquei A Olhar Para A Ponta Do Butim Capítulo 75 Comigo Podendo Acontecer Que Algum Dos Meus Leitores Tenha Pulado O Capítulo Anterior Observe Que É Preciso Lê-lo Para Entender O Que Eu Disse Comigo Logo Depois Que Dona Plácida Saiu Da Um Dia Ajudando A Missa Viu Entrar A Dama Que Devia Ser Sua Colaboradora Na Vida De Dona Plácida Viu A Outros Dias Durante Semanas Inteiras Gostou Disse Lhe Alguma Graça Pisou Lhe O Pé Ao Ascender Os Altares Nos Dias De Festa Ela Gostou Dele Acercaram Se Amaram Se Dessa Conjunção De Luxúrias Vadias Brotou Dona Se Falasse Podia Dizer Aos Autores De Seus Dias Aqui Estou Para Que Me Chamastes E O Sacristão E A Sacristã Naturalmente Lhe Responderiam Chamamos Te Para Queimar Os Dedos Nos Tachos Os Olhos Na Costura Comer Mal Ou Não Comer Andar De Um Lado Para Outro Na Faina Adoecendo E Sarando Com O Fim De Tornar A Adoescer E Sarar Outra Vez Triste Agora Logo Desesperada Amanhã Resignada Mas Sempre Com As Mãos No Tacho E Os Olhos Na Costura Até Acabar Um Dia Na Lama Ou No Hospital Foi Para Isso Que Te Chamamos Num Momento De Simpatia Fim Da Seção XV Seção XVI De Memórias Postumas De Brascubas De Machado De Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo 76 O Estrume Súbito Deu-me A Consciência Um Repelão Acusou-me De Ter Feito Capitular A Probidade De Dona Plácida Obrigando-a A Um Papel Torpe Depois De Uma Longa Vida De Trabalho E Privações Medianeira Não Era Melhor Que Concubina E Eu Tinha Abaixado A Esse De Obsequios E Dinheiros Foi O Que Me Disse A Consciência E Eu Fiquei Uns Dez Minutos Sem Saber Que Ele Replicasse Ela Acrescentou Que Eu Me Aproveitara Da Fascinação Exercida Por Virgília Sobre A Ex Costureira Da Gratidão Desta Enfim Da Necessidade Notou A Resistência De Dona Plácida As Lágrimas Dos Primeiros Dias As Caras Feias Os Silêncios Os Olhos Baixos Nem A Minha Arte Em Suportar Tudo Isso Até Vencê-la E Repuxou-me Outra Vez De Um Modo Irritado E Nervoso Concordei Que Assim Era Mas Aleguei Que A Velhice De Dona Plácida Estava Agora Ao Abrigo Da Mendicidade Era Uma Compensação E Raciocinei Então Que Se Não Fossem Os Meus Amores Provavelmente Dona Plácida Acabaria Como Tantas Outras Criaturas Humanas Donde Se Poderia Deduzir Que O Vício É Muitas Vezes O Estrume Da Virtude O Que Não Impede Que A Virtude Seja Uma Flor Cheirosa E Sã A Consciência Concordou Eu Fui Abrir A Porta Virgília Capítulo 77 Entrevista Virgília Entrou Risonha E Sossegada Os Tempos Tinham Levado Sustos E Vexames Que Doce Era Vê-la Chegar Nos Primeiros Dias Envergonhada E Trêmula Ia De Sege Velado Rosto Envolvida Numa Espécie De Manteu Que Lhe Disfarçava As Ondulações Do Talhe A Primeira Vez Deixou Se Cair No Canapé Ofegante Escarlate Com Os Olhos No Chão E Palavra Em Nenhuma Outra Ocasião A A Talvez Porque Nunca Me Senti Mais Lisonjeado Agora Porém Como Eu Dizia Tinham Acabado Os Sustos E Vexames As Entrevistas Entravam No Período Cronométrico A Intensidade Do Amor Era Mesmo A Diferença É Que A Chama Perdera O Três Loucado Dos Primeiros Dias Para Constituir-se Um Simples Feixe De Raios Tranquilo E Constante Como Nos Casamentos Estou Muito Zangada Com Você Disse Ela Sentando-se Por Que Porque Não Foi Lá Ontem Como Me Tinha Dito O Damião Perguntou Muitas Vezes Se Você Não Iria Ao Menos Tomar Chá Por Que Não Foi Com Efeito Eu Havia Faltado A Palavra Que Dera E A Culpa Era Toda De Virgília Questão De Ciúmes Essa Mulher Esplêndida Sabia Que O Era E Gostava De O Ouvir Dizer Fosse Em Voz Alta Ou Baixa Na Antivéspera Em Casa Da Baronesa Valsara Duas Vezes Com O Mesmo Peralta Depois De Lhe Escutar As Cortesanices Ao Canto De Uma Janela Estava Tão Alegre Tão Derramada Tão Cheia De Si Quando Descobriu Entre As Minhas Sobrancelhas A Ruga Interrogativa E Ameaçadora Não Teve Nenhum Sobressalto Nem Ficou Subitamente Séria Mas Deitou Ao Mar O Peralta E As Cortesanices Veio Depois A Minha Tomou Meu Braço E Levou Me Até Outra Sala Menos Povoada Onde Se Me Queixou De Cansaço E Disse Muitas Outras Coisas Com Ar Poeril Que Costumava Ter Em Certas Ocasiões E Eu Ouvia Quase Sem Responder Nada Agora Mesmo Custava Me Responder Alguma Coisa Mas Enfim Contei-lhe O motivo Da Minha Ausência Não Eternas Estrelas Nunca Vi Olhos Mais Pasmados A Boca Semiaberta As Sobrancelhas Arqueadas Uma Estupefação Visível Tangível Que Se Não Podia Negar Tal Foi A Ternura Que Inteiramente Me Confundiu Ora Você E Foi Tirar O chapéu Lépida Jovial Como A menina Que Torna Do Colégio Depois Veio A Minha Que Estava Sentado Deu Me Pancadinhas Na Testa Com Um Só Dedo A Repetir Isto Isto E Eu Não Tive Remédio Se Não Rir Também E Tudo Acabou Em Galhofa Era Claro Que Me Enganara Capítulo 78 A Presidência Certo Dia Meses Depois Entrou Lobo Neves Em Casa Dizendo Que Iria Talvez Ocupar Uma Presidência De Província Olhei Para Virgília Que Empalideceu Ele Que A Viu Empalidecer Perguntou Lhe A Modo Que Não Gostaste Virgília Virgília Abanou A Cabeça Não Me Agrada Muito Foi A Sua Resposta Não Se Disse Mais Nada Mas De Noite O Lobo Neves Insistiu No Projeto Um Pouco Mais Resolutamente Do Que De Tarde E Dois Dias Depois Declarou A Mulher Que A Presidência Era Cousa Definitiva Virgília Não Pôde Dissimular A Repugnância Que Isto Lhe Causava O O Marido Respondia Tudo Com As Necessidades Políticas E Acrescentava Não Posso Recusar O Que Me Pedem É Até Conveniência Nossa Do Nosso Futuro Dos Teus Brazões Meu Amor Porque Eu prometi Que serias Marquesa E Nem Baronesa Estás Dirás Que sou Ambicioso Sou Deveras Mas É preciso Que Me Não Ponhas Um Peso Nas Asas Da Ambição Virgília Ficou Desorientada No dia Seguinte Achei-a Triste Na casa Da Gamboa A Minha Espera Tinha Dito Tudo A Dona Plácida Que Buscava Consolá-la Como Podia Não Fiquei Menos Abatido Você Adir Conosco Disse-me Virgília Está Douda Seria Uma Insensatez Mas Então Então É preciso Desfazer O Projeto É Impossível Já Aceitou Parece Que Sim Levantei-me Atirei O chapéu A uma Cadeira Entrei A passear De um Lado Para Outro Sem Saber O Que Faria Cogitei Largamente E Não Achei Nada Enfim Cheguei-me A Virgília Que Estava Sentada E Travei-lhe Da Mão Dona Plácida Foi A Janela Nesta Pequenina Mão Está Toda A Minha Existência Disse Eu Você É Responsável Por Ela Faça O Que Lhe Parecer Virgília Teve Um Gesto Aflitivo Eu Fui Encostar Meu Consolo Fronteiro Decorreram Alguns Instantes Do Silêncio Ouvimos Somente O Latir De Um Cão E Não Sei Se O Rumor Da Água Que Morria Na Praia Vendo Que Não Falava Olhei Para Ela Virgília Tinha Os Olhos No Chão Parados Sem Luz As Mãos Deixadas Sobre Os Joelhos Diferente Motivo É Certo Que Eu Me Lançaria Aos Pés Dela E A Ampararia Com A Minha Razão E A Minha Ternura Agora Porém Era Preciso Compelí-la Ao Esforço De Si Mesma Ao Sacrifício A Responsabilidade Da Nossa Vida Comum E Conseguintemente Desampará-la Deixá-la E Sair Foi O Estava Fora Da Porta Cheguei A Ouvir Um Prorromper De Lágrimas E Digo-lhes Que Estive A Ponto De Voltar Para As Enxugar Com Um Beijo Mas Subjuguei-me E Saí Capítulo 79 Compromisso De Gato Não Acabaria Se houvesse De Contar Pelo Miúdo Que Padeci Nas Primeiras Horas Vacilava Entre Um Querer E Não Querer Entre A Piedade Que Me Empuxava A Casa De Virgília E Outro Sentimento Egoísmo Suponhamos Que Me Dizia Fica Deixa A Só Com O Problema Deixa Que Ela O Resolverá No Sentido Do Amor Creio Que Essas Duas Forças Tinham Igual Intensidade Investiam E Resistiam Ao Mesmo Tempo Com Ardor Com Tenacidade E Nenhuma Cedia Definitivamente Às Vezes Sentia Um Dentizinho De Remorso Parecia Me Que Abusava Da Fraqueza De Uma Mulher Amante Culpada Sem Nada Sacrificar Nem Arriscar De Mim Próprio E Quando Ia Capitular Vinha Outra Vez O Amor E Me Repetia O Conselho Egoísta Eu Ficava Irresoluto E Inquieto Desejoso De Aver E Receoso De Que A Vista Me Levasse A Compartir A Responsabilidade Da Solução Por Fim Interveio Um Compromisso Entre O Egoísmo E A Piedade Eu Iria Vê-la Em Casa E Só Em Casa Em Presença Do Marido Para Lhe Não Dizer Nada A Espera Do Efeito Da Minha Intimação Deste Modo Poderia Conciliar As Duas Forças Agora Que Isto Escrevo Quer Me Parecer Que O Compromisso Era Uma Burla Que Essa Resolução De Ir Consolar Virgília Não Passava De Uma Sugestão De Meu Próprio Padecimento Ocorre-me A Este Propósito Um Naturalista Não Me Lembra Qual Mas Era Um Naturalista Em Que Li Esta Observação Curiosa O Gato Não Nos Afaga Afaga Se Em Nós Vejo Que Eu Fazia Um Compromisso De Gato Capítulo 80 Do Secretário Na A Casa Do Lobo Neves Estavam Ambos Virgília Muito Triste Ele Muito Jovial Juro Que Ela Sentiu Certo Alívio Quando Os Nossos Olhos Se Encontraram Cheios De Curiosidade E Ternura E Não Direi O que Senti Porque Isso Já Ficou Expresso No Capítulo Anterior Infine O Lobo Neves Contou-me Os Planos Que Levava Para Presidência As Dificuldades Locais As Esperanças As Resoluções Estava Tão Contente Tão Esperançado Virgília Ao pé Da Mesa Fingia Ler Um Livro Mas Por Cima Da Página Olhava-me De Quando Em Quando Interrogativa E Ansiosa O Pior Disse-me De Repente O Lobo Neves É Que Ainda Não Achei Secretário Não Não E Tenho Uma Idéia Ah Uma Idéia Quer Você Dar Um Passeio Ao Norte Não Sei O Que Lhe Disse Você É Rico Continuou Ele Não Precisa De Um Magro Ordenado Mas Se Quisesses Obsequiar-me Ia De Secretário Comigo Meu Espírito Deu Um Salto Para Trás Como Se Descobrisse Uma Serpente Diante De Si Encarei O Lobo Neves Fixamente Imperiosamente A O Olhar Vinha Direito E Franco A Placidez Do Rosto Era Natural Não Violenta Uma Placidez Salpicada De Alegria Respirei E Não Tive Ânimo De Olhar Para Virgília Sentir Por Cima Da Página O Olhar Dela Que Me Pedia Também A Mesma Coisa E Disse Que Sim Que Iria Na Verdade Um Presidente Uma Presidenta Um Secretário Era Resolver As Coisas De Um Modo Administrativo Fim Da Sessão 16 Sessão 17 De Memórias Póstumas De Brascubas De Machado de Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo 81 A Reconciliação E Contudo Ao sair De lá Tive Umas Sombras De Dúvida Cogitei Se Não Ia Expor Insanamente A Reputação De Virgília Se Não Haveria Outro Meio Razoável De Combinar O Estado E A Gamboa Não Achei Nada No Dia Seguinte Ao Levantar-me Da Cama Trazia O Espírito Ao Meio Dia Veio Criado Dizer-me Que Estava Na Sala Uma Senhora Coberta Com Um Véu Corro Era Minha Irmã Sabina Isto Não Pode Continuar Assim Disse Ela É Preciso Que De Uma Vez Por Todas Façamos As Pazes Nossa Família Está Acabando Não Havemos De Ficar Como Doze Inimigos Mas Se Não Te Peço Outra Cousa Mana Bradei Eu Estendendo Lhe Os Braços E Sentei Ao Pé De Mim E Falei Lhe Do Marido Da Filha Dos Negócios De Tudo Tudo Ia Bem A Filha Estava Linda Como Os Amores O Marido Viria Mostrar Mas Se Eu Consentisse Ora Essa Irei Eu Mesmo Vê-la Sim Palavra Tanto Melhor Respirou Sabina É Tempo De Acabar Com Isto Achei A Vinte Anos E Contava Mais De Trinta Graciosa Afável Nenhum Acanhamento Nenhum Ressentimento Olhávamos Um Para o Outro Com As Mãos Seguras Falando De Tudo E De Nada Como Dos Namorados Era Minha Infância Que Ressurgia Fresca Travessa E Loura Os Anos Iam Caindo Como As Fileiras De Cartas De Jogar Encurvadas Com Que Eu Brincava Em Pequeno As Nossas Festas Suportei A Recordação Com Algum Esforço Mas Um Barbeiro Da Vizinhança Lembrou Se Desangarrear Na Clássica Rabeca E Essa Voz Porque Até Então A Recordação Era Muda Essa Voz Do Passado Fanhosa E Saudosa A Tal Ponto Me Comoveu Que Os Olhos Dela Estavam Secos Sabina Não Herdara A Flor Amarela E Mórbida Que Importa Um Pedaço De Minha Mãe Eu Disse Lho Com Ternura Com Sinceridade Súbito Ouço Bater A Porta Da Sala Vou Abrir Era Um Andinho De Cinco Anos Entra Sara Disse Sabina Era Minha Sobrinha Apanhei A Do Chão Beijei A Muitas Vezes A Pequena Espantada Empurrava Me O Ombro Com A Mãozinha Quebrando O Corpo Para Descer Nisto Aparece-me A Porta Um Chapéu E Logo Um Homem O Cotrim Nada Menos Que O Cotrim Eu Estava Tão Comovido Que Deixei A Filha E Lancei-me Aos Braços Do Pai Talvez Talvez Essa Fusão Desconsertou Um Pouco É Certo Que Me Pareceu Acanhado Simples Prólogo Daí a pouco Falávamos Como bons Amigos Velhos Nenhuma Alusão Ao Passado Muitos Planos De Futuro Promessa De Jantarmos Em casa Um Do Outro E Não Deixei De Dizer Que Essa Troca De Jantares Podia Ser Que Tivesse Uma Curta Interrupção Porque Andava Com Ideias De Uma Viagem Ao Norte Sabina Olhou Para Cotrim Cotrim Para Sabina Ambos Concordaram Que Essas Ideias Não Tinham Senso Comum Que Diás Podia Eu Achar No Norte Pois Não Era Na Corte Em Plena Corte Que Devia Continuar A Luzir A Meter Num Chinelo Os Rapazes Do Tempo Que Na Verdade Nenhum Havia Que Me Comparasse Ele Cotrim Acompanhava-me De Longe E Não Obstante Uma Briga Ridícula Teve Sempre Interesse Orgulho Vaidade Nos Meus Triunfos Ouvia O que Se Dizia A Meu Respeito Nas Ruas E Nas Salas Era Um Concerto De Louvores E Admirações E Deixa-se Isso Para Ir Passar Alguns Medes Na Província Sem Necessidade Sem Motivo Sério A Menos Que Não Fosse Política Sim Replicou Ele Daí Um Instante E Depois De Outro Silêncio Seja Como For Venha Jantar Hoje Conosco Certamente Que Vou Mas Amanhã Ou Depois Onde Vira Jantar Comigo Não Sei Não Sei Objetou Sabina Casa De Homem Solteiro Você Precisa Casar Mano Também Eu Quero Uma Sobrinha Ouviu O Cotrim Reprimiu A Com Um Gesto Que Não Entendi Bem Capítulo 82 Questão De Botânica Digam O Que Quiserem Dizer Os Hipocondríacos A Vida É Uma Cousa Doce Foi O Que Eu Pensei Comigo Ao Ver Sabina O Marido E A Filha Descerem De Tropéu As Escadas Dizendo Muitas Palavras Afetuosas Para Cima Onde Eu Ficava No Patamar A Dizer Outras Tantas Para Baixo E Continuei A Pensar Que Na Verdade Era Feliz Amava-me Uma Mulher Tinha Confiança Do Marido Ia Por Secretário De Ambos E Reconciliava-me Com Os Meus Que Podia Desejar Mais Em 24 Horas Nesse Mesmo Dia Tratando De Aparelhar Os Ânimos Comecei A Espalhar Que Talvez Fosse Para O Norte Como Secretário De Província Afim De Realizar Certos Desígnios Políticos Que No Farru E No Teatro Alguns Ligando A Minha Nomeação A Do Lobo Neves Que Já Andava Em Boatos Sorriam Maliciosamente Outros Batiam-me No Ombro No Teatro Disse-me Uma Senhora Que Era Levar Muito Longe O Amor Da Escultura Referia-se As E Grulha Que Podia Chegar A Setenta A Oitenta A Noventa Anos Sem Adquirir Jamais Aquela Compostura Austera Que É A Gentileza Do Ancião A Velhice Ridícula É Por Ventura A Mais Triste Derradeira Surpresa Da Relance Olha Que É Virgílio Não Virgília Não Confunda E Ria De Um Riso Grosso Rasteiro E Frívolo Sabina Empalideceu E Olhou Para Mim Receosa De Alguma Réplica Mas Sorriu Quando Me Viu Sorrir E Voltou O Rosto Para Disfarçá-lo As Outras Pessoas Olhavam Me Com Um Ar De Curiosidade Indulgência E Simpatia Era Transparente Que Não Andava Mais Publico Do Que Eu Podia Supor E Entretanto Sorri Um Sorriso Curto Fugitivo E Guloso Palreiro Como As Pegas De Sintra Virgília Era Um Belo Erro E É Tão Facil Confessar Um Belo Erro Costumava Ficar Carrancudo A Principio Quando Ouvia Alguma Allusão Aos Nossos Amores Mas Palavra De Honra Sentia Cá Dentro Uma Impressão Suave Lisonjeira Uma Vez Porém Aconteceu Me Sorrir E Continuei A Fazê-lo Das Outras Vezes Não Sei Se Há Aí Algum Hobbes Ou Spinoza Que Explique O Phenomeno Eu Explico Assim A Principio O Contentamento Sendo Interior Era Por Assim Dizer O Mesmo Sorriso Mas Abutuado Andando Tempo Desabutuou Sim Flor E Apareceu Aos Olhos Do Próximo Simples Questão De Botanica Capitulo 83 XIII O Cotrim Tirou Me Daquele Gozo Levando Me A Janela Você Quer Que Lhe Diga Uma Cousa Perguntou Ele Não Faça Essa Viagem É Insensata É Perigosa Por Que Você Bem Sabe Por Que Tornou Ele É Sobre Tudo Perigosa Muito Perigosa Aqui Na Corte Em Caso Desses Perde Se Na Multidão Da Gente Dos Interesses Mas Na Província Muda De Figura E Tratando-se De Personagens Políticos É Realmente Insensatez As Gazetas De Oposição Logo Que Farejarem O Negócio Passam A Imprimi-lo Com Todas As Letras E Aí Virão As Chufas Os Remoques As Alcunhas Mas Não Entendo Entende Entende E Na Verdade Seria Bem Pouco Amigo Nosso Se Me Negasse Não Faça Semelhante Viagem Suporte A Ausencia Que É Melhor E Evite Algum Grande Escândalo E Maior Desgosto Disse Isto E Foi Para Dentro Eu Deixei-me Estar Com Os Olhos No Lampião Da Esquina Um Antigo Lampião De Azeite Triste Obscuro E Recurvado Como Um Ponto De Interrogação Que Me Cumpria Fazer Era O Caso De Hamlet Ou Por Outros Termos Embarcar Ou Não Embarcar Esta Era A Questão O Lampião Não Me Dizia Nada As Palavras Do Cotrim Ressoavam Me Aos Ouvidos Da Memoria De Um Modo Bem Diverso Das Palavras Do Garcês Talvez O Cotrim Tivesse Razão Mas Podia Eu Separar Me De Virgilia Sabina Veio Ter Comigo E Perguntou Me Em Que Estava Pensando Respondi Que Em Coisa Nenhuma Tinha Sono E Ia Para Casa Sabina Esteve Um Instante Calada Que Você Precisa Sei Eu É Uma Noiva Deixe Que Eu Ainda Arranjo Uma Noiva Para Você Saí De lá Opreso Desorientado Tudo Pronto Para Embarcar Espírito E Coração E Eis Aí Me Surge Esse Porteiro Das Conveniências Que Me Pede O Cartão De Ingresso Dei ao diabo As conveniências E com ela Constituição O corpo Legislativo Ministério Tudo No dia Seguinte Abro Uma Folha Política E leio A notícia De que Por decretos De treze Tínhamos sido Nomeados Presidente Secretário Da província De O Lobo Neves E eu Escrevi Imediatamente A Virgília E segui Duas horas Depois Para Gamboa Coitada De Dona Plácida Estava Cada vez Mais Aflita Perguntou-me Se esqueceríamos A nossa Velha Se a ausência Era grande Se a província Ficava longe Consoleia Mas eu próprio Precisava De consolações A objeção Do Cotrim Afligia-me Profundamente Virgília Chegou Daí a pouco Lépida Como uma Andorinha Mas ao ver-me Triste Ficou muito séria O que aconteceu? Vacilo Disse eu Não sei Se devo aceitar Virgília Deixou-se Cair no canapé A rir Por quê? Disse ela Não é conveniente Dá muito na vista Mas nós já não vamos Como assim? Contou-me que o marido Ia recusar a nomeação E por motivo Que só disse a ela Pedindo-lhe o maior segredo Não podia confessá-lo A ninguém mais É poeril Observou ele É ridículo Mas em suma É um motivo Poderoso Para mim E referiu-lhe Que o decreto Trazia a data De treze E que esse número Significava para ele Uma recordação Fúnebre O pai Morreu num dia treze Treze dias depois De um jantar Em que havia treze pessoas A casa em que morrer a mãe Tinha o número treze Etc Era um algarismo fatídico Não podia alegar Semelhante coisa Ao ministro Diria que tinha razões Particulares Para não aceitar Eu fiquei Como há de estar o leitor Um pouco assombrado Com esse sacrifício É um número Mas Sendo ele ambicioso O sacrifício Devia ser sincero E ficávamos Para alguma coisa De servir a superstição Dos homens Capítulo 84 O Conflito Número fatídico Lembras-te Que te abençoei Muitas vezes Assim também As virgens Ruivas de Tebas Deviam abençoar A égua De ruiva crina Que as substituiu No sacrifício De pelópidas Uma donosa égua Que ela morreu Coberta de flores Sem que ninguém Lhe desse nunca Uma palavra de saudade Pois dou-ta eu Égua piedosa Não só pela morte A vida Como porque Entre as donzelas Escapas Não é impossível Que figurasse Uma avó Dos cubas Número fatídico Tu foste A nossa salvação Não me confessou O marido A causa da recusa Disse-me também Que eram negócios Particulares E o rosto sério Convencido Com que eu o escutei Fez honra A dissimulação humana Ele que mal podia Encobrir A tristeza profunda Que o minava Falava pouco Absorvia-se Metia-se Metia-se em casa A ler Outras vezes Recebia E então Conversava E ria muito Com estrépito E afetação Oprimiam-no Duas coisas A ambição Que um escrúpulo Desazara E logo depois A dúvida E talvez O arrependimento Mas um arrependimento Que viria outra vez Se se repetisse A hipótese Porque o fundo Supersticioso Existia Duvidava Da superstição Sem chegar A rejeitá-la Essa persistência De um sentimento Que repugna Ao mesmo indivíduo Era um fenômeno Digno de alguma Atenção Mas eu preferia A pura ingenuidade De Dona Plácida Quando confessava Não poder ver Um sapato Voltado pro ar Que tem isso? Perguntava-lhe eu Faz mal Era a sua resposta Isto somente Esta única resposta Que valia pra ela O livro dos sete selos Faz mal Disseram-lhe isso Em criança Sem outra explicação E ela contentava-se Com a certeza Do mal Já não acontecia A mesma coisa Quando se falava De apontar Uma estrela com o dedo Aí sabia perfeitamente Que era caso De criar uma verruga Ou verruga Ou outra coisa Que valia isso Para quem não perde Uma presidência De província Tolera-se uma superstição Gratuita ou barata É insuportável A que leva Uma parte da vida Este era o caso Do Lobo Neves Com o acréscimo Da dúvida E do terror De haver sido ridículo E mais este outro acréscimo Que o ministro Não acreditou Nos motivos particulares Atribuiu a recusa Do Lobo Neves A manejos políticos Ilusão complicada De algumas aparências Tratou o mal Comunicou a desconfiança Aos colegas Sobrevieram incidentes Enfim Com o tempo O presidente Resignatário Foi para a oposição Capítulo 85 O Cimo da Montanha Quem escapa A um perigo Ama a vida Com outra intensidade Eu entrei A amar Virgília Com muito mais ardor Depois que estive A pique de a perder E a mesma coisa Ele aconteceu a ela Assim A presidência Não fez mais Do que avivar A afeição primitiva Foi a droga De malabar Com que tornamos Mais saboroso Nosso amor E mais prezado Também Nos primeiros dias Depois daquele incidente Folgávamos de imaginar A dor da separação Se houvesse separação A tristeza De um e de outro A proporção Que o mar Como uma toalha elástica Se fosse dilatando Entre nós E semelhantes As crianças Que se achegam Ao regaço das mães Para fugir A uma simples careta Fugíamos Do suposto perigo Apertando-nos Com abraços Minha boa Virgília Meu amor Tu és minha não Tua Tua E assim Reatamos O fio da aventura Como a sultana Xerazade O dos seus contos Esse foi Cuido eu O ponto máximo Do nosso amor O cimo da montanha Donde por algum tempo Divisamos os vales De leste e de oeste E por cima de nós O céu Tranquilo e azul Repousado Esse tempo Começamos A descer A encosta Com as mãos Presas Ou soltas Mas a descer A descer Fim da sessão Dezessete Seção dezoito De memórias póstumas De Brascubas De Machado de Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Capítulo oitenta e seis O mistério Serra abaixo Como eu a visse Um pouco diferente Não sei se abatido Ou outra coisa Perguntei-lhe o que tinha Calou-se Fez um gesto De enfado De mal-estar De fadiga Ateimei Ela disse-me Que Um fluido Sutil Percorreu Todo o meu corpo Sensação Forte Rápida Singular Que eu não chegarei Jamais A fixar No papel Travei-lhe das mãos Puxei-a Levemente A mim E beijei-a Na testa Com uma Delicadeza De Zéfiro E uma Gravidade De Abraão Ela estremeceu Colheu-me a cabeça Entre as palmas Fitou-me os olhos Depois afagou-me Com um gesto maternal Eis aí um mistério Deixemos ao leitor O tempo De decifrar este mistério Capítulo 87 Geologia Sucedeu por esse tempo Um desastre A morte do Viegas O Viegas passou aí De relance Num capítulo Com os seus setenta anos Abafados de asma Desconjuntados De reumatismo E uma lesão De coração Por quebra Foi um dos Finos Espreitadores Da nossa aventura Virgília 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 nutria Grandes esperanças Em que esse velho Parente Avaro Como um sepulcro Lhe amparasse O futuro do filho Com algum legado E se o marido Tinha iguais pensamentos Encobria-os Ou estrangulava-os Tudo se deve dizer Havia no Lobo Neves Certa dignidade Fundamental Uma camada De rocha Que resistia Ao comércio Dos homens As outras As camadas De cima Terra solta E areia Levou-lhes A vida Que é um Enxurro Perpétuo Se o leitor Ainda se lembra Do capítulo 33 Observará Que é agora A segunda vez Que eu comparo A vida A um Enxurro Mas também Há de reparar Que desta vez Acrescento-lhe Um adjetivo Perpétuo E Deus sabe A força De um adjetivo Principalmente Em países Novos E cálidos O que é novo Neste livro É a geologia Moral Do Lobo Neves E provavelmente A do cavalheiro Que me está lendo Sim Essas camadas De caráter Que a vida Altera Conserva Ou dissolve Conforme a resistência Delas Essas camadas Mereceriam Um capítulo Que eu não escrevo Por não alongar A narração Digo apenas Que o homem Mais probo Que conheci Em minha vida Foi um certo Jacó Medeiros Ou Jacó Valadares Não me recorda Bem o nome Talvez fosse Jacó Rodrigues Em suma Jacó Era a probidade Mesma Podia ser rico Violentando um pequenino Escapolo E não quis Deixou ir pelas mãos Fora Nada menos De uns Quatrocentos Contos Tinha a probidade O Jacó foi recebê-lo Afirmando que cuidava Ser outra pessoa E não ele E acrescentando Que tinha muito prazer Com a visita O que nos rendeu Hora e meia De enfado mortal E isto mesmo Porque o Jacó Tirou o relógio O Dr. O Dr. B Perguntou-lhe Então se ia sair Com minha mulher Disse o Jacó Retirou-se o Dr. B E respiramos Uma vez respirados Disse eu ao Jacó Que ele acabava De mentir Quatro vezes Em menos de duas horas A primeira Negando-se A segunda Alegrando-se Com a presença Do importuno A terceira Dizendo que ia sair A quarta Acrescentando Que com a mulher O Jacó Refletiu um instante Depois Confessou A justeza Da minha observação Mas desculpou-se Dizendo que A veracidade absoluta Era incompatível Com um estado social Adiantado E que a paz Das cidades Só se podia obter A custa De embaçadelas Recíprocas Ah Lembra-me agora Chamava-se Jacó Tavares Capítulo 88 O Enfermo Não é preciso dizer Que refutei Tão perniciosa Doutrina Com os mais Elementares Argumentos Mas ele Estava tão vexado Do meu reparo Que resistiu Até o fim Mostrando Certo calor Fictício Talvez Para atordoar A consciência O caso De Virgília Tinha alguma Gravidade mais Ela Era menos Escrupulosa Que o marido Manifestava Claramente As esperanças Que trazia No legado Cumulava O parente De todas As cortesias Atenções E afagos Que poderiam Render Pelo menos Um codicilo Propriamente Adulava-o Mas eu observei Que a adulação Das mulheres Não é a mesma Cosa Que a dos homens As casas Esta Orça Pela servilidade A outra Confunde-se Com a afeição As formas Graciosamente curvas A palavra Doce A mesma Fraqueza Física Dão a ação lisonjeira da mulher Uma cor local Um aspecto legítimo Não importa a idade do adulado A mulher há de ter sempre para ele Uns ares de mãe ou de irmã Ou ainda de enfermeira Outro ofício feminil Em que o mais hábil dos homens Carecerá sempre de um quid Um fluido Alguma coisa Era o que eu pensava comigo Quando Virgília se desfazia toda Em afagos ao velho parente Ela ia recebê-lo à porta Falando e rindo Tirava-lhe o chapéu e a bengala Dava-lhe o braço E levava-o até uma cadeira Ou até a cadeira Porque havia lá em casa a cadeira do viegas Obra especial Conchegada Feita para a gente enferma ou anciã Ia fechar a janela próxima Se havia alguma brisa Ou abri-la se estava calor Mas com cuidado Combinando de modo Que ele não desse um golpe de ar Então Hoje está mais fortezinho Qual Passei mal a noite O diabo da asma não me deixa E bufava o homem Repousando a pouco e pouco Do cansaço da entrada e da subida Não do caminho Porque ia sempre a de seje Ao lado Um pouco mais para a frente Sentava-se Virgília Numa banquinha Com as mãos no joelho do enfermo Entretanto O Nho Nho Chegava à sala Sem os pulos do costume Mas discreto Meigo Sério O viegas gostava muito Dele Vem cá Nho Nho Dizia-lhe E a custo introduzia a mão Na ampla algibeira Tirava uma caixinha de pastilhas Metia uma na boca E dava outra ao pequeno Pastilhas anti-asmaticas O pequeno dizia Que eram muito boas Repetia-se isto Com variantes Como o viegas gostasse De jogar damas Virgília Cumpria-lhe o desejo Aturando-o Por largo tempo A mover as pedras Com a mão frouxa E tarda Outras vezes Desciam a passear Na chacara Dando-lhe-la o braço Que ele nem sempre aceitava Por dizer-se rijo E capaz de andar uma légua Iam Sentavam-se Tornavam a ir A falar de cousas várias Ora de um negócio de família Ora de uma bisbilhotice de alcova Ora enfim De uma casa Que ele meditava construir Para a residência própria Casa de feitio moderno Porque a dele Era das antigas Contemporânea De El Rey don João VI A maneira de algumas Que ainda hoje Creio eu Se podem ver No bairro De São Cristóvão Com as suas grossas Colunas na frente Parecia-lhe Que o casarão Em que morava Podia ser substituído E já tinha encomendado O risco Um pedreiro De fama Ah Então sim Então é que Virgília Chegaria a ver O que era Um velho De gosto Falava Como se pode Suppor Lentamente E a custo Intervalado De uma Arfagem Incomoda Para ele Para os outros De quando em quando Vinha um acesso De tosse Curvo Gemendo Levava o lenço A boca E investigava-o Passado o acesso Tornava o plano Da casa Que devia ter Tais E tais Quartos Um terraço Cocheira Um primor Capítulo XIX Inextremis Amanhã Vou passar o dia Em casa Do viegas Disse-me Ela uma vez Coitado Não tem Ninguém O viegas Caira Na cama Definitivamente A filha Casada Adoecera Justamente Agora E não Podia Fazer-lhe Companhia Virgilia Ia lá De quando Em quando Eu Aproveitei A circunstancia Para passar Todo aquele dia Ao pé Dela Eram duas Horas da tarde Quando cheguei O viegas Tussia Com tal Força Que lhe fazia Arder o peito No intervalo Dos acessos Debatia O preço De uma casa Com um sujeito Magro O sujeito Oferecia Trinta contos O viegas Exigia Quarenta O comprador Instava Como quem Receia Perder O trem Da estrada De ferro Mas o viegas Não cedia Recusou Primeiramente Os trinta Contos Depois Mais Dois Depois Mais Três Enfim Teve Um forte Acesso Que lhe Tolheu A fala Durante Quinze Minutos O comprador Acarimhou Muito Arranjou Lhe Os travesseiros Ofereceu Lhe Trinta E seis Contos Nunca Gemeu O enfermo E Mandou Buscar Um Março De Papéis A Escrivaninha Não Mantendo Forças Para tirar A fita De Borracha Que Prendia Os Papéis Pediu Me Que Os Deslaçasse Filo Eram As Contas Das Despesas Com A Construção Da Casa Contas De Pedreiro De Carpinteiro De Pintor Contas Do Papel Da Sala De Visitas Da Sala De Jantar Das Alcovas Dos Gabinetes Contas Das Ferragens Custo Do Terreno Ele Abria As Uma Por Uma Com A Mão Tremula E Pedia Me Que As Lesse E Eu Li As Veja Mil E Duzentos Papel De Mil E Duzentos A Peça Dobrat Diz As Frances Veja É De Graça Concluiu Ele Depois De Li Da Ultima Conta Pois Bem Mas Quarenta Contos Não Lhe Dou Por Menos Só Os Juros Faça Conta Dos Juros Vinham Tossidas Estas Palavras As Golfadas As Silabas Como Se Fossem Migalhas De Um Pulmão Desfeito Nas Orbitas Fundas Rolavam Os Olhos Lampejantes Que Me Faziam Lembrar A Lamparina Da Madrugada Sob O Lençol Desenhava Se A Estrutura Óssea Do Corpo Pontudo Em Dois Lugares Nos Joelhos E Nos Pés A Pele Amarelada Bamba Rugosa Revestia Apenas A Caveira De Um Rosto Sem Expressão Uma Carapuça De Algodão Branco Cobria Lhe o Crânio Rapado Pelo Tempo Então Disse O Sujeito Magro Fiz-lhe Sinal Para Que Não Insistisse E Ele Calou Se Por Alguns Instantes Af Do Doente Ficou a Olhar Para o Teto Calado A Arfar Muito Virgília Empalideceu Levantou-se Foi Até A Janela Suspeitara A Morte E Tinha Medo eu procurei falar de outras cousas o sujeito magro contou uma anedota e tornou-a tratar da casa alteando a proposta trinta e oito contos disse elle ahn gemeu o enfermo sujeito magro aproximou-se da cama pegou-lhe na mão e sentiu-a fria eu acheguei meu doente perguntei-lhe se sentia alguma cousa se queria tomar um calice de vinho não não quá quarem quá quá teve um acesso de tosse e foi o ultimo daí a pouco expirava ele com grande consternação do sujeito magro que me confessou depois a disposição em que estava de oferecer os quarenta contos mas era tarde capítulo 90 o velho coloquio de adão e caim e nada nenhuma lembrança testamentaria uma pastilha que fosse com que do todo em todo não parecesse ingrato ou esquecido nada virgilia tragou raivosa esse magro e disse-mo com certa cautela não pela cousa em si senão porque entendia com o filho de quem sabia que eu não gostava muito nem pouco ensino ele que não devia pensar mais em semelhante negocio melhor de tudo era esquecer o defunto um lorpa um caim sem nome tratar de cousas alegres o nosso filho por exemplo lá me escapou a decifração do mistério esse doce mistério de algumas semanas antes quando virgilia me pareceu um pouco diferente do que era um um filho um ser tirado do meu ser esta era a minha preoccupação exclusiva daquelle tempo olhos do mundo zelos do marido morte do viegas nada me interessava por então nem conflitos politicos nem revoluções nem terremotos nem nada eu só pensava naquele embrião anônimo de obscura paternidade e uma voz secreta me dizia é teu filho meu filho e repetia essas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível e não sei que assomos de orgulho sentia-me homem o melhor é que conversávamos os dois o embrião e eu falávamos de cousas presentes e futuras o maroto amava-me era um pelintra gracioso dava-me pancadinhas na cara com as mãozinhas gordas ou então traçava a beca de bacharel porque ele havia de ser bacharel e fazia um discurso na câmara dos deputados e o pai a ouvi-lo de uma tribuna com os olhos rasos de lágrimas de bacharel passava outra vez a escola pequenino lousa e livros debaixo do braço ou então caia no berço para tornar a erguer-se homem em vão buscava fixar no espírito uma idade uma atitude esse embrião tinha meus olhos todos os tamanhos e gestos ele mamava ele escrevia ele valsava ele era o interminável nos limites de um quarto de hora baby e deputado colegial e pinta alegrete às vezes ao pé de Virgília esquecia-me dela e de tudo Virgília sacudia-me reprochava-me o silencio dizia que eu já lhe não queria nada a verdade é que estava em dialogo com o embrião era o velho coloquio de adão e caim uma conversa sem palavras entre a vida e a vida o mistério e o mistério fim da sessão 18 sessão 19 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo 91 uma carta extraordinária por esse tempo recebi uma carta extraordinária acompanhada de um objeto não menos extraordinário eis o que a carta dizia meu caro brascubas há tempos no passeio público tomei-lhe de empréstimo um relógio tenho a satisfação de restituir-lho com esta carta a diferença é que não é o mesmo porém outro não digo superior mas igual ao primeiro que volez-vous monsieur como dizia figaro c'est la misère muitas cousas se deram depois do nosso encontro irei contá-las pelo miúdo se me não fechar a porta saiba que já não trago aquelas botas caducas nem envergo uma famosa sobre casaca cujas abas se perdiam na noite dos tempos cedi o meu degrau da escada de são francisco finalmente almoço dito isto peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho fruto de longo estudo um novo sistema de filosofia que não só explica e descreve a origem e a consumação das cousas como faz dar um grande passo adiante de zenão e sêneca cujo estoicismo era um verdadeiro brinco de crianças ao pé da minha receita moral é singularmente espantoso este meu sistema retifica o espírito humano suprime a dor assegura felicidade e enche de imensa glória o nosso país chamo-lhe humanitismo de romanitas principio das cousas minha primeira ideia revelava uma grande infatuação era chamar-lhe borbismo de borba denominação vaidosa além de rude e molesta e com certeza exprimia menos verá meu caro brascubas verá que é deveras um monumento e se alguma coisa há que possa fazer-me esquecer as amarguras da vida é o gosto de haver enfim apanhado a verdade e a felicidade eilas na minha mão essas duas esquivas após tantos séculos de lutas pesquisas descobertas sistemas e quedas eilas nas mãos do homem até breve meu caro brascubas saudades do velho amigo joaquim borba dos santos li esta carta sem entendê-la vinha com ela uma boceta contendo um bonito relógio com as minhas iniciais gravadas e esta frase lembrança do velho quincas voltei a carta relia com pausa com atenção a restituição do relógio excluia toda a ideia de burla a lucidez a serenidade a convicção um pouco jactanciosa é certo pareciam excluir a suspeita de insensatez naturalmente o quincas borba herdara de algum dos seus parentes de minas e a abastança devolvera-lhe a primitiva dignidade não digo tanto há cousas que se não podem reaver integralmente mas enfim a regeneração não era impossível guardei a carta e o relógio e esperei a filosofia capítulo 92 um homem extraordinário já agora acabo com as cousas extraordinárias vinha de guardar a carta e o relógio quando me procurou um homem magro e meão com um bilhete do cotrim convidando-me para jantar o portador era casado com uma irmã do cotrim chegara poucos dias antes do norte chamava-se damasceno e fizera a revolução de 1831 foi ele mesmo que me disse isto no espaço de cinco minutos saída do rio de janeiro por desacordo com o regente que era um asno pouco menos asno do que os ministros que serviram com ele de resto a revolução estava outra vez às portas neste ponto conquanto trouxe essas idéias políticas um pouco baralhadas conseguiu organizar e formular o governo de suas preferências era um despotismo temperado não por cantigas como dizem alhures mas por penachos da guarda nacional só não pude alcançar se ele queria o despotismo de um de três de trinta ou de trezentos opinava por várias cousas entre outras o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses gostava muito de teatro logo que chegou foi ao teatro de são pedro onde via um drama soberbo a maria joana e uma comédia muito interessante kettly ou a volta à suíça também gostara muito da deperine na safo ou na anabolena não se lembrava bem mas a candiane sim senhor era a papa fina agora queria ouvir o hernane que a filha dele cantava em casa ao piano hernane hernane in volami e dizia isto levantando-se cantarolando a meia voz no norte essas cousas chegavam como um eco a filha morria por ouvir todas as operas tinha uma voz muito mimosa a filha e gosto muito gosto ah ele estava ansioso por voltar ao rio de janeiro já havia corrido a cidade toda com umas saudades palavra em alguns lugares teve vontade de chorar mas não embarcaria mais enjoara muito a bordo como todos os outros passageiros exceto o inglês que os levasse o diabo os ingleses isto não ficava direito sem irem todos eles barra fora que é que a inglaterra podia fazer-nos se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade era obra de uma noite a expulsão dos tais goddames graças a deus tinha patriotismo e batia no peito o que não admirava porque era de família descendia de um antigo capitão morro muito patriota sim não era nenhum pé rapado viesse a ocasião e ele havia de mostrar de que pau era a canoa mas fazia-se tarde ia dizer que eu não faltaria ao jantar e lá me esperava para a maior palestra levei-o até a porta da sala ele parou dizendo que simpatizava muito comigo quando casara estava eu na europa conheceu meu pai um homem as direitas com quem dançara num célebre baile da praia grande coisas coisas falaria depois fazia-se tarde tinha de ir levar a resposta ao cotrinho saiu fechei-lhe a porta uf capítulo 93 o jantar que suplício que foi o jantar felizmente a sabina fez-me sentar ao pé da filha do damasceno uma dona eulália ou mais familiarmente nha loló moça bem graciosa um tanto acanhada a princípio mas só a princípio faltava-lhe elegância mas compensava com os olhos que eram soberbos e só tinham o defeito de se não arrancarem de mim exceto quando desciam ao prato mas nha loló comia tão pouco que quase não olhava para o prato de noite cantou a voz era como dizia o pai muito mimosa não obstante esquivei-me sabina veio até a porta e perguntou-me que tal achar a filha do damasceno assim assim muito simpática não é? acudiu ela falta-lhe um pouco mais de corte mas que coração é uma pérola bem boa noiva para você não gosto de pérolas casmurro para quando é que você se guarda? para quando estiver a cair de maduro já sei pois meu rico quer você queira quer não há de casar com nha loló e dizia isto a bater-me na face com os dedos meiga como uma pomba e ao mesmo tempo intimativa e resoluta santo Deus seria esse o motivo da reconciliação? fiquei um pouco desconsolado com a ideia mas uma voz misteriosa chamava-me a casa do lobo neves disse adeus a sabina e as suas ameaças capítulo 94 a causa secreta como está minha querida mamãe? a esta palavra Virgília muou-se como sempre estava ao canto de uma janela sozinha a olhar para a lua e recebeu-me alegremente mas quando lhe falei no nosso filho a muou-se não gostava de semelhante alusão aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais e eu para quem ela era já uma pessoa sagrada uma âmbula divina deixava-a estar quieta supus a principio que o embrião esse perfil do incognito projetando-se na nossa aventura me restituíra a consciência do mal e enganava-me nunca Virgília me parecera mais expansiva mais sem reservas menos preocupada dos outros e do marido não eram remorsos imaginei também que a concepção seria um puro invento um modo de prender-me a ela recurso sem longa eficácia que talvez começava de oprimi-la não era absurda esta hipótese a minha doce Virgília mentia às vezes com tanta graça naquela noite descobri a causa verdadeira era medo do parto e vexame da gravidez padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho e essa hora feita de minutos de vida e minutos de morte dava-lhe já imaginariamente os calefrios do patíbulo quanto ao vexame complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante com certeza era isso mesmo dê-lo a entender repreendendo-a um pouco em nome dos meus direitos de pai Virgília fitou-me em seguida desviou os olhos e sorriu de um jeito incrédulo CAPÍTULO 95 FLORES DE ANTANHO onde estão elas as flores de antanho? uma tarde após algumas semanas de gestação esborou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais foi-se o embrião naquele ponto em que se não distingue laplace de uma tartaruga tive notícia por boca do lobo neves que me deixou na sala e acompanhou o médico a alcova da frustrada mãe eu encostei minha janela a olhar para a chácara onde verdejavam as laranjeiras sem flores onde iam elas as flores de antanho fim da sessão 19 sessão 20 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público capítulo 96 a carta anônima senti tocar-me no ombro era o lobo neves encaramos-nos alguns instantes mudos inconsoláveis indaguei de virgília depois ficamos a conversar uma meia hora no fim desse tempo vieram trazer-lhe uma carta ele leu-a empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula creio que lhe vi fazer um gesto como se quisesse atirar-se sobre mim mas não me lembra bem o que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno enfim virgília contou-me tudo dali a dias na gamboa o marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu era anônima e denunciava-nos não dizia tudo não falava por exemplo das nossas entrevistas externas limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame calúnia? perguntou Lobo Neves infame? o marido respirou mas tornando a carta parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo cada letra bradava contra a indignação da mulher esse homem aliás intrépido era agora a mais frágil das criaturas talvez a imaginação lhe mostrou ao longe o famoso olho da opinião afitá-lo sarcasticamente com um ar de pulha talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora instou com a mulher que lhe confessasse tudo porque tudo lhe perdoaria virgília compreendeu que estava salva mostrou-se irritada com a insistência jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia a carta havia de ser de algum namorado sem ventura e citou alguns um que a galanteara francamente durante algumas semanas outro que lhe escreveram uma carta e ainda outros e outros citava-os pelo nome com circunstancias estudando os olhos do marido e concluiu dizendo que para não dar margem a calúnia tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá ouvi tudo isto um pouco turbado não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante até afastar-me inteiramente da casa do lobo neves mas pela tranquilidade moral de virgília pela falta de comoção de susto de saudades e até de remorsos virgília notou a minha preocupação levantou minha cabeça porque eu olhava então para o soalho e disse-me com certa amargura você não merece os sacrifícios que lhe faço não lhe disse nada era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria a nossa situação o sabor caustico dos primeiros dias mas se lhe dissesse não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror não lhe disse nada ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão aproximei-me e beijei-a na testa virgília recuou como se fosse um beijo de defunto capitulo capitulo 97 entre a boca e a testa sinto que o leitor estremeceu ou devia estremecer naturalmente a ultima palavra sugeriu-lhe três ou quatro reflexões veja bem o quadro numa casinha da gamboa duas pessoas que se amam a muito tempo uma inclinada para a outra a dar-lhe um beijo na testa e a outra a recuar como se sentisse o contacto de uma boca de cadaver há aí no breve intervalo entre a boca e a testa antes do beijo e depois do beijo há aí largo espaço para muita cousa a contração de um ressentimento a ruga da desconfiança ou enfim o nariz pálido e sonolento da saciedade capítulo 98 suprimido separamo-nos alegremente jantei reconciliado com a situação a carta anônima restituía a nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo e afinal foi bem bom que virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma de noite fui ao teatro de são pedro representava-se uma grande peça em que a estela arrancava lágrimas entro corro os olhos pelos camarotes vejo em um deles o damasceno e a família trajava a filha com outra elegância e certo apuro coisa difícil de explicar porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se e daí talvez fosse por isso mesmo no intervalo fui visitá-los o damasceno recebeu-me com muitas palavras a mulher com muitos sorrisos quanto a nhaloló não tirou mais os olhos de mim e realmente parecia-me agora mais bonita do que no dia do jantar achei-lhe certa suavidade etérea casada ao polido das formas terenas expressão vaga e condigna de um capitulo em que tudo há de ser vago realmente não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça trajando garridamente um vestido fino um vestido que me dava cócegas de tartufo ao contemplá-lo cobrindo casta e redondamente o joelho foi que eu fiz uma descoberta sutil a saber que a natureza previu a vestidura humana condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie a nudez habitual dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos ao passo que o vestuário negaciando a natureza aguça e atrai as vontades ativas reprodulas e conseguintemente faz andar a civilização abençoado uso que nos deu o hotelo e os paquetes transatlânticos estou com vontade de suprimir este capítulo declive é perigoso mas enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas leitor pacato ao pé da graciosa donzela parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível ela exprimia inteiramente a dualidade de pascal longe e labete com a diferença que o jansenista não admitiu a simultaneidade das duas naturezas ao passo que elas aí estavam bem juntinhas longe que dizia algumas coisas do céu e labete que não decididamente suprima este capítulo capítulo 99 na plateia na plateia achei o lobo neves de conversa com alguns amigos falamos por alto a frio constrangidos um e outro mas no intervalo seguinte prestes a levantar o pano encontramos-nos num dos corredores em que não havia ninguém ele veio a mim com muita afabilidade e riso puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito principalmente ele que parecia o mais tranquilo dos homens cheguei a perguntar-lhe pela mulher respondeu que estava boa mas torceu logo a conversação para assuntos gerais expansivo quase risonho adivinhe quem quiser a causa da diferença eu fujo ao damasceno que me espreita ali da porta do camarote não ouvi nada do seguinte ato nem as palavras dos atores nem as palmas do publico reclinado na cadeira apanhava de memória os retalhos da conversação do lobo neves refazia as maneiras d'elle e concluia que era muito melhor a nova situação bastava-nos a gamboa a frequência da outra casa aguçaria as invejas e rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias era até melhor metia a saudade de permeio nos amores ao demais eu galgaro os quarenta anos não era nada nem simples eleitor de paróquia orgia fazer alguma coisa ainda por amor de virgília que havia de ofanar-se quando visse ilusir o meu nome creio que nessa ocasião houve grandes aplausos mas não juro eu pensava em outra coisa multidão cujo amor cobisseia até a morte era assim que me vingava às vezes de ti deixava borburinhar em volta do meu corpo a gente humana sem a ouvir como o prometeu de hésquilo fazia os seus verdugos ah tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade da tua indiferença ou da tua agitação frágeis cadeias amiga minha eu rompia-as de um gesto de guliver vulgar cousa é ir considerar no ermo o voluptuoso o esquisito é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras de nervos e paixões os outros decretar-se aliado inacessível ausente o mais que podem dizer quando ele torna-se isto é quando torna aos outros é que baixa do mundo da lua mas o mundo da lua esse desvão luminoso e recatado do cérebro que outra coisa é se não a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual vive deus eis um bom fecho de capitulo capitulo 100 o caso provável se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras em relação a outras restringe-me a admissão da probabilidade um exemplo da segunda classe constitui o presente capitulo cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais segundo parece e não é improvável existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação reciproca regular e talvez periodica ou para usar de uma imagem a alguma coisa semelhante às marés da praia do flamengo e de outras igualmente marulhosas com efeito quando a onda investe a praia alaga muitos palmos adentro mas essa mesma água torna o mar com variável força e vai engrossar a onda que há de vir e que terá de tornar como primeira esta é a imagem vejamos a aplicação deixei dito noutra página que o lobo neves nomeado presidente de província recusou a nomeação por motivo da data do decreto que era 13 ato grave cuja consequência foi separar do ministério o marido de virgília assim o fato particular da ogeriza de um numero produziu o fenômeno da dissidência politica resta ver como tempos depois um ato politico determinou na vida particular uma cessação de movimento não convindo ao methodo deste livro de escrever immediatamente esse outro fenômeno limito-me a dizer por ora que o lobo neves quatro meses depois de nosso encontro no teatro reconciliou-se com o ministério fato que o leitor não deve perder de vista se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento fim da sessão 20 sessão 20 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação do ibrivox está em domínio público capítulo 101 a revolução dálmata foi virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido certa manhã de outubro entre onze e meio dia falou-me de reuniões de conversas de um discurso de maneira que desta vez fica você baroneza interrompi eu ela derreou os cantos da boca e moveu a cabeça a um e outro lado mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma cousa menos definivel menos clara uma expressão de gosto e de esperança e não sei porque imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude não digo pela virtude em si mesma mas por gratidão ao marido que ela amava cordialmente a nobreza e um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de um certo pelintra de legação da dalmácia suponhamos o conde bv que a namorou durante três meses esse homem vero fidalgo de raça transtornar um pouco a cabeça de virgília que além do mais possuía vocação diplomática não chego a alcançar o que seria de mim se não rebentasse na dalmácia uma revolução que derrocou o governo e purificou as embaixadas foi sangrenta revolução dolorosa formidável os jornais a cada navio que chegava da europa transcreviam os horrores mediam sangue contavam as cabeças toda a gente fremia de indignação à piedade eu não eu abençoava interiormente essa tragédia que me tiraram uma pedrinha do sapato e depois a dalmácia era tão longe capítulo 102 de repouso mas este mesmo homem que se alegrou com a partida do outro praticou daí a tempos não, não hei de contá-lo nesta página fica esse capítulo para repouso de meu vexame uma acção grosseira baixa sem explicação possível repito não contarei o caso nesta página capítulo 103 distração não senhor doutor isso não se faz perdoem isso não se faz tinha razão d placida nenhum cavalheiro chega uma hora mais tarde ao lugar em que o espera sua dama entrei esbaforido virgília tinha ido embora dona plácida contou-me que ela esperara muito que se irritara que chorara que jurara votar-me ao desprezo e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz pedindo-me que não desamparasse iaia que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo expliquei-lhe então que um equívoco e não era cuido que foi simples distração um dito uma conversa uma anedota qualquer cousa simples distração coitada de dona plácida estava aflita a deveras andava de um lado para outro abanando a cabeça suspirando com estrépito espiando pela rótula coitada de dona plácida com que arte conchegava as roupas pafejava as faces acalentava as manhas do nosso amor que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves flores doces os bons doces de outros dias e muito riso muito afago um riso e um afago que cresciam com o tempo como se ela quisesse fixar a nossa aventura ou restituir-lhe a primeira flor nada esquecia a nossa confidente caseira nada nem a mentira porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara nada nem a calunia porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova você sabe que não posso gostar de outra mulher foi a minha resposta quando virgília me falou em semelhante cousa e esta só palavra sem nenhum protesta ou admoestação dissipou a leive de dona plácida que ficou triste está bem disse-lhe eu depois de um quarto de hora virgília ha de reconhecer que não tive culpa nenhuma quer você levar-lhe uma carta agora mesmo ela há de estar bem triste coitadinha olhe eu não desejo a morte de ninguém mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com iaia então sim é que há de ver o anjo que ela é lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão recomendo este gesto as pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder ou ainda as que recearem encarar a pupila dos outros olhos em tais casos alguns preferem recitar uma oitava dos luzíadas outros adotam o recurso de assobiar a norma eu atenho-me ao gesto indicado é mais simples exige menos esforço três dias depois estava tudo explicado suponho que virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpa das lagrimas que derramara naquela triste ocasião e não me lembra se interiormente as atribui a dona plácida com efeito podia acontecer que dona plácida chorasse ao vê-la desapontada e por um fenômeno da visão as lagrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de virgília fosse como fosse tudo estava explicado mas não perdoado e menos ainda esquecido virgília dizia-me uma porção de cousas duras ameaçava-me com a separação enfim louvava o marido esse sim era um homem digno muito superior a mim delicado um primor de cortesia e afeição é o que ela dizia enquanto eu sentado com os braços fincados nos joelhos olhava pro chão onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé pobre mosca pobre formiga mas você não diz nada nada perguntou virgília parando diante de mim que hei de dizer já expliquei tudo você teme em zangar-se que hei de dizer sabe o que me parece parece-me que você está enfastiada que se aborrece que quer acabar justamente foi dali por o chapéu com a mão tremula raivosa adeus dona plácida bradou ela pra dentro depois foi até a porta correu o fecho ia sair agarrei-a pela cintura está bom está bom disse-lhe virgília ainda forcejou por sair eu retive-a pedi-lhe que ficasse que esquecesse ela afastou-se da porta e foi cair no canapé sentei-me ao pé dela disse-lhe muitas cousas meigas outras humildes outras graciosas não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos é matéria controversa lembro-me sim que na agitação caiu um brinco de virgília que eu inclinei-me a apanhá-lo e que a mosca de a pouco trepou ao brinco levando sempre a formiga no pé então eu com a delicadeza nativa de um homem do nosso século pus na palma da mão aquele casal de mortificados calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta saturno e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino se conclus daí que eu era um bárbaro enganas-te porque eu pedi um grampo à virgília a fim de separar os dois insetos mas a mosca farejou minha intenção abriu as asas e foi-se embora pobre mosca pobre formiga e Deus viu que isto era bom como se diz na escritura capítulo 104 era ele restituiu o grampo à virgília que o repregou nos cabelos e preparou-se para sair era tarde tinham dado três horas tudo estava esquecido e perdoado dona plácida que espreitava a ocasião idônea para a saída fecha subitamente a janela e exclama virgem nossa senhora aí vem o marido de iaia o momento de terror foi curto mas completo virgília fez-se da cor das rendas do vestido correu até a porta da alcova dona plácida que fechara a rótula queria fechar também a porta de dentro eu dispus-me a esperar o lobo neves esse curto instante passou virgília tornou a si empurrou-me para a alcova disse a dona plácida que voltasse a janela a confidente obedeceu era ele dona plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo o senhor por aqui honrando a casa de sua velha entre e faça favor adivinhe quem está cá não tem que adivinhar não veio por outra coisa apareça iaia virgília que estava a um canto atirou seu marido eu espreitava-os pelo buraco da fechadura o lobo neves entrou lentamente pálido frio quieto sem explosão sem arrebatamento e circulou um olhar em volta da sala que é isto? exclamou virgília você por aqui? ia passando vi dona plácida janela e vim cumprimentá-la muito obrigada acudiu Esther e digam que as velhas não valem alguma coisa olhai gente iaia parece estar com ciúmes e acariciando-a muito este anjinho é que nunca se esqueceu da velha plácida coitadinha é mesmo a cara da mãe sente-se senhor doutor não me demoro você vai para casa? disse virgília vamos juntos vou dê cá o meu chapéu dona plácida está aqui dona plácida foi buscar um espelho abriu-o diante dela virgília punha o chapéu atava as fitas arranjava os cabelos falando ao marido que não respondia nada a nossa boa velha tagarelava demais era um modo de disfarçar as tremuras do corpo virgília dominado o primeiro instante tornara a posse de si mesma pronta disse ela adeus dona plácida não se esqueça de aparecer ouviu a outra prometeu que sim e abriu-lhes a porta capítulo 105 equivalência das janelas dona plácida fechou a porta e caiu numa cadeira eu deixei imediatamente a alcova e dei dois passos para sair à rua com fim de arrancar virgília o marido foi o que disse e em bem que o disse porque dona plácida deteve-me por um braço tempo houve em que eu cheguei a supor que não dissera aquilo senão para que ela me detivesse mas a simples reflexão basta para mostrar que depois dos dez minutos da alcova o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas que eu tive a satisfação de descobrir e formular no capítulo 51 era preciso arejar a consciência a alcova foi uma janela fechada eu abri outra com o gesto de sair e respirei fim da sessão 21 sessão 22 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público capítulo 106 jogo perigoso respirei e sentei-me dona plácida troava a sala com exclamações e lástimas eu ouvia sem lhe dizer coisa nenhuma refletia comigo se não era melhor ter fechado virgília na alcova e ficado na sala mas adverti logo que seria pior confirmaria a suspeita e chegaria o fogo a pólvora e uma cena de sangue foi muito melhor assim mas depois que ia acontecer em casa de virgília matá-la-ia o marido espancá-la-ia encerrá-la-ia expulsá-la-ia estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro como os pontinhos e virgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados iam e vinham com o seu aspecto seco e tragico e eu não podia agarrar um deles e dizer és tu tu e não outro de repente vejo um vulto negro era dona plácida que fora dentro enfiar a mantilha e vinha oferecer-se-me para ir a casa do lobo neves ponderei-lhe que era arriscado porque ele desconfiaria da visita tão próxima sossegue interrompeu ela eu saberei arranjar as coisas se ele estiver em casa não entro saiu eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis ao cabo parecia-me jogar um jogo perigoso e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer como um parceiro do UIST e então senti-me tomado de uma saudade do casamento de um desejo de canalizar a vida porque não meu coração tinha ainda que explorar não me sentia incapaz de um amor casto severo e puro na verdade as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida isto é, a exceção eu estava enfarado delas não sei até se me pungia algum remorso mal pensei naquilo deixei-me ir atraz da imaginação vi-me logo casado ao pé de uma mulher adorável tinte de um baby que dormia no regaço da ama todos nós no fundo de uma chacara sombria e verde a espiarmos através das arvores uma nesga do céu azul extremamente azul capítulo 107 bilhete não ouvi nada mas ele suspeita alguma coisa está muito sério e não fala agora saiu sorriu uma vez somente para enhoñô depois de ufitar muito tempo carrancudo não me tratou mal nem bem não sei o que vai acontecer Deus queira que isto passe muita cautela por hora muita cautela capítulo 108 que se não entende eis aí o drama eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare esse retalhinho de papel garatujado em partes machucado das mãos era um documento de análise que eu não farei neste capítulo nem no outro nem talvez em todo o resto do livro poderia eu tirar o leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza a perspicácia e o animo dessas poucas linhas traçadas a pressa e por trás delas a tempestade de outro cérebro a raiva dissimulada o desespero que se constrange e medita porque tem de resolver-se na lama ou no sangue ou nas lagrimas quanto a mim se vos disser que li o bilhete três ou quatro vezes naquele dia acreditai-o que é verdade se vos disser mais que o reli no dia seguinte antes e depois do almoço podeis crê-lo é a realidade pura mas se vos disser a comoção que tive duvidai um pouco da asserção e não a aceiteis sem provas nem então nem ainda agora cheguei a discernir o que experimentei era medo e não era medo era dó e não era dó era vaidade e não era vaidade enfim era amor sem amor isto é sem delirio e tudo isso dava uma combinação assais complexa e vaga uma coisa que não podereis entender como eu não entendi suponhamos que não disse nada capítulo 109 o filósofo sabido que reli a carta antes e depois do almoço sabido fica que almocei e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida um ovo uma fatia de pão uma xícara de chá não me esqueceu esta circunstância mínima no meio de tanta coisa importante obliterada escapou esse almoço a razão principal poderia ser justamente o meu desastre mas não foi a principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba cuja visita recebi naquele dia disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo e menos ainda praticá-lo que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida inclusive a mesa o espetáculo e os amores e que ao contrário a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo o qual era a expressão o qual era a expressão acabada da tolice humana veja São João continuou ele mantinha-se de gafanhotos no deserto em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga Deus me livre de contar a história do Quincas Borba que aliás ouvi toda naquela triste ocasião uma história longa, complicada, mas interessante e se não conto a história dispenso-me outro assim de descrever-lhe a figura aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público calo-me digo somente que se o principal característico do homem não são as feições mas o vestuário ele não era o Quincas Borba era um desembargador sem beca um general sem farda um negociante sem déficit notei-lhe a perfeição da sobrecasaca a alvura da camisa o asseio das botas a mesma voz Rolfem outrora parecia restituída a primitiva sonoridade quanto a gesticulação sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo não tinha já a desordem sujeitava-se a um certo método mas eu não quero descrevê-lo se falasse, por exemplo no botão de ouro que trazia ao peito e na qualidade do couro das botas iniciaria uma descrição que omito por brevidade contentem-se de saber que as botas eram de verniz saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena meu espírito permitam aqui uma comparação de criança meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca a narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada ele subia quando ia cair o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada e ele era de novo arremessado aos ares descia e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada igualmente rija e eficaz cuido que não nasci para situações complexas esse puxar e empuxar de coisas opostas desequilibrava-me tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba o Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles e contudo era instrutiva a narração do nosso filósofo admirava-lhe sobretudo o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício as lutas interiores as capitulações vagarosas o uso da lama olhe observou ele a primeira noite que passei na escada de São Francisco dormia inteira como se fosse a mais fina pluma por quê? porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau do quarto próprio ao corpo da guarda do corpo da guarda ao xadrez do xadrez à rua quis expor-me finalmente a filosofia eu pedi-lhe que não estou assas preocupado hoje não poderia atendê-lo venha depois estou sempre em casa o quincas borba sorriu de um modo malicioso talvez soubesse da minha aventura mas não acrescentou nada só me disse estas últimas palavras à porta venha para o humanitismo ele é o grande regaço dos espíritos o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade os gregos faziam-na sair de um poço que concepção mesquinha um poço mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela gregos sub gregos anti gregos toda a longa série dos homens tem-se debruçado sobre o poço para ver sair a verdade que não está lá gastaram cordas e caçambas alguns mais afoltos desceram ao fundo e trouxeram um sapo eu fui diretamente ao mar venha para o humanitismo capítulo 110 31 uma semana depois o lobo neves foi nomeado presidente de província agarrei-me a esperança da recusa se o decreto viesse outra vez datado de 13 trouxe porém a data de 31 e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica que profundas que são as molas da vida fim da sessão 22 sessão 23 de memórias póstumas de Brascubas de Machado de Assis esta gravação LibriVox está em domínio público capítulo 111 o muro não sendo meu costume de simular ou esconder nada contarei nesta página o caso do muro eles estavam prestes a embarcar entrando em casa de Dona Plácida vi um papelinho dobrado sobre a mesa era um bilhete de virgília dizia que me esperava a noite na chácara sem falta e concluia o muro é baixo do lado do beco fiz um gesto de desagrado a carta pareceu-me descomunalmente audaciosa mal pensada e até ridícula não era só convidar o escândalo era convidá-lo de parceria com a risota imaginei-me assaltar o muro embora baixo e do lado do beco e quando ia a galgá-lo via-me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda o muro é baixo e que tinha que fosse baixo naturalmente virgília não soube o que fez era possível que já estivesse arrependida olhei para o papel um pedaço de papel amarrotado mas inflexivel tive comissões de o rasgar em trinta mil pedaços e atirá-los ao vento como o último despojo da minha aventura mas recuei a tempo o amor próprio o vexame da fuga a idéia do medo não havia remédio se não ir diga-lhe que vou aonde? perguntou dona plácida onde ela disse que me espera não me disse nada neste papel dona plácida regalou os olhos mas esse papel achei-o hoje de manhã nesta sua gaveta e pensei que tive uma sensação esquisita reli o papel mirei-o remirei-o era na verdade um antigo bilhete de virgília recebido no começo dos nossos amores uma certa entrevista na chacra que me levou efetivamente a saltar o muro um muro baixo e discreto guardei o papel e tive uma sensação esquisita CAPÍTULO 112 A OPINIÃO mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios poucas horas depois encontrava-me eu com o Lobo Neves na rua do ouvidor e falávamos da presidência e da política ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilhargo e deixou-me depois de muitos cumprimentos lembra-me que estava retraindo mas de um retraimento que forcejava por dissimular pareceu-me então e peço perdão a crítica se esse meu juízo for temerário pareceu-me que ele tinha medo não medo de mim nem de si nem do código nem da consciência tinha medo da opinião supuz que esse tribunal anonymo e invisivel em que cada membro acusa e julga era o limite posto á vontade do Lobo Neves talvez que ele já não amasse a mulher e assim pode ser que o coração fosse estranho a indulgência dos seus últimos atos cuido e de novo insto pela boa vontade da crítica cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher como leitor se terá separado de muitas relações pessoais mas a opinião essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas que abriria minucioso inquérito acerca do caso que coligiria uma a uma todas as circunstâncias antecedências induções provas que as relataria na palestra das chácaras desocupadas essa terrível opinião tão curiosa das alcovas obstou a dispersão da família ao mesmo tempo tornou impossível o desforço que seria a divulgação ele não podia mostrar-se ressentido comigo sem igualmente buscar a separação conjugal e teve então de simular a mesma ignorância de outrora e por dedução iguaes sentimentos que lhe custasse creio naqueles dias principalmente viu de modo que devia custar-lhe muito mas o tempo e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade enfim que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras o filho crescendo buscaria satisfazer as ambições do pai seria o herdeiro de todos os seus afetos isso e a atividade externa e o prestígio público e a velhice depois a doença o declínio a morte um responso uma notícia biográfica e estava fechado o livro da vida sem nenhuma página de sangue capítulo 113 a solda a conclusão se ha alguma no capitulo anterior é que a opinião é uma boa solda das instituições domesticas não é impossivel que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro mas tambem não é impossivel que o deixe como está de um ou de outro modo é uma boa solda a opinião e tanto na ordem domestica como na politica alguns metafisicos bilhosos tem chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre mas é evidente que ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta bastava considerar os efeitos salutares da opinião para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens a saber do maior numero capítulo 114 fim de um dialogo sim é amanhã você vai a bordo está dolda é impossivel então adeus adeus não se esqueça de dona plácida vá vê-la algumas vezes coitada foi ontem despedir-se de nós chorou muito disse que não haveria mais é uma boa criatura não certamente se tivermos de escrever ela receberá as cartas agora até daqui a talvez dois anos qual ele diz que é só até fazer as eleições sim então até breve olha que estão olhando para nós quem ali do sofá separemo-nos custa-me muito mas é preciso adeus virgilia até breve adeus capítulo 115 o almoço não a vi partir mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer uma coisa mista alivo e saudade tudo misturado em iguais doses não se irrite o leitor com esta confissão eu bem sei que para titular-lhe os nervos da fantasia devia padecer um grande desespero derramar algumas lagrimas e não almoçar seria romanesco mas não seria biografico a realidade pura é que eu almocei como nos demais dias acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estomago com os acepipes de Mr. Proudhon velhos do meu tempo lembrai-vos desse mestre cozinheiro do hotel farou um sujeito que segundo dizia o dono da casa havia servido nos famosos verry e veffour de paris e mais nos palacios do conde molet e do duque de la rochefoucauld era insigne entrou no rio de janeiro com a polca a polca Mr. Proudhon o tivoli o baile dos estrangeiros o cassino eis algumas das melhores recordações daquele tempo mas sobretudo os acepipes do mestre eram deliciosos eram e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhar a nossa catastrofe jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios que requinte de temperos que tenrura de carnes que rebuscado de formas comia-se com a boca com os olhos com o nariz não guardei a conta desse dia do contrário é mui provável que a deixasse nestas páginas sei que foi cara raidor era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores eles lá iam marem fora no espaço e no tempo e eu ficava-me ali numa ponta de mesa com os meus quarenta e tantos anos tão vadios e tão vazios ficava-me para os não ver nunca mais porque ela poderia tornar e tornou mas o eflúvio da manhã quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde fim da sessão 23 sessão 24 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capitulo 116 filosofia das folhas velhas fiquei tão triste com o fim do ultimo capitulo que estava capaz de não escrever este descansar um pouco purgar o espirito da melancolia que o empacha e continuar depois mas não não quero perder tempo a partida de virgilia deu-me uma amostra da viuvez nos primeiros dias meti-me em casa a fisgar moscas como domiciano se não mente o suetônio mas a fisgar-las de um modo particular com os olhos fisgava-as uma a uma no fundo de uma sala grande estirado na rede com um livro aberto entre as mãos era tudo saudades ambições um pouco de tédio e muito devaneio solto meu tio conego morreu nesse intervalo item dous primos e eu não me dei por abalado levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco que digo como quem leva cartas ao correio selei as cartas meti-as na caixinha e deixei ao carteiro cuidado de as entregar em mão propria foi tambem por esse tempo que nasceu minha sobrinha venancia filha do cotrim morriam uns nasciam outros eu continuava as moscas outras vezes agitava-me ia as gavetas entornava as cartas antigas dos amigos dos parentes das namoradas até as de marcela e abria-as todas lia-as uma a uma e recompunha o pretérito leitor ignaro se não guardas as cartas da juventude não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas não gostarás o prazer de ver-te ao longe na penumbra com um chapéu de três bicos botas de sete léguas e longas barbas assírias a bailar ao som de uma gaita anacreontica guarda as tuas cartas da juventude ou se te não apraz o chapéu de três bicos empregarei a locução de um velho marujo familiar da casa do cotrim direi que se guardares as cartas da juventude acharás ocasião de cantar uma saudade parece que os nossos marujos dão este nome as cantigas de terra entoadas no alto mar como expressão poética é o que se pode exigir mais triste capítulo 117 o humanitismo duas forças porém além de uma terceira compeliam-me a tornar a vida agitada do costume sabina e o quincas borba minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de nhaloló de um modo verdadeiramente impetuoso quando dei por mim estava com a moça quase nos braços quanto ao quincas borba expôs-me enfim o humanitismo sistema de philosophia destinado a arruinar todos os demais sistemas humanitas dizia ele o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens conta três fases humanitas a estática anterior a toda a criação a expansiva começo das coisas a dispersiva aparecimento do homem e contará mais uma a contrativa absorção do homem e das coisas a expansão iniciando o universo sugeriu a humanitas o desejo de o gozar e daí a dispersão que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original como me não aparecesse assais clara esta exposição o quincas borba desenvolveu a de um modo profundo fazendo notar as grandes linhas do sistema explicou-me que por um lado o humanitismo ligava-se ao brahmanismo a saber na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política era no humanitismo a grande lei do valor pessoal assim descender do peito ou dos rins de humanitas isto é ser um forte não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz daí a necessidade de cultivar e temperar o musculo hércules ou heracles não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo neste ponto o quincas borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade se se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos nada disso acontecerá com o humanitismo nesta igreja nova não há aventuras fáceis nem quedas nem tristezas nem alegrias pueris o amor por exemplo é um sacerdócio a reprodução um ritual como a vida é o maior benefício do universo e não há mendigo que não prefira a miséria à morte o que é um delicioso influxo de humanitas segue-se que a transmissão da vida longe de ser uma ocasião de galanteio é a hora suprema da missa espiritual porquanto verdadeiramente há só uma desgraça é não nascer imagina por exemplo que eu não tinha nascido continuou o quincas borba é positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo comer esta batata ir ao teatro e para tudo dizer numa só palavra viver nota que eu não faço do homem um simples veiculo de humanitas não ele é ao mesmo tempo veiculo cocheiro e passageiro ele é o proprio humanitas reduzido daí a necessidade de adorar-se a si proprio queres uma prova da superioridade do meu sistema contempla a inveja não há moralista grego ou turco cristão ou muçulmano que não troveje contra o sentimento da inveja o acordo é universal desde os campos da idumeia até o alto da tijuca ora bem abre mão dos velhos preconceitos esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja esse sentimento tão sutil e tão nobre sendo cada homem uma redução de humanitas é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem quaisquer que sejam as aparências contrárias assim por exemplo o algoz que executa o condenado pode excitar o vão clamor dos poetas mas substancialmente é humanitas que corrigem humanitas uma infração da lei de humanitas o mesmo direito indivíduo que estripa outro é uma manifestação da força de humanitas nada obsta e há exemplos que ele seja igualmente estripado se entendeste bem facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta e sendo a luta a grande função do gênero humano todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade daí vem que a inveja é uma virtude para que negá-lo eu estava estupefato a clareza da exposição a lógica dos princípios o rigor das consequências tudo isso parecia superiormente grande e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos enquanto digeria a filosofia nova o quincas borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo tinha uma asa de frango no prato e trincava-a com philosophica serenidade eu fiz-lhe ainda algumas objeções mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las para entender bem o meu sistema concluiu ele importa não esquecer nunca o princípio universal repartido e resumido em cada homem olha a guerra que parece uma calamidade é uma operação conveniente como se dissessemos o estalar dos dedos de humanitas a fome e ele chupava filosoficamente a asa do frango a fome é uma prova a que humanitas submete a própria víscera mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema senão este mesmo frango nutriu-se de milho que foi plantado por um africano suponhamos importado de angola nasceu esse africano cresceu foi vendido um navio trouxe um navio construido de madeira cortada no mato por dez ou doze homens levado por velas que oito ou dez homens teceram sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico assim este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e lutas executados com um único fim de dar mate ao meu appetite entre o queijo e o café demonstrou-me o quincas borba que o seu sentimento era a destruição da dor a dor segundo o humanitismo é uma pura illusão quando a criança é ameaçada por um pau antes mesmo de ter sido espancada fecha os olhos e treme essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana herdada e transmitida não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor mas é indispensável o resto é a natural evolução das coisas uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio humanitas não tem mais do que remontar o pensamento a substância original para obstar qualquer sensação dolorosa a evolução porém é tão profunda que mal se lhe podem assignar alguns milhares de annos o quincas borba leu-me daí a dias a sua grande obra eram quatro volumes manuscritos de 100 páginas cada um com letra miúda e citações latinas o último volume compunha-se de um tratado político fundado no humanitismo era talvez a parte mais enfadonha do sistema posto que concebida com um formidável rigor de lógica reorganizada a sociedade pelo método dele nem por isso ficavam eliminadas a guerra a insurreição o simples murro a facada anônima a miséria a fome as doenças mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento porque não passariam de movimentos externos da substância interior destinados a não influir sobre o homem senão como simples quebra da monotonia universal claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana mas ainda quando tais flagelos o que era radicalmente falso correspondessem no futuro a concepção acanhada de antigos tempos nem por isso ficava destruído o sistema e por dois motivos primeiro porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta cada individuo deveria achar a maior delicia do mundo em sacrificar-se ao principio de que descende segundo porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra inventada unicamente para ser o recreio dele como as estrelas as brisas as tamaras e o ruibargo pangloss dizia-me ele ao fechar o livro não era tão tolo como pintou voltaire capítulo 118 a terceira força a terceira força veja a primeira linha do capítulo passado a terceira força que me chamava o bulício era a impaciência de luzir e sobretudo a incapacidade de viver só a multidão atraia-me o aplauso namorava-me a gala o tumulto o rufo eram outros tantos objectos de sedução se a idéia do emplasto me tenha parecido nesse tempo quem sabe não teria morrido logo e estaria celebre mas o emplasto não veio veio o desejo de agitar-me em alguma cousa com alguma cousa e por alguma cousa e assim por diante capitulo cento e dezenove parêntesis haverá uma critica tão perversa que possa attribuir a minha opinião sobre la brouillère à inveja das suas maximas eu aparo desde já esse golpe transcrevendo algumas das que compus por aquele tempo e rasguei logo depois por não me parecerem dignas do prelo filas num período em que a flor amarela do capítulo 25 tornara a abrir eram bocejos de enfado e se não vejam suporta-se com paciência a cólica do próximo matamos o tempo o tempo nos enterra um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem crê em ti mas nem sempre duvides dos outros não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau esta reflexão é de um joalheiro não te irrites se te pagarem mal um beneficio antes cair das nuvens que de um terceiro andar capitulo cento e vinte compelle entrare não senhor agora quer você queira quer não ha de casar disse-me sabina que belo futuro um solteirão sem filhos sem filhos eis o dardo secreto a idéia de ter filhos deu-me um sobressalto percorreu-me outra vez o fluido mysterioso sim cumpria ser pai a vida celibata podia ter certas vantagens proprias mas seriam tenues e compradas a troco da solidão sem filhos não impossível dispus-me a aceitar tudo ainda mesmo a aliança do damasceno sem filhos como já então depositasse grande confiança no quincas borba fui ter com elle e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade o filhosofo ouviu-me com alvoroço declarou-me que humanitas se agitava em meu seio animou-me ao casamento ponderou que eram mais alguns convivas que batiam a porta etc com pelle entrare como dizia jesus e não me deixou sem provar que o apologo evangélico não era mais do que um prenúncio do humanitismo erradamente interpretado pelos padres fim da sessão vinte e quatro sessão vinte e cinco de memórias póstumas de bras cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo cento e vinte e um morro abaixo no fim de três meses ia tudo a maravilha o fluido sabina os olhos da moça os desejos do pai eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio a lembrança de virgilia aparecia de quando em quando a porta e com ela um diabo negro que me metia a cara um espelho no qual eu vi ao longe virgilia desfeita em lagrimas mas outro diabo vinha cor de rosa com outro espelho em que se refletia a figura de nhanoló terna luminosa angélica não falo dos anos eu não os sentia acrescentarei até que os deitara fora certo domingo em que fui à missa na capela do livramento como damasceno morava nos cajueiros eu acompanhava-o muitas vezes à missa o morro estava ainda nu de habitações salvo o velho palacete do alto onde era a capela pois um domingo ao descer com nhanoló pelo braço não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui dois anos ali quatro logo adiante cinco de maneira que quando cheguei abaixo estava com vinte anos apenas tão lépidos como eles tinham sido agora se querem saber em que circunstancias se deu o fenômeno basta lhes ler este capitulo até o fim vinhamos da missa ela o pai e eu no meio do morro achamos um grupo de homens o damasceno que vinha ao pé de nós percebeu o que era e adiantou-se alvoroçado nós fomos atrás dele e vimos isto homens de todas as idades tamanhos e cores uns em mangas de camisa outros de jaqueta outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas atitudes diversas uns de cócoras outros com as mãos apoiadas nos joelhos estes sentados em pedras aqueles encostados ao muro e todos com os olhos fixos no centro e as almas debruçadas das pupilas que é? perguntou minha loló fiz-lhe sinal que se calasse abri sutilmente caminho e todos me foram cedendo espaço sem que positivamente ninguém me visse o centro tinha lhes atado os olhos era uma briga de galos vi os dois contendores dois galos de esporão agudo olho de fogo e bico afiado ambos agitavam as cristas em sangue o peito de um e de outro estava desplumado e rubro invadia-os o cansaço mas lutavam ainda assim olhos fitos nos olhos bico abaixo bico acima golpe deste golpe daquele vibrantes e raivosos o damasceno não sabia mais de nada o espectáculo eliminou para elle todo o universo em vão lhe disse que era tempo de descer elle não respondia não ouvia concentrara-se no duello a briga de galos era uma de suas paixões foi n'essa occasião quem a loló me puxou brandamente pelo braço dizendo que nos fossemos embora aceitei o conselho e vim com ella por ali abaixo já disse que o morro era então deshabitado disse-lhes também que vinhamos da missa e não lhes tendo dito que chovia era claro que fazia bom tempo um sol delicioso e forte tão forte que eu abri logo o guarda sol segurei-o pelo centro do cabo e inclinei-o por modo que ajuntei uma pagina á filosofia do quincas borba humanitas osculou humanitas foi assim que os annos me vieram caindo pelo morro abaixo ao seu pé detivemo-nos alguns minutos á espera de damasceno ele veio dai a pouco rodeado dos apostadores a comentar com elles a briga um destes tesoureiro das apostas distribuía um velho maço de notas de dez tostões que os triunfadores recebiam duplamente alegres quanto aos galos vinham sobraçados pelo respectivo dono um deles trazia crista tão comida e ensanguentada que vi logo nele o vencido mas era engano o vencido era o outro que não trazia crista nenhuma ambos tinham o bico aberto respirando a custo os falfados os apostadores ao contrário vinham alegres sem embargo das fortes comoções da luta biografavam os contendores relembravam as proezas de ambos eu fui andando vexado em aloló vexadíssima capítulo 122 uma intenção muito fina o que vexava em aloló era o pai a facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais em aloló chegar a temer que tal sogro me parecesse indigno era notável a diferença que ella fazia de si mesma estudava-se e estudava-me a vida elegante e polida atraia a principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas em aloló observava imitava adivinhava ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da familia naquele dia porém a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente eu busquei então diverti-la do assunto dizendo-lhe muitas chances e motes de bom tom vão os esforços que não a alegravam mais era tão profundo o abatimento tão expressivo o desanimo que eu cheguei a atribuir a nhaloló a intenção positiva de separar no meu espirito a sua causa da causa do pai este sentimento pareceu-me de grande elevação era uma afinidade mais entre nós não há remédio disse eu comigo vou arrancar esta flor a este pantano capítulo 123 o verdadeiro cotrim não obstante os meus quarenta e tantos anos como eu amasse a harmonia da familia entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao cotrim ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negocio de parentes seus podiam supor-lhe algum interesse se acaso louvasse as raras prendas de nhaloló por isso calava-se mas estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão mas se ela o consultasse o seu conselho seria negativo não era levado por nenhum ódio apreciava as minhas boas qualidades não se fartava de as elogiar como era de justiça e pelo que respeita a nhaloló não chegaria jamais a negar que era noiva excelente mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo lavo inteiramente as mãos concluiu ele mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes isso é outro negocio acho que é indispensável casar principalmente tendo ambições políticas saiba que na política o celibato é uma rémora agora quanto a noiva não posso ter voto não quero não devo não é de minha honra parece-me que sabina foi além fazendo-lhe certas confidencias segundo me disse mas em todo caso ela não é tia carnal de nhaloló como eu olhe mas não não digo diga não não digo nada talvez pareça excessivo o escrúpulo do cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário do meu pai reconheço que era um modelo arguiam-no de avareza e cuido que tinham razão mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude e as virtudes devem ser como os orçamentos melhor é o saldo que o deficit como era muito seco de maneiras tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro único fato allegado n'estes particular era o de mandar com frequencia escravos ao calabouço donde elles desciam a escorrer sangue mas além de que elle só mandava os perversos e os fujões ocorre que tendo longamente contrabandeado em escravos habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria e não se pode honestamente atribuir a índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais a prova de que o cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando lhe morreu sara d'alli a alguns mezes prova irrefutável acho eu e não unica era tesoureiro de uma confraria e irmão de varias irmandades e até irmão remido de uma destas o que não se coadona muito com a reputação da avareza verdade é que o benefício não caíra no chão a irmandade de que ele fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo não era perfeito de certo tinha por exemplo o sestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava sestro repreensível ou não louvável concordo mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas quando públicas razão a que se não pode negar algum peso creio mesmo e nisto faço o seu maior elogio que ele não praticava de quando em quando esses benefícios senão com o fim de espertar a filantropia dos outros e se tal era o intuito força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non em suma poderia dever algumas atenções mas não devia um real a ninguém capítulo 124 vá de intermedio que ha entre a vida e a morte uma curta ponte não obstante se eu não compusesse este capitulo padeceria o leitor um forte abalo assaz danoso ao efeito do livro saltar de um retrato a um epitafio pode ser real e comum o leitor entretanto não se refugia no livro senão para escapar a vida não digo que este pensamento seja meu digo que há nele uma dose de verdade e que ao menos a forma é pitoresca e repito não é meu vá de intermedio e contemos a este proposito uma anedota foi no tempo da minha vida parlamentar éramos cinco falavamos de cousas e lousas e aconteceu tocar nos negocios do rio da prata então disse um o governo não deve esquecer que o dinheiro é o nervo da guerra ao que eu redargui que não que o nervo da guerra eram os bons soldados um dos ouvintes coçou o nariz outro consultou o relógio o terceiro tamborilou sobre o joelho o quarto deu algumas pernadas pela sala o quinto era eu mas continuando a falar ponderei que essa ideia inteiramente justa não era minha e sim de maquiaveli circunstância que levou o primeiro a não coçar o nariz o segundo a não consultar o relógio o terceiro a não tamborilar sobre o joelho e o quarto a não dar pernadas e todos me rodearam e me pediram que repetisse o dito e repeti e eles extasiavam-se e batiam com a cabeça aprovando saboreando decorando o que estimei porque fui sempre amador de ideias justas mas vamos ao epitáfio capítulo 125 epitáfio aqui jaz dona eulália da macena de brito morta aos 19 anos de idade orai por ela fim da sessão 25 sessão 26 de memórias póstumas de bras cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo 126 desconsolação o epitáfio diz tudo vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de nhaloló a morte o desespero da família o enterro ficam sabendo que morreu acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela não digo mais nada a não ser que a acompanhei até o último jazigo e me despedi triste mas sem lágrimas conclui que talvez não a amasse deveras vejam agora a que excessos pode levar uma inadvertência doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que matando a direita e a esquerda levou também uma jovem dama que tinha de ser minha mulher e não cheguei a entender a necessidade da epidemia e menos ainda daquela morte creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes o quincas borba porém explicou-me que as epidemias eram úteis à espécie embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos e fez-me notar que por mais horrendo que fosse o espetáculo havia uma vantagem de muito peso a sobrevivência do maior número chegou a perguntar-me se no meio do luto geral não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado as garras da peste mas esta pergunta era tão insensata que ficou sem resposta se não contei a morte não conto igualmente a missa do sétimo dia a tristeza do damasceno era profunda esse pobre homem parecia uma ruína quinze dias depois estive com ele continuava inconsolável e dizia que a dor grande com que deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens não me disse mais nada três semanas depois tornou-o ao assunto e então confessou-me que no meio do desastre irreparável quisera ter a consolação da presença dos amigos doze pessoas apenas e três quartas partes amigos do cotrim acompanharam a cova o cadáver de sua querida filha e ele fizera expedir oitenta convites ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente o damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste qual gemia ele desampararam-me o cotrim que estava presente vieram os que deveras se interessam por você e por nós os oitenta viriam por formalidade falariam da inércia do governo das panaceias dos boticários do preço das casas ou uns dos outros o damasceno ouviu calado abanou outra vez a cabeça e suspirou mas viessem capítulo cento e vinte e sete formalidade grande cousa grande cousa é haver recebido do céu uma partícula de sabedoria o dom de achar as relações das cousas a faculdade de as comparar e o talento de concluir eu tive essa distinção psíquica eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro de fato o homem vulgar que ouvisse a ultima palavra do damasceno não se lembraria dela quando tempos depois houvesse de olhar para uma gravura representando seis damas turcas pois eu lembrei-me eram seis damas de constantinopla modernas em trajos de rua com a cara tapada não tapada a outra maneira com um espesso pano que as cobrisse deveras mas com um véu tenuíssimo que simulava descobrir somente os olhos e na realidade descobria a cara inteira e eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana que assim esconde o rosto e cumpre o uso mas não o esconde e divulga beleza aparentemente nada há entre as damas turcas e o damasceno mas se tu és um espírito profundo e penetrante e duvido muito que me negues isso compreenderás que tanto num caso como noutro caso surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social amável formalidade tu és sim o bordão da vida o bálsamo dos corações a medianeira entre os homens o vínculo da terra e do céu tu enxugas as lágrimas de um pai tu captas a indulgência de um profeta e se a dor adormece e se a consciência se acomoda a quem se não a ti deverão esse imenso benefício a estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada a alma mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão a razão é que ao contrário de uma velha fórmula absurda não é a letra que mata a letra da vida o espírito é que é objeto de controvérsia de dúvida de interpretação e conseguintemente de luta e de morte vive tu amável formalidade para sossego do damasceno e glória de muhammed capítulo 128 na câmara e notai bem que eu via a gravura turca dous anos depois das palavras de damasceno e via na câmara dos deputados em meio de grande burburinho enquanto um deputado discutia um parecer da comissão de orçamento sendo eu também deputado para quem é lido este livro é excusado encarecer a minha satisfação e para os outros é igualmente inútil era deputado e via a gravura turca recostado na minha cadeira entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava a lapis nas costas de uma sobrecarta o perfil do orador o orador era o lobo neves a onda da vida trouxe-nos a mesma praia como duas botelhas de naufragos ele contendo o seu ressentimento eu devendo conter o meu remorso e emprego esta forma suspensiva dubitativa ou condicional para o fim de dizer que efetivamente não continha nada a não ser a ambição de ser ministro capítulo 129 sem remorsos não tinha remorsos se possuísse os aparelhos próprios incluía neste livro uma página de química porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão aquiles passeia a roda de tróia o cadáver do adversário e lady macbeth passeia a volta da sala sua mancha de sangue mas eu não tenho aparelhos químicos como não tinha remorsos tinha vontade de ser ministro de estado contudo se eis de acabar este capitulo direi que não quisera ser aquiles nem lady macbeth e que a ser alguma cousa antes aquiles antes passear ovante o cadáver do que a mancha ouvem-se no fim as súplicas de priamo e ganha-se uma bonita reputação militar e literária eu não ouvia as súplicas de priamo mas o discurso de lobo neves e não tinha remorsos capitulo 130 para intercalar no capitulo 129 a primeira vez que pude falar a virgilia depois da presidência foi num baile em 1855 trazia um soberbo vestido de gorgorão azul e ostentava as luzes o mesmo par de ombros de outro tempo não era a frescura da primeira idade ao contrário mas ainda estava formosa de uma formosura outonissa realçada pela noite lembra-me que falamos muito e lembra-me que não aludimos a cousa nenhuma do passado subentendia-se tudo um dito remoto vago ou então um olhar e mais cousa nenhuma pouco depois retirou-se eu fui vê-la descer as escadas e não sei por que fenomeno de ventriloquismo cerebral perdoem-me os philologos essa frase bárbara murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva magnifica convenho intercalar este capitulo entre a primeira oração e a segunda do capitulo 129 fim da sessão 26 sessão 27 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capitulo 131 de uma calúnia como eu acabava de dizer aquilo pelo processo ventríloco cerebral o que era simples opinião e não remorso senti que alguém me punha a mão no ombro voltei-me era um antigo companheiro oficial de marinha jovial um pouco despojado de maneiras ele sorriu maliciosamente e disse-me seu maganão recordações do passado hein viva o passado você naturalmente foi reintegrado no emprego salta pelintra disse eu ameaçando-o com o dedo confesso que este dialogo era uma indiscrição principalmente a ultima replica e com tanto maior prazer o confesso quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espirito humano em pontos de aventura amorosa achei homens que sorriam ou negavam a custo de um modo frio monossilábico etc ao passo que as parceiras não davam por si e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia a razão desta diferença é que a mulher salva a hipótese do capítulo 101 e outras entrega-se por amor ou seja o amor paixão de stanhall ou o puramente físico de algumas damas romanas por exemplo ou polinésias lapônias cafres e pode ser que outras raças civilizadas mas o homem fala do homem de uma sociedade culta e elegante o homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento além disso e refiro-me sempre aos casos defesos a mulher quando ama outro homem parece-lhe que mente a um dever e portanto tende a dissimular com arte maior tende a refinar a aleivosia ao passo que o homem sentido-se causa da infração e vencedor de outro homem fica legitimamente orgulhoso e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto essa meiga fatuidade que é a transpiração luminosa do mérito mas seja ou não verdadeira minha explicação basta me deixar escrito nesta página para uso dos séculos que a indescrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens em amor pelo menos elas são um verdadeiro sepulcro perdem-se muita vez por desastradas por inquietas por não saberem resistir aos gestos aos olhares e é por isso que uma grande dama e fino espírito a rainha de navarra empregou augures esta metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha a descobrir-se por força mais tarde ou mais cedo não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir capítulo 132 que não é sério citando o dito da rainha de navarra ocorre-me que entre o nosso povo quando uma pessoa vê outra pessoa arrofada costuma perguntar-lhe gentes quem matou seus cachorrinhos como se dissesse quem lhe levou os amores as aventuras secretas etc mas este capitulo não é sério capítulo 133 o principio de helvetius estávamos ao ponto era que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de virgilia e aqui emendo eu o principio de helvetius ou por outra explico-o o meu interesse era calar confirmar a suspeita de uma cousa antiga fora provocar algum odio suptado dar origem a um escandalo quando menos adquirir a reputação de indiscreto era esse o interesse e entendendo-se o principio de helvetius de um modo superficial isso é o que devia ter feito mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina antes daquele interesse de segurança havia outro o do desvanecimento que é mais intimo mais imediato o primeiro era reflexivo supunha um silogismo anterior o segundo era espontaneo instintivo vinha das entranhas do sujeito finalmente o primeiro tinha o efeito remoto o segundo próximo conclusão o principio de helvetius é verdadeiro no meu caso a diferença é que não era o interesse apparente mas o recondito capítulo 134 cinquenta anos não lhes disse ainda mas digo agora que quando virgília descia a escada e o oficial de marinha me tocava no ombro tinha eu cinquenta anos era portanto a minha vida que descia pela escada abaixo ou a melhor parte ao menos uma parte cheia de prazeres de agitações de sustos capiada de dissimulação e duplicidade mas enfim a melhor se devemos falar a linguagem usual se porém empregarmos outra mais sublime a melhor parte foi a restante como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas paginas deste livro cinquenta anos cinquenta anos não era preciso confessá-lo já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias naquela ocasião cessado o diálogo com o oficial de marinha que enfiou a capa e saiu confesso que fiquei um pouco triste voltei à sala lembrou-me dançar uma polca embriagar-me das luzes das flores dos cristais dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares e não me arrependo remossei mas meia hora depois quando me retirei do baile às quatro da manhã o que é que fui achar no fundo do carro? os meus cinquenta anos lá estavam eles os teimosos não tolhidos de frio nem reumaticos mas cochilando a sua fadiga um pouco cobiçosos de cama e de repouso então e vejam até que ponto pode ir à imaginação de um homem com sono então pareceu-me ouvir de um morcego encaraptado no tejadilho senhor brascubas a rejuvenescência estava na sala nos cristais nas luzes nas sedas enfim nos outros capítulo 135 oblivion e agora sinto que se alguma dama tem seguido estas paginas fecha o livro e não leia as restantes para ela extinguiu-se o interesse da minha vida que era o amor cinquenta anos não é ainda a invalidez mas já não é a frescura venham mais dez e eu entenderei o que o inglês dizia entenderei que cousa é não achar já quem se lembre de meus paes e de que modo me ha de encarar o proprio esquecimento vai em versaletes esse nome oblivion justo é que se deem todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno conviva da ultima hora mas certo sabe-o a dama que luziu na aurora do atual reinado e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o ministério paraná porque esta acha-se mais perto do triunfo e sente já que outras lhe tomaram o carro então se é digna de si mesma não teima em espertar a lembrança morta ou expirante não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem quando eram outros os que encetavam a marcha da vida de alma alegre e pé veloz tempora mutantor e ela compreenderá que este turbilhão é assim mesmo leva as folhas do mato e os farrapos do caminho sem exceção nem piedade e se tiver um pouco de philosophia não invejará mas lastimará as que lhe tomaram o carro porque também elas hão de ser apiadas pelo estribeiro oblivion espetáculo cujo fim é divertir o planeta saturno que anda muito aborrecido fim da sessão vinte e sete sessão vinte e oito de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação librivox está em dominio público capitulo cento e trinta e seis inutilidade mas ou muito me engano ou acabo de escrever um capitulo inútil capitulo cento e trinta e sete a barretina e daí não ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao quincas borba acrescentando que me sentia acabrunhado e mil outras cousas tristes mas esse philosopho com o elevado tino de que dispunha bradou-me que o ia escorregando na ladeira fatal da melancolia meu caro brascubas não te deixes vencer desses vapores que diacho é preciso ser homem ser forte lutar vencer brilhar influir dominar cinquenta annos é a idade da ciência e do governo animo brascubas não me sejas palerma o que tens tu com essa successão de ruina ruina ou de flor a flor trata de saborear a vida e fica sabendo que a pior philosophia é a dos choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das aguas o officio delas é não parar nunca acomoda-te com a lei e trata de aproveita-la vê-se nas menores cousas o que vale a autoridade de um grande filósofo as palavras do quincas borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava vamos lá, façamo-nos governo crelo-eis pósteros eu não havia intervindo até então nos grandes debates cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos e a pasta não vinha urgia apoderar-me da tribuna comecei devagar três dias depois discutindo-se o orçamento da justiça aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da guarda nacional não tinha vasto alcance o objeto da pergunta mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de estado e citei philopemem que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas que eram pequenos por outros maiores e bem assim as lanças que eram demasiado leves fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas paginas o tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo não só por serem deselegantes mas também por serem anti higiênicas nas paradas ao sol o excesso do calor produzido por elas podia ser fatal sendo certo que um dos preceitos de hipócrates era trazer a cabeça fresca parecia cruel obrigar um cidadão por simples consideração de uniforme a arriscar a saúde e a vida e consequentemente o futuro da família a câmara e o governo deviam lembrar-se que a guarda nacional era o anteparo da liberdade e da independência e que o cidadão chamado a um serviço gratuito frequente e penoso tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus decretando um uniforme leve e maneiro acrescia que a barretina por seu peso abatia a cabeça dos cidadãos e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder e concluí com esta ideia o chorão que inclina os seus galhos para a terra é árvore de cemitério a palmeira ereta e firme é árvore do deserto das praças e dos jardins varia foi a impressão deste discurso quanto à forma ao rapto eloquente à parte literária e filosófica a opinião foi só uma disseram-me todos que era completo e que de uma barretina ninguém ainda conseguira tirar tantas idéias mas a parte política foi considerada por muitos deplorável alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar enfim vieram dizer-me que outros me davam já em oposição entrando nesse número os oposicionistas da câmara que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança repeli energicamente tal interpretação que não era só errônea mas caluniosa à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos e que em todo caso eu transigiria na extensão do corte contentando-me com três quartos de polegado ou menos enfim dado mesmo que a minha idéia não fosse adotada bastava-me tê-la iniciado no parlamento o quincas borba porém não me fez restrição alguma não sou homem político disse-me ele ao jantar não sei se andaste bem ou mal sei que fizeste um excelente discurso então notou as partes mais salientes as belas imagens os argumentos fortes com esse comedimento de louvor que tão bem fica um grande filósofo depois tomou o assunto à sua conta e impugnou a barretina com tal força com tamanha lucidez que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo capítulo 138 a um crítico meu caro crítico algumas páginas atrás dizendo eu que tinha cinquenta anos acrescentei já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias talvez aches esta frase incompreensível sabendo-se o meu atual estado mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento o que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro a morte não envelhece quero dizer sim que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente vale-me deus é preciso explicar tudo capitulo 139 de como não fui ministro de estado capitulo 140 que explica o anterior ha cousas que melhor se dizem calando tal é a materia do capitulo anterior podem entendê-lo os ambiciosos malogrados se a paixão do poder é a mais forte de todas como alguns inculcam imaginem o desespero a dor o abatimento do dia em que perdi a cadeira da câmara dos deputados iam se minhas esperanças todas terminava a carreira politica e notem que o quincas borba por induções filosóficas que fez achou que a minha ambição não era a paixão verdadeira do poder mas um capricho um desejo de folgar na opinião dele este sentimento não sendo mais profundo que o outro amofina muito mais porque orça pelo amor que as mulheres têm as rendas e tolcados um cromwell ou um bonaparte acrescentava ele por isso mesmo que o esquema paixão do poder lá chegam a fina força ou pela escada da direita ou pela da esquerda não era assim o meu sentimento este não tendo em si a mesma força não tem a mesma certeza do resultado e daí a maior aflição o maior desencanto a maior tristeza o meu sentimento segundo o humanitismo vai para o diabo conter o humanitismo interrompiu estou farto de filosofias que me não levam a coisa nenhuma a dureza da interrupção tratando-se de tamanho filósofo equivalia a um desacato mas ele próprio desculpou a irritação que lhe falei trouxeram-nos café era uma hora da tarde estávamos na minha sala de estudo uma bela sala que dava para o fundo da chácara bons livros objetos da arte um voltaire entre eles um voltaire de bronze que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo com que me olhava o ladrão cadeiras excelentes fora o sol um grande sol que o quincas borba não sei se por chalassa ou poesia chamou um dos ministros da natureza corria um vento fresco o céu estava nitidamente azul de cada janela eram três pendia uma gaiola com pássaros que chilreavam as suas operas rusticas tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem e com quanto eu estivesse na minha sala olhando para a minha chácara sentado na minha cadeira ouvindo os meus pássaros ao pé dos meus livros alumiado pelo meu sol não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira que não era minha fim da sessão vinte e oito sessão vinte e nove de memórias póstumas de bras cubas de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público capítulo cento e quarenta e um os cães mas enfim que pretendes fazer agora perguntou-me o quincas borba indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas não sei vou meter-me na tijuca fugir aos homens estou envergonhado aborrecido tantos sonhos meu caro borba tantos sonhos eu não sou nada nada interrompeu-me o quincas borba com gestos de indignação para distrair-me convidou-me a sair saímos para os lados do engenho velho íamos a pé filosofando as coisas nunca me há de esquecer o benefício desse passeio que me restituiu o sossego e a força a palavra daquele grande homem era o cordial da sabedoria disse-me ele que eu não podia fugir ao combate se me fechavam a tribuna cumpria-me abrir um jornal chegou a usar uma expressão menos elevada mostrando assim que a língua filosófica podia uma ou outra vez retemperar-se no calão do povo fundo um jornal disse ele e desmancha toda esta igrejinha magnífica idéia vou fundar um jornal vou escachá-los vou lutar podes escachá-los ou não o essencial é que lutes vida é luta vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal daí a pouco demos com uma briga de canes fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor o quincas borba fez-me parar e observar os cães eram dois notou que ao pé deles estava um osso um tifo da guerra e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstancia de que o osso não tinha carne um simples osso nu os cães mordiam-se rosnavam com furor nos olhos o quincas borba meteu a bengala debaixo do braço encostou o queixo no castão e parecia em êxtases que belo que isto é dizia ele de quando em quando quis arrancar-me dali mas não pude ele estava arraigado ao chão e só continuou a andar quando a briga cessou inteiramente e um dos cães mordido e vencido foi levar a sua fome a outra parte notei que ficara sinceramente alegre posto contivesse a alegria segundo convinha um grande filosofo fez-me observar a beleza do espetáculo relembrou o objeto da luta concluiu que os cães tinham fome mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerais da filosofia nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espetáculo é mais grandioso as criaturas humanas a que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis luta que se complica muito porque entra em ação a inteligência do homem com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos etc capitulo 142 o pedido secreto quanta cousa num minuete como dizia o outro quanta cousa numa briga de cães mas eu não era um discípulo servil ou medroso que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada andando disse-lhe que tinha uma dúvida não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães ele respondeu-me com excepcional brandura disputai-a aos outros homens é mais lógico porque a condição dos contendores é a mesma e leva o osso o que for mais forte mas por que não será um espetáculo grandioso disputá-lo aos cães voluntariamente comem-se gafanhotos como o precursor ou coisa pior como o ezequiel logo o ruim é comível resta saber se é mais digno do homem disputá-lo por virtude de uma necessidade natural ou preferi-lo para obedecer a uma exaltação religiosa isto é modificável ao passo que a fome é eterna como a vida e como a morte estávamos á porta de casa deram-me uma carta dizendo que vinha de uma senhora entramos e o quincas borba com a descripção propria de um philosopho foi ler a lombada dos livros de um estante emquanto eu lia a carta que era de virgilia meu bom amigo dona plácida está muito mal peço-lhe o favor de fazer alguma cousa por ela mora no beco das escadinhas veja se alcança a metê-la na misericórdia sua amiga sincera signature não era a letra fina e correta de virgilia mas grossa e desigual o v da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabetica de maneira que se a carta parecesse era muito difícil attribuir-lhe a autoria virei e revirei o papel pobre dona plácida mas eu tinha lhe deixado os cinco contos da praia da gamboa e não podia compreender que... vais compreender disse o quincas borba tirando um livro da estante o quê perguntei espantado vais compreender que eu só te disse a verdade pascal é um dos meus avós espirituais e conquanto a minha filosofia valha mais que a dele não posso negar que era um grande homem ora que diz ele nesta página e chapéu na cabeça bengala sobraçada apontava o lugar com o dedo que diz ele diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo sabe que morre ao passo que o universo ignora o absolutamente vês logo o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome e é isto que torna grandiosa a luta como eu dizia sabe que morre é uma expressão profunda creio todavia que é mais profunda a minha expressão sabe que tem fome porquanto o fato da morte limita por assim dizer o entendimento humano a consciência da extinção dura um breve instante e acaba para nunca mais ao passo que a fome tem a vantagem de voltar de prolongar o estado consciente parece-me se não vai nisso alguma imodéstia que a formula de pascal é inferior a minha sem todavia deixar de ser um grande pensamento e pascal um grande homem capítulo 143 não vou enquanto ele restituia o livro a estante relia eu o bilhete ao jantar vendo que eu falava pouco mastigava sem acabar de engolir fitava o canto da sala a ponta da mesa um prato uma cadeira uma mosca invisível disse-me ele tens alguma coisa aposto que foi aquela carta foi realmente sentia-me aborrecido incomodado com o pedido de virgília tinha dado a dona plácida cinco contos de réis duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu nem tanto cinco contos e que fizera deles naturalmente botou-os fora comeu-os em grandes festas e agora toca para misericórdia e eu que a leve morre-se em qualquer parte a cresce que eu não sabia ou não me lembrava do tal beco das escadinhas mas pelo nome parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade tinha de lá ir chamar a atenção dos vizinhos bater a porta etc não vou capítulo 144 utilidade relativa mas a noite que é boa conselheira ponderou que a cortesia mandava obedecer aos desejos da minha antiga dama letras vencidas urge pagá-las disse-eu ao levantar-me depois do almoço fui á casa de dona plácida achei um molho de ossos envolto em mulangos estendido sobre um catre velho e nauseabundo dei-lhe algum dinheiro no dia seguinte fi-la transportar para misericórdia onde ella morreu uma semana depois minto amanheceu morta saiu da vidas escondidas tal qual entrara outra vez perguntei a mim mesmo como no capítulo 75 se era para isto que o sacristão da asséia doceira trouxeram dona plácida à luz um momento de simpatia especifica mas adverti logo que se não fosse dona plácida talvez os meus amores com virgilia tivessem sido interrompidos ou immediatamente quebrados em plena efervescência tal foi portanto a utilidade da vida de dona plácida utilidade relativa convenho mas que diacho há absoluto nesse mundo capítulo 145 simples repetição quanto aos cinco contos não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu ser namorado de dona plácida logrou espertar-lhe os sentidos ou a vaidade e casou com ela no fim de alguns meses inventou um negócio vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro não vale a pena é o caso dos cães do quincas borba simples repetição de um capítulo fim da sessão 29 sessão 30 de memórias póstumas de brascubas de machado de assis esta gravação libre vox está em dominio público capítulo 146 o programa urgia fundar o jornal redigi o programa que era uma aplicação politica do humanitismo somente como quincas borba não houvesse ainda publicado o livro que aperfeiçoava de ano em ano assentamos de lhe não fazer nenhuma referência o quincas borba exigiu apenas uma declaração autógrafa e reservada de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele ainda inédito era a fina flor dos programas prometia curar a sociedade destruir os abusos defender os sãos princípios de liberdade e conservação fazia um appello ao commercio e à lavoura citava guizot e l'entroulin e acabava com esta ameaça que o quincas borba achou mesquinha e local a nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derribar o atual ministério confesso que nas circunstancias politicas da occasião o programa pareceu-me uma obra prima a ameaça do fim que o quincas borba achou mesquinha demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo e ele mesmo o confessou depois porquanto o humanitismo não excluia nada as guerras de napoleão e uma contenda de cabras eram segundo a nossa doutrina a mesma sublimidade com a diferença que os soldados de napoleão sabiam que morriam cousa que apparentemente não acontece às cabras ora eu não fazia mais do que aplicar às circunstancias a nossa formula philosophica humanitas queria substituir humanitas para a consolação de humanitas tu és o meu discípulo amado o meu califa bradou quincas borba com uma nota de ternura que até então lhe não ouvira posso dizer com o grande muhammed nem que venham agora contra mim o sol e a lua não recuarei das minhas ideias crê meu caro bras cubas que esta é a verdade eterna anterior aos mundos posterior aos séculos capítulo 147 o desatino mandei logo para a imprensa uma notícia discreta dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista daí algumas semanas redigido pelo doutor bras cubas o quincas borba a quem lia notícia pegou da pena e acrescentou ao meu nome com uma fraternidade verdadeiramente humanistica esta phrase um dos mais gloriosos membros da passada camara no dia seguinte entra-me em casa o cotrim vinha um pouco transtornado mas dissimulava afetando o sossego e até a alegria vira a notícia do jornal e achou que devia como amigo e parente dissuadir-me de semelhante idéia era um erro um erro fatal mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil e de certa maneira trancar as portas do parlamento o ministerio não só lhe parecia excelente o que aliás podia não ser a minha opinião mas com certeza viveria muito e que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim sabia que alguns dos ministros me eram affeiçoados não era impossivel uma vaga e interrompi-o nesse ponto para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar e não podia recuar uma linha cheguei a propor-lhe a leitura do programa mas elle recusou energicamente dizendo que não queria ter a minima parte do meu desatino é um verdadeiro desatino repetiu elle pense ainda alguns dias e verá que é um desatino a mesma coisa disse sabina à noite no teatro deixou a filha no camarote com cotrim e trouxe-me ao corredor mano braz que é que você vai fazer perguntou minha frita que idéia é essa de provocar o governo sem necessidade quando podia expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira do parlamento que a minha idéia era derrubar o ministério por não me parecer adequada à situação e a certa fórmula filosófica afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês embora enérgica a violência não era especiaria do meu paladar sabina bateu com o leque na ponta dos dedos abanou a cabeça e tornou o assunto com um ar de súplica e ameaça alternadamente eu disse-lhe que não que não e que não desenganada lançou-me em rosto preferir os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos dela e do marido pois siga o que lhe parecer concluiu nós cumprimos a nossa obrigação deu-me as costas e voltou ao camarote capitulo 148 o problema insoluvel publiquei o jornal vinte e quatro horas depois apparecia em outros uma declaração do cotrim dizendo era substância que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a patria achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado o doutor bras cubas cujas idéias e procedimento politico inteiramente reprovava o atual ministério como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública não podia acabar de crer nos meus olhos esfreguei os uma e duas vezes e reli a declaração inoportuna insolita e enigmatica se elle nada tinha com os partidos que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa nem são obrigados a fazê-las realmente era um mistério a intrusão do cotrim neste negócio não menos que a sua agressão pessoal nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas não me lembrava nenhum dissentimento nenhuma sombra nada depois da reconciliação ao contrário as recordações eram de verdadeiros obsequios assim por exemplo sendo eu deputado pude obter-lhes uns fornecimentos para o arsenal de marinha fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade e dos quais me dizia algumas semanas antes que no fim de mais três annos podiam dar-lhe uns duzentos contos pois a lembrança de tamanho obsequio não teve força para obstar que elle viesse a publico enxovalhar o cunhado devia ser muy poderoso o motivo da declaração que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão confesso que era um problema insolúvel capitulo 149 teoria do beneficio tão insolúvel que o quincas borba não pôde dar com elle apesar de estudal-lo longamente e com boa vontade ora adeus concluiu nem todos os problemas valem cinco minutos de atenção quanto a censura de ingratidão quincas borba rejeitou-a inteiramente não como improvável mas como absurda por não obedecer as conclusões de uma boa philosophia humanistica não me podes negar um fato disse ele é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o beneficiado que é o benefício é um ato que faz cessar certa privação do beneficiado uma vez produzido o efeito essencial isto é uma vez cessada a privação torna o organismo ao estado anterior ao estado indiferente supõe que tens apertado em demasia o cos das calças para fazer cessar o incômodo desabotoas o cos respiras saboreias um instante de gozo o organismo torna a indiferença e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato não havendo nada que perdure é natural que a memória se esvaeça porque ela não é uma planta aérea precisa de chão a esperança de outros favores é certo conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro mas este fato aliás um dos mais sublimes que a philosophia pode achar em seu caminho explica-se pela memória da privação ou usando de outra formula pela privação continuada na memória que repercute a dor passada e aconselhe a precaução do remédio oportuno não digo que ainda sem esta circunstancia não aconteça algumas vezes persistir a memória do obsequio acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa mas são verdadeiras aberrações sem nenhum valor aos olhos de um filósofo mas repliquei eu se nenhuma razão há para que perdure a memória do obsequio no obsequiado menos há de haver em relação ao obsequiador quisera que me explicasses este ponto não se explica o que é de sua natureza evidente retorquei o quincas borba mas eu direi alguma coisa a mais a persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos primeiramente há o sentimento de uma boa ação e dedutivamente a consciência de que somos capazes de boas ações em segundo lugar recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura superioridade no estado e nos meios e esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis segundo as melhores opiniões ao organismo humano Erasmo que no seu elogio da Sandice escreveu algumas coisas boas chamou a atenção para a complacência com que dois burros se coçam um ao outro estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo mas direi o que ele não disse a saber que se um dos burros coçar melhor o outro esse há de ter nos olhos algum indício especial de satisfação porque é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho se não porque se acha bonita e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias a consciência é a mesma coisa remira-se a miúdo quando se acha bela nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê de onda não esqueças que sendo tudo uma simples irradiação de humanitas o benefício e seus efeitos são fenômenos perfeitamente admiráveis Capítulo 150 Rotação e Translação Há em cada empresa afeição ou idade um ciclo inteiro da vida humana O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora Coroou-me de verduras Restituiu-me a lepidez da mocidade Seis meses depois batia a hora da velhice e daí a duas semanas a da morte que foi clandestina como a de Dona Plácida No dia em que o jornal amanheceu morto respirei como um homem que vem de longo caminho De modo que se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas mais ou menos efêmeras como o corpo alimenta os seus parasitas creio não dizer uma coisa inteiramente absurda Mas para não arriscar essa figura menos nítida e adequada prefiro uma imagem astronômica O homem executa a roda do grande mistério um movimento duplo de rotação e translação Tem os seus dias desiguais como os de Júpiter e deles compõe o seu ano mais ou menos longo No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação Concluia o Lobo Neves o seu movimento de translação Morria com o pé na escada ministerial Correu ao menos durante algumas semanas que ele ia ser ministro E pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja Não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alivio e um ou dois minutos de prazer Prazer é muito, mas é verdade, juro aos seculos que é a pura verdade Fui ao enterro Na sala mortuária achei Virgília ao pé do féretro a soluçar Quando levantou a cabeça vi que chorava deveras Ao sair o enterro abraçou seu caixão aflita Vieram tirá-la e levá-la pra dentro Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras Eu fui ao cemitério e pra dizer tudo não tinha muita vontade de falar Levava uma pedra na garganta ou na consciência No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão no fundo da cova O baque surdo da cal deu-me um estremecimento Passageiro, é certo, mas desagradável E depois à tarde tinha o peso e a cor do chumbo O cemitério, as roupas pretas Fim da sessão 30 Sessão 31 de Memórias Póstumas de Brascubas de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público Capítulo 151 Filosofia dos Epitáfios Saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios E, aliás, gosto dos epitáfios Eles são, entre a gente e civilizada Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo Que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável Dos que levam os seus mortos à vala comum Parece-lhes que a podridão anônima Os alcança a eles mesmos Capítulo 152 A Moeda do Vespasiano Tinham ido todos Só o meu carro esperava pelo dono Acendi um charuto Afastei-me do cemitério Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro Nem dos ouvidos os soluços de Virgilia Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema Virgilia traira o marido com sinceridade E agora chorava-o com sinceridade Eis uma combinação difícil Que não pude fazer em todo o trajeto Em casa, porém Apiando-me do carro Suspeitei que a combinação era possível E até fácil Meiga natura A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano Não cheira a origem E tanto se colhe do mal como do bem A moral repreenderá, porventura A minha cúmplice É o que te não importa, implacável amiga Uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas Meiga Três vezes meiga natura Capítulo 153 O Alienista Começo a ficar patético E prefiro dormir Dormi Sonhei que era Nababo E acordei com a ideia de ser Nababo Eu gostava às vezes De imaginar esses contrastes de região Estado e credo Alguns dias antes Tinha pensado na hipótese De uma revolução social Religiosa e política Que transferisse o arcebispo de Cantuária A simples coletor de Petrópolis E fiz longos cálculos Para saber se o coletor Eliminaria o arcebispo Ou se o arcebispo Rejeitaria o coletor Ou que por são de arcebispo Pode jazer num coletor Ou que soma de coletor Pode combinar com um arcebispo Etc Questões insoluveis apparentemente Mas na realidade Perfeitamente soluveis Desde que se atenda Que pode haver num arcebispo Douse arcebispos O da Bula E o outro Está dito Vou ser nababo Era um simples gracejo Disse-o todavia ao Quincas Borba Que olhou para mim com certa cautela e pena Levando a sua bondade A comunicar-me que eu estava doudo Ri-me a principio Mas a nobre convicção do filosofo Incutiu-me certo medo A única objeção contra a palavra do Quincas Borba É que não me sentia doudo Mas não tendo geralmente os doudos Outro conceito de si mesmos Tal objeção ficava sem valor E vede-se a algum fundamento Na crença popular De que os filosofos São homens alheios Às cousas minimas No dia seguinte Mandou-me o Quincas Borba Um alienista Conhecia-o Fiquei aterrado Ele, porém Ouve-se Com a maior delicadeza E habilidade Despedindo-se tão alegremente Que me animou a perguntar-lhe Se deveras me não achava doudo Não Disse-lhe sorrindo Raros homens terão tanto juizo Como o senhor Então o Quincas Borba Enganou-se Redondamente E depois Ao contrário Se é amigo dele Peço-lhe que o distraia Que Justos céus Parece-lhe Um homem de tamanho espírito Um filosofo Não importa A loucura Entra em todas as casas Imaginem a minha afflição O alienista Vendo o effeito De suas palavras Reconheceu Que eu era amigo Do Quincas Borba E tratou De diminuir A gravidade Da advertência Observou Que podia não ser nada E acrescentou Até que um grãozinho De sandice Longe de fazer mal Dava certo pico A vida Como eu rejeitasse Com horror Essa opinião O alienista sorriu E disse-me uma cousa Tão extraordinária Tão extraordinária Que não merece Menos De um capitulo Capítulo 154 Os navios do Pireu Há de lembrar-se Disse-me o alienista Daquele famoso Maníaco Ateniense Que supunha Que todos os navios Entrados no Pireu Eram de sua propriedade Não passava Não passava de um pobretão Que talvez não tivesse Para dormir A cuba de Diógenes Mas a posse Imaginária Dos navios Valia Por todas As dracmas Da Hélade Ora bem Há em todos nós Um maníaco De Atenas E quem jurar Que não possuiu Alguma vez Mentalmente Dois ou três Patachos Pelo menos Pode crer Que jura falso Também o senhor? Perguntei-lhe Também eu Também eu Também o senhor E o seu criado Não menos Se é seu criado Esse homem Que ali está Sacudindo os tapetes A janela De fato Era um dos meus Criados Que batia os tapetes Enquanto nós Falávamos No jardim Ao lado O alienista Notou então Que eles Cancararam As janelas Todas Desde longo Tempo Que alçaram As cortinas Que devassaram O mais possível A sala Ricamente Alfaiada Para que a vissem De fora E concluiu Este seu criado Tem a mania Do ateniense Crê que os navios São dele Uma hora De ilusão Que lhe dá A maior felicidade Da terra Capítulo 155 Reflexão Cordial Se o alienista Tem razão Disse eu comigo Não haverá muito Que lastimar O Quincas Borba E uma questão De mais Ou de menos Contudo É justo Cuidar dele E evitar Que lhe entrem No cérebro Maníacos De outras paragens Fim da sessão 31 Sessão 32 De Memórias Póstumas De Brascubas De Machado De Assis Esta gravação LibriVox Está em domínio público Capítulo 156 Orgulho Tem servilidade O Quincas Borba Divergiu do alienista Em relação ao meu criado Pode-se Por imagem Disse ele Atribuir ao teu criado A mania de Ateniense Mas imagens Não são ideias Nem observações Tomadas à natureza O que o teu criado Tem é um sentimento Nobre E perfeitamente Regido Pelas leis Do humanitismo É o orgulho Da servilidade A intenção Dele É mostrar Que não é criado De qualquer Depois Chamou a minha Atenção Para os cocheiros De casa grande Mais impertigados Que o amam Para os criados De hotel Cuja solicitude Obedece As variações Sociais Da freguesia Etc E concluiu Que era tudo A expressão Daquele sentimento Delicado E nobre Prova cabal De que muitas vezes O homem Ainda Engraxar Botas É sublime Capítulo 157 Fase Brilhante Sublime És tu Bradei eu Lançando-lhe Os braços Ao pescoço Com efeito Era impossível Crer Que um homem Tão profundo Pudesse Chegar A demência E foi O que lhe disse Após o meu Abraço Denunciando-lhe A suspeita Do alienista Não posso Descrever A impressão Que lhe fez A denuncia Lembra-me Que ele Estremeceu E ficou Muito palido Foi por esse Tempo Que eu Me reconciliei Outra vez Com o cotrim Sem chegar A saber A causa Do dissentimento Reconciliação Oportuna Porque a solidão Pesava-me Como um remorso E a vida Era para mim A pior Das fadigas Que a fadiga Sem trabalho Pouco depois Fui convidado Por elle A filiar-me Numa ordem Terceira O que eu não Fiz Sem consultar Que em casborba Vai se queres Disse-me Este Mas temporariamente Eu trato De anexar A minha Philosophia Uma parte Dogmática E litúrgica O humanitismo Há de ser Também Uma religião Há do futuro A única Verdadeira O cristianismo É bom Para as mulheres E os mendigos E as outras Religiões Não valem Mais do que Essa Orçam Todas Pela mesma Vulgaridade Ou fraqueza O paraíso Cristão É um digno Emulo Do paraíso Mussulmano Enquanto A nirvana De Buda Não passa De uma Concepção De paralíticos Verás O que é A religião Humanistica A absorção Final A fase Contrativa É a reconstituição Da substância Não o seu Aniquilamento Etc Vai aonde Te chamam Não esqueças Porém Que és O meu Califa E veja Agora A minha Modestia Filiei-me Na ordem Terceira De Exerci Ali Alguns Cargos Foi essa A fase Mais Brilhante Da minha Vida Não Obstante Calo-me Não Digo Nada Não Conto Os meus Serviços O que Fiz Aos Pobres E Aos Enfermos Nem As Recompensas Que Recebi Nada Não Digo Absolutamente Nada Talvez A economia Social Pudesse Ganhar Alguma Coisa Se Eu Mostrasse Como Todo E Qualquer Premio Estranho Vale Pouco Ao Lado Do Premio Subjetivo Imediato Mas Seria Romper O Silencio Que Jurei Guardar Neste Ponto Demais Os Phenomenos Da Consciencia São De Difícil Analise Por Outro Lado Se Contasse Um Teria De Contar Todos Os Que A Eles Se Prendessem E Acabava Fazendo Um Capitulo De Psicologia Afirmo Somente Que Foi A Phase Mais Brilhante Da Minha Vida Os Quadros Eram Tristes Tinham A Monotonia Da Desgraça Que É Tão Aborrecida Como A Do Gozo E Talvez Pior Mas A A Alegria Que Se Dá A Alma Dos Doentes E Dos Pobres É Recompensa De Algum Valor E Não Me Digam Que É Negativa Por Só Recebe La O Obzequiado Não Eu Recebia De Um Modo Reflexo E Ainda Assim Grande Tão Grande Que Me Dava Excelente Ideia De Mim Mesmo Capitulo 158 Doze Encontros No Fim De Alguns Anos Três Ou Quatro Estava Enfarado Do Ofício E Deixei O Não Sem Um Donativo Importante Que Me Deu Direito Ao Retrato Na Sacristia Não Acabarei Porém O Capitulo Sem Dizer Que Vi Morrer No Hospital Da Ordem Adivinha Em Quem A Linda Marcela E Via Morrer No Mesmo Dia Em Que Visitando Um Curtiço Para Distribuir Esmolas Achei Agora Que Não São Capazes De Adivinhar Achei A Flor Da Moita Eugênia A Filha De Dona Eusébia E Do Vilaça Tão Coxa Como A Deixara E Ainda Mais Triste Esta Ao Reconhecer Me Ficou Pálida E Baixou Os Olhos Mas Foi Obra De Um Estante Ergueu Logo A Cabeça E Fitou Me Com Muita Dignidade Com Compreendi Que Não Receberia Esmolas Da Minha Algibeira E Estendi Lhe A Mão Como Faria A Esposa De Um Capitalista Cortejou Me E Fechou Se No Cubículo Nunca Mais A Vi Não Soube Nada Da Vida Dela Nem Se A Mãe Era Morta Nem Que Desastre A Trouxera A Tamanha Miséria Sei Que Continuava Coxa E Triste Foi Com Vespera E Onde A Vi Expirar Meia Hora Depois Feia Magra Decrepita Capitulo Cento e Cinquenta e Nove A Semidemencia Compreendi Que Estava Velho E Precisava De Uma Força Mas O Quincas Borba Partira Seis Meses Antes Para Minas Gerais E Levou Consigo A Melhor Das Philosophias Voltou Quatro Meses Depois E Entrou Me Em Casa Certa Manhã Quase No Estado Em Que Eu Vira No Passeio Público A Diferença É Que O Olhar Era Outro Vinha Demente Contou Me Que Para O Fim De Aperfeiço ar O Humanitismo Queimara O Manuscrito Todo E Ia Recomeça Lo A Parte Dogmatica Ficava Completa Embora Não Escrita Era A Verdadeira Religião Do Futuro Juras Por Humanitas Perguntou Me Sabes Que Sim A Voz Mal Podia Sair Me Do Peito E Aliás Não Tinha Descoberto Toda A Cruel Verdade O Quincas Borba Não Só Estava Louco Mas Sabia Que Estava Louco E Esse Resto De Consciência Como Uma Frouxa Lamparina No Meio Das Trevas Complicava Muito O Horror Da Situação Sabia O E Não Se Irritava Contra O Mal Ao Contrário Dizia Me Que Era Ainda Uma Prova De Humanitas Que Assim Brincava Consigo Mesmo Recitava Me Espirituais Chegou Até A Reproduzir Uma Dança Sacra Que Inventara Para As Cerimônias Do Humanitismo A Graça Lúgubre Com Que Ele Levantava E Sacudia As Pernas Era Singularmente Fantástica Outras Vezes Amuava Se A Um Canto Com Os Olhos Fitos No Ar Uns Olhos Em Que De Longe Em Longe Fulgurava Um Raio Persistente Da Razão Triste Como Uma Lagrima Morreu Pouco Tempo Depois Em Minha Casa Jurando E Repetindo Sempre Que A Dor Era Uma Ilusão E Que Pangloss O Caluniado Pangloss Não Era Tão Tolo Como Supôs Voltaire Capítulo 160 Das Negativas Entre A Morte Do Quincas Borba E A Minha Mediaram Os Sucessos Narrados Na Primeira Parte Do Livro O Principal Deles Foi A Invenção Do Implasto Brascubas Que Morreu Comigo Por Causa Da Molestia Que Apanhei Divino Implasto Tu Me Darias O Primeiro Lugar Entre Os Homens Acima Da Ciência E Da Riqueza Porque Eras A Genuina E Direta Inspiração Do Céu O Acaso Determinou O Contrário E Aí Vós Ficais Eternamente Hipocondríacos Este Ultimo Capitulo É Todo De Negativas Não Alcancei A Celebridade Do Implasto Não Fui Ministro Não Fui Califa Não Conheci O Casamento Verdade É Que Ao Lado Dessas Faltas Coube Me A Boa Fortuna De Não Comprar O Pão Com Suor Do Meu Rosto Mas Não Padecia A Morte De Dona Plácida Nem A Semidemência Do Quincas Borba Somadas Umas Coisas E Outras Qualquer Pessoa Imaginará Que Não Houve Míngua Nem Sobra E Conseguintemente Que Saí Quite Com A Vida E Imaginará Mal Porque Ao Chegar A Este Outro Lado Do Mistério Achei Me Com Um Pequeno Saldo Que É A Derradeira Negativa Deste Capítulo De Negativas Não Tive Filhos Não Transmiti A Nenhuma Criatura O Legado Da Nossa Miséria Fim Da Sessão 32 Fim De Memórias Póstumas De Brás Cubas De Machado De Assis Ul Í Obrigado.